Senhoras e senhores, boa tarde. Inicia-se neste momento o Seminário Proteção de Dados Pessoais e Ministério Público, garantindo direitos fundamentais na era digital. Compõe a mesa de abertura, a nossa mesa de honra desse seminário, o Conselheiro Nacional do Ministério Público e Presidente da Unidade Especial de Proteção de Dados Pessoais, Fernando da Silva Comim. O Corregedor Nacional do Ministério Público, Ângelo Fabiano Farias da Costa. E a Conselheira Nacional do Ministério Público, Cíntia Bruneta. A Promotora de Justiça do Estado de Goiás, encarregada do tratamento de dados pessoais do CNMP e Coordenadora de Capacitação da WebDAP, doutora Ana Paula Machado Franklin. O Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e Coordenador de Apoio Ativista Finalística da WebDAP, doutor João Santa Terra Júnior. O Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Coordenador do Controle de Sanções da WebDAP, Carlos Renato Teive. O Procurador do Trabalho e Coordenador de Inovação e Sistemas de Tecnologia da WebDAP, doutor José Fernando Ruiz Maturana. O Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Secretário Executivo da CEPRODAP, Rui Carlos Schaeffler. E a doutora Andréia Williamen, diretora do Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Santiago de Compostela. O professor e doutor e advogado Bruno Bioni. O Conselho Nacional do Ministério Público agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação das senhoras e dos senhores, membros do Ministério Público Brasileiro, integrantes do Poder Judiciário, presidentes e representantes de associações, advogados, servidores e das senhoras e dos senhores que acompanham esse seminário no canal do CNMP no YouTube. Este seminário visa promover o debate sobre a atuação do Ministério Público na defesa do direito fundamental à proteção de dados pessoais, em razão da publicação da resolução CNMP 281 de 2023, destacando os desafios e oportunidades na implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no nosso setor público. Para a abertura desse seminário, tem a palavra o conselheiro e presidente dessa comissão, Fernando da Silva Comim. Muito boa tarde a todas as senhoras e senhores. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes desse seminário. Gostaria de cumprimentar, em primeiro plano, o nosso Corregedor Nacional do Ministério Público, doutor Ângelo Fabiano Farias da Costa, que tem sido um grande parceiro da UEPDAP na consolidação de uma cultura de proteção de dados na atividade correcional do Ministério Público. O doutor Ângelo Fabiano tem incorporado valores da doutrina de proteção de dados às correições que realiza Brasil afora nas unidades do Ministério Público e isso representa um grande avanço para aquilo que nós temos nos esforçado em consolidar, que é essa política de proteção de dados dentro do Ministério Público. Então, eu gostaria de agradecê-lo como um grande líder do Ministério Público e como um grande líder que tem dado atenção a essa pauta tão importante de defesa dos direitos fundamentais. Quero cumprimentar também a doutora Cíntia Brunetta, conselheira, minha colega conselheira, minha amiga, que tem feito um trabalho absolutamente distinto aqui nesse conselho, nesse colegiado, como representante do Superior Tribunal de Justiça. Eu invejo a capacidade de trabalho da doutora Cíntia, já falei isso a ela, porque ela não se afastou da jurisdição e a gente sabe que os afazeres decorrentes da atividade jurisdicional são muitos e tem sido uma baliza importante, sobretudo para nós que somos da carreira e integramos o colegiado, recebermos as contribuições de alguém tão experiente e que traz um outro ponto de vista às discussões deste conselho. Agradeço a presença de Vossa Excelência aqui. Quero cumprimentar também os nossos palestrantes e agradecer a todos vocês que aceitaram gentilmente o convite para estarem aqui conosco, para a gente poder desfrutar dos conhecimentos de Vossas Excelências neste seminário que não tem outra função, senão a de possibilitar uma maior compreensão dos membros do Ministério Público, dos servidores, do que representa a Lei Geral de Proteção de Dados, o que representa essa nova diretriz constitucional a qual todos nós estamos submetidos. Então, eu gostaria de agradecer nominalmente a advogada, professora e doutora, doutora Laura Ferreira Mendes. Muito obrigado, senhora, que é um... Todos aqui são expoentes, mas doutora Laura tem se destacado muito na construção da dogmática de proteção de dados no nosso país e é uma honra para a gente tê-la aqui, professora. Muito obrigado. Quero agradecer também o professor Bruno Bioni, que é também uma liderança, um expoente nacional da academia na construção desse objetivo comum a todos nós. É uma alegria tê-lo aqui conosco, conhecê-lo pessoalmente, já tínhamos participado de algumas reuniões por videoconferência, mas ainda não tínhamos tido a oportunidade de nos conhecer. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor Bruno. Agradecer também o doutor Guilherme Magalhães Martins, integrante do Ministério Público do Rio de Janeiro, procurador de Justiça, por aceitar participar aqui do nosso seminário e aquela que tem nos acompanhado desde o nascedor da Resolução 281, a professora Andréa Willemann, que é diretora de Desenvolvimento Tecnológico, Cybersegurança e Proteção de Dados no Centro de Estudos de Segurança da Universidade de Santiago de Compostela. E que tem colaborado muito com o CNMP na consolidação da Resolução 281 da Política Nacional de Proteção de Dados dentro do nosso Ministério Público. Eu não posso deixar também aqui de fazer referência e os meus agradecimentos a cada um dos integrantes da Unidade Especial de Proteção de Dados, que foi constituída formalmente a partir da Resolução 281 e instituída na gestão do atual presidente Paulo Gonê no CNMP. Então, quero agradecer aqui o doutor Rui Carlos Cobbschiffler, a doutora Procurador de Justiça de Santa Catarina, doutora Ana Paula Machado Franklin, que é promotora de justiça e encarregada do tratamento de dados do CNMP. E agradecer especialmente a doutora Ana, porque foi ela que se empenhou na organização deste evento, na linha de frente, junto com todos os integrantes da UEPDAP, mas foi, sem dúvida alguma, a doutora Ana, aquela que esteve mais à frente da organização. Muito obrigado, doutora Ana. Doutor José Fernando Ruiz Maturana, Procurador do Trabalho e Coordenador de Inovação e Proteção de Dados Pessoais, do MP do Trabalho, doutor Carlos Renato Silvio Teive, que é promotor de justiça em Santa Catarina e também foi presidente do SEDAMP, é presidente do SEDAMP, desculpe. Gostaria também de cumprimentar o doutor João Santa Terra Júnior, que é promotor de justiça no Estado de São Paulo e coordenador da UEPDAP, membro auxiliar de duas comissões neste Conselho, e aquilo que eu disse em relação à doutora Cíntia se aplica também ao seu membro auxiliar, doutora Cíntia, porque o doutor João Santa Terra também, eu acho que o dia dele é igual ao seu, deve ter 27 horas, 28 horas, porque vocês conseguem realmente nos surpreender. E eu queria apenas uma rápida palavra aqui, já me encaminhando para o final. O Ministério Público brasileiro tem uma grande missão, porque como destinatário das normas just fundamentais de proteção de dados, ele também deve representar a defesa da sociedade em relação a esse tema. Então, o Ministério Público é um duplo destinatário dessas normas. uma como obrigado, ele se encontra obrigado perante as normas, destinatário de toda a normatividade que lhe impõe deveres justos fundamentais, e também uma como promotor desses direitos perante a sociedade. E nós temos acompanhado, eu quero aqui agradecer a cada uma das senhoras e dos senhores que se encontram presencialmente aqui, aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, e o Ministério Público tem promovido ações importantes nessa área. Eu quero destacar, doutora Laura e professor Bruno, a ação que foi promovida pelo nosso colega Marcelo de Tarso Zanelato, que se encontra aqui presente, doutor Marcelo, promotor de justiça lá de Santa Catarina, ajuizou uma ação civil pública contra a empresa Meta, por conta da atualização da política de dados da empresa, e abstraídas questões estruturais de resultado que decorrem de uma convergência de vários fatores estruturais. O fato é que essa ação, assim como outras ações, é só um exemplo que eu quero trazer aqui, nessa rápida troca de ideias, de tantas outras que têm proliferado o Brasil afora, têm nos permitido trazer essa matéria à pauta, a pauta da reflexão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a pauta de discussão e reflexão do Conselho Nacional, do CNJ, que também têm um grupo de trabalho instituído, uma comissão para essa finalidade, e eu acho que esse é o grande movimento que as instituições podem fazer neste momento para a consolidação de uma doutrina de proteção de dados. E o Ministério Público não tem se omitido, então eu cito essa iniciativa. Gostaria de dar as boas-vindas aqui ao conselheiro Paulo Passos, nosso colega. Nosso conselheiro Paulo Passos. Então, essa é a grande contribuição que o Ministério Público tem dado, e um dos objetivos deste seminário é justamente, neste momento, o Ministério Público Brasileiro está fazendo uma avaliação do nível de conformidade das suas unidades e ramos à LGPD, à Resolução 281. Então, é um momento de diagnóstico, um amplo diagnóstico, um diagnóstico importante, que vai nos mostrar onde nós nos encontramos num cenário de poderes e instituições em termos de maturidade e conformidade. Então, esse seminário, ao trazer especialistas nessa área, ele pretende possibilitar que, a partir de um amplo diagnóstico e das questões que forem trazidas aqui nessa ebulição de ideias, a doutora André também vai trazer o direito comparado àquilo que está acontecendo hoje na União Europeia, a professora Laura vai falar sobre a regulação da inteligência artificial e, obviamente, onde isso tangencia a proteção de dados pessoais, o professor Bruno vai falar também nessa relação de inteligência artificial com proteção de dados e nós temos aqui hoje em tramitação uma recomendação a respeito da utilização de inteligência artificial no Ministério Público Brasileiro. Então, é muito oportuna essa discussão. E, a partir daí, nós vamos poder estabelecer quais são as prioridades do Ministério Público Brasileiro a partir do nosso nível de maturidade e a partir daquilo que nós entendemos que seja prioritário na visão desses especialistas que nos brindam aqui com os seus saberes e pontos de vista. Então, eu agradeço imensamente, uma vez mais, a presença de todos. Agradeço por aceitarem o convite, os nossos convidados, professores convidados. Agradeço aos meus colegas de Conselho Nacional por prestigiar a abertura desse evento e desejo a todos um evento muito produtivo e que a gente possa, de fato, sair daqui com uma visão mais clara de qual é o nosso caminho, qual é o nosso destino e como a gente vai chegar lá. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Fernando. Com a palavra, o corredidor nacional, Ângelo Fabiano. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero muito rapidamente saudar o meu querido amigo conselheiro Fernando da Silva Comim, presidente da Comissão de Preservação da Autonomia e também presidente da Comissão de Infância, Juventude e Educação, que tem sido um parceiro incondicional da Corredidoria Nacional para que nós possamos nos somar os esforços da Comissão e da Corredidoria para que nós possamos, de fato, trazer a implementação de normas do próprio Conselho Nacional, de normas legais e a concretização de direitos fundamentais. Então, nós temos tido uma relação muito profícua de parceria, assim como as demais comissões também aqui representadas também pela conselheira Cíntia Brunetta, que é presidenta da Comissão de Defesa da Propriedade Administrativa e, como disse o conselheiro Comim, tem feito um belíssimo trabalho e tem se desdobrado para continuar como magistrada e aqui com várias iniciativas visando a questão da propriedade, da integridade dentro da administração pública, compliance, a criação também de um podcast e o nosso querido conselheiro, Paulo Passos, que também tem feito um trabalho de muito prestígio e eficiência à frente da Unidade Nacional de Capacitação. Então, muito rapidamente, saudar aqui o meu querido colega de Ministério Público de Trabalho, José Maturana, que é encarregado de dados do Ministério Público, em nome de quem eu saúdo os demais colegas aqui presentes. Fernando Comim tem seguido esse trabalho de implementação da proteção de dados pessoais, com essa criação, implantação da UEPDAP, um dado especial de defesa de dados pessoais, e defesa e proteção de dados pessoais. E, no âmbito da cogidoria, conselheiro Comim, nós temos buscado, por meio dos relatórios e em conversas com os procuradores gerais, que o Ministério Público, de fato, passe a ser um dos protagonistas, doutor André, no direito fundamental trazido pelo inciso 79 e esculpido na nossa Constituição, a partir da Emenda Constitucional 115, de 2022. Nós, quando assumimos o nosso mandato no primeiro bienio, acabei comandando também a CEPAMP, e lá o Rui acompanhou muito de perto isso, nós tínhamos uma luta muito grande para que nós aprovássemos aquela resolução, a proposta de resolução que regulamentava a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós, a partir do esforço aqui, conjunto de vários colegas, inclusive o doutor Paulo Passos, o doutor Antônio Adilho, e com a ajuda do Rui Schiff, João Santa Terra e tantos outros colegas, nós conseguimos aprovar essa resolução para que o Ministério Público Brasileiro passe a se preocupar com a proteção de dados pessoais, doutora Ana Franklin, internamente, em sua atividade em meio, ou seja, nos dados que são geridos, administrados pela própria instituição, e mais também ainda pela questão da atuação finalística, para que esse direito seja preservado e garantido e cada vez mais defendido. Por isso que nós estamos, nos nossos relatórios, recomendando aos procuradores gerais e às procuradoras gerais que criem unidades, promotorias especializadas na temática, com colegas capacitados. Afinal de contas, é uma matéria que demanda um certo nível, um certo não, um nível acentuado de capacitação, em razão das complexidades. É fundamental que os colegas possam trabalhar em promotorias especializadas só nessa matéria ou, eventualmente, com especialização, ainda que abranjam outras matérias. Então, essa é a nossa luta, como Corredor Nacional, nas nossas correções, para que nós possamos, de fato, fazer com que esse direito seja garantido e preservado pelo Ministério Público Brasileiro. Enfim, aderir e desejar sucesso a todos. O evento conta com excelentes palestrantes. Vejo aqui a regulamentação, os desafios que a inteligência artificial também impõe para todos nós com relação à questão de proteção de dados pessoais e para a utilização no serviço público como um todo. Não podemos deixar de tratar e regulamentar essa matéria. E desejar todo sucesso, conselheiro Comin, a esse evento, colocando a Corredoria Nacional à disposição também da CEPAM para que nós possamos nos somar a esse esforço para a proteção de dados e o papel do Ministério Público na defesa desse direito fundamental. Então, muito obrigado a todos e a todas. Senhoras e senhores, agradecemos as manifestações realizadas e, com a devida autorização, declaro encerrado essa mesa de abertura. Em instantes, daremos continuidade ao nosso evento. Senhoras e senhores, renovo o meu boa tarde mais uma vez, neste momento, para o primeiro painel, que terá o tema Regulação da Inteligência Artificial no Brasil. Convido a palestrante Laura Schertelmindes, que é advogada, professora e a mediadora será a doutora Ana Paula Machado Franklin. Doutora Ana Paula, a senhora tem a palavra. Excelentíssimos colegas, autoridades presentes e demais participantes. É com grande honra que damos início ao nosso evento Proteção de Dados Pessoais e Ministério Público, garantindo direitos fundamentais na era digital. Uma iniciativa que reforça o compromisso do Ministério Público e do CNMP na defesa dos direitos fundamentais em um mundo cada vez mais digitalizado. Nesse contexto, eu tenho a satisfação de apresentar a nossa palestrante de hoje, doutora Laura Schertelmindes, uma profissional de reconhecida competência e vasto conhecimento na área de proteção de dados pessoais. Apesar de dispensar apresentações, vou fazer aqui um pequeno currículo da doutora Laura, é advogada, professora da Universidade de Brasília e do Instituto Brasileiro de Ensino de Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Federal e diretora do Centro de Direito, Internet e Sociedade, CEDIS-IDP. Foi relatora da Comissão de Juristas do Senado Federal para a Regulação da Inteligência Artificial, doutora em Direito Privado pela Universidade de Humboldt, de Berlim, e pós-doutora pela Universidade Goethe, de Frankfurt. E tem se destacado pela sua atuação na defesa desse direito fundamental que hoje discutimos. Seus estudos e práticas têm contribuído de maneira significativa para o fortalecimento das políticas de proteção de dados e para a efetiva implementação da LGPD, sempre com uma perspectiva voltada para a proteção de direitos fundamentais. Tenho certeza que a fala de hoje trará valiosas reflexões e contribuições que serão essenciais para a nossa atuação na atividade finalística e também para a adequação das instituições à LGPD. Por favor, recebam com entusiasmo a doutora Laura Schertel Mendes. Obrigada. Obrigada, doutora Ana Paula. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite feito pelo CNMP e queria cumprimentar em nome da doutora Ana Paula Machado Franklin e todas as autoridades aqui presentes. Agradecer também ao doutor Fernando Comin também pelo convite e cumprimentar os meus colegas e amigos aqui, o professor Bruno Bione, com quem já tenho trabalhado tanto nesse sistema de proteção de dados como agora recentemente, de forma bastante intensa, nesse debate de regulação da IA. Cumprimentar também o querido Guilherme Martins. Nós já nos conhecemos desde a época que eu trabalhava também com defesa do consumidor, no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, doutor Guilherme. E onde eu diria que esse tema, pelo menos na minha vida acadêmica e profissional, foi onde tudo começou. Foi quando, com o professor Danilo Doneda, saudoso professor Danilo Doneda, nós trabalhamos em um anteprojeto de proteção de dados que depois de muitos anos de tramitação se tornou a Lei Geral de Proteção de Dados e também com quem já, assim como com muitos outros colegas, nós trabalhamos, pensamos em um direito fundamental à proteção de dados que hoje, como já colocado aqui nessa mesa de abertura, hoje está expresso na nossa Constituição Federal. Então, acho que talvez a primeira fala que eu queria, e a primeira mensagem que eu queria passar nesse tema é a de que é um tema em constante mutação, quando a gente fala de direitos fundamentais na era digital, que é o tema deste seminário. E, doutora Ana Paula, eu queria, então, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a senhora também pela realização, pela organização deste evento. É muito importante que o CNMP, que o Ministério Público possa refletir sobre como garantir esses direitos fundamentais na era digital, exatamente porque esses temas têm essa capacidade de mudança tão rápida, ela também exige que nós, que as nossas instituições também possam mudar rapidamente. E, em especial, quando pensamos no Ministério Público com essa dupla função, seja como aquele que vai usar, muitas vezes, sistemas de inteligência artificial no seu dia a dia e, portanto, precisará também se ater ao direito fundamental à proteção de dados e a tantos outros, mas, talvez, em especial, na sua importante função e competência constitucional, como aquele que é o guardião da ordem jurídica, dos direitos difusos, da defesa mesmo do regime democrático, e parece que não poderia ser um lugar mais interessante, mais importante de debatermos os desafios da inteligência artificial e, em especial, também, de como garantir os direitos fundamentais e, em especial, o direito fundamental à proteção de dados. Então, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação de PowerPoint e o meu tema, que é exatamente a gente compreender como que a inteligência artificial, ela, na verdade, é muito mais... Ela pode ser, sim, uma ferramenta importante para o Ministério Público nas suas competências e nas suas atribuições, como eu já tinha comentado há pouco. Mas eu queria até citar aqui o professor Urs Gasser, professor alemão que, recentemente, participou de uma audiência pública que eu tive a possibilidade de organizar junto com o conselheiro Bandeira no CNJ, e lá estávamos discutindo exatamente uma resolução do uso e do desenvolvimento da inteligência artificial para o judiciário. E o professor Urs Gasser, nessa audiência pública em que debatimos uma proposta de resolução, fez o seguinte comentário, que a AI é muito mais do que uma ferramenta. Ela pode ser uma ferramenta, sim, mas a transformação que ela está gerando e pode gerar no mundo jurídico como um todo, e aí, seja para o Ministério Público, seja para o judiciário, e seja também para os próprios advogados, ela precisa ser encarada muito mais, não apenas como uma ferramenta, e sim como esse elemento transformador. E eu acho que esse é um ponto de partida importante que mostra a necessidade aqui também, seja na unidade especial de proteção de dados, seja no Ministério Público como um todo, me parece que vai ser importante que a gente possa refletir, capacitar, capacitar, e aqui acho que a doutora Ana Paula, mais uma vez, parabenizando aqui pela iniciativa, exatamente para que a gente possa compreender os efeitos de curto, médio e longo prazo dessas tecnologias nas atividades. Porque, claramente, há esse potencial de transformação e nós precisamos estar atentos, então, a esses efeitos. E com isso, então, eu queria já começar aqui a minha apresentação. Talvez o primeiro ponto de reflexão seja a gente pensar, bom, quando falamos de inteligência artificial, a gente está falando de uma ficção científica, de algo que vai acontecer no futuro ou de algo que já permeia a nossa realidade. E, claramente, a gente está falando de algo que não apenas vai acontecer no futuro, pensando apenas em robôs ou naquela linha de ficção científica, de que os robôs poderão assumir e dominar a humanidade, mas, na verdade, a gente está falando de mecanismos e de ferramentas que já permeiam o nosso dia a dia. Aqui eu trouxe apenas alguns exemplos, mas, quando a gente pensa nos serviços de streaming que nós acessamos todos os dias, é a IA que vai nos ajudar a escolher, quando a gente tem ferramentas de recomendação, de filmes, de séries. Já é a inteligência artificial que está nos acompanhando nesses processos. Todos esses serviços de, por exemplo, motorista por aplicativo, também são mediados pela inteligência artificial. Talvez o mais antigo, e acho que todos que também trabalham com defesa do consumidor, certamente conhecem, que é a discussão de credit score, que também foi se tornando cada vez mais complexo, acho que, se chegar num score de crédito, numa avaliação daquele consumidor. E é interessante, porque, talvez só para mencionar uma questão do score de crédito, aqui eu acho que mostra como a IA pode transformar e traz desafios muito mais complexos, de fato, muito mais sofisticados, e que vão exigir também uma abordagem mais sofisticada. Acho que todos aqui vão se lembrar que a gente falava muito de negativação do consumidor. Então, o consumidor não pagava uma conta, era notificado e poderia ser inscrito num cadastro negativo de crédito. E aqui é interessante, porque a gente percebe que, até mesmo para o consumidor, era mais ou menos compreensível que ele não pagava uma conta, ele deveria ser informado sobre isso, essa foi uma dos avanços do CDC, e ele acabava sendo negativado e, com isso, ele sabia que, bom, se eu não paguei essa conta, eu posso ter, lá na frente, um meu crédito negado, acho que muitos, talvez, já tenham vivido isso, perceberam isso com parentes, colegas, amigos, ou eu vou ter um crédito mais caro na frente. Por quê? Porque eu não paguei aquela conta. Então, é algo, a gente tinha um elemento de causalidade que, de certa forma, também trazia um elemento, talvez, de expectativa do consumidor em relação àquele serviço e, mais do que isso, um sentimento de justiça. Se a gente for pensar hoje que seria possível extrair a capacidade de pagamento de um consumidor ou a capacidade dele de se endividar, ou mesmo a probabilidade dele ser inadimplente a partir do time que ele torce, por exemplo, será que isso seria justo e razoável? Porque eu consigo fazer essa correlação. Poderia dizer que aquele que torce para o... Vamos para não... Talvez para falar de todos os times aqui, mas para o Corinthians, para o Flamengo, para o Vasco, para o Palmeiras, poderia dizer, bom, ele tem essa capacidade diferente de pagamento. Aí a gente percebe que, nesse sentido, talvez a gente já comece a perceber que os desafios são muito diferentes, da gente pensar, bom, eu estou negativado, eu vou ter um crédito mais caro. Mas o que tem a ver o time para o qual eu torço com a minha capacidade de pagamento? Ou mais, eu poderia dizer que, bom, o meu comportamento nas redes sociais, e eu já estudo sobre isso, o meu comportamento nas redes sociais também diz se eu tenho uma maior ou uma menor capacidade de pagamento ou de inadimplência. E tudo isso mostra como, de novo, tem um elemento para nós desse mundo jurídico, de novo, um elemento de justiça ou da injustiça dessas decisões. Da mesma forma, e se a gente for pensar aqui em relação a toda a atividade do Ministério Público, a gente também pode perceber que é possível se extrair, e aqui eu já posso, até que eu já começar, talvez, a passar aqui um pouco em alguns exemplos que eu trouxe, mas a gente pode, aqui eu trouxe um exemplo recente, mas que mostra como os algoritmos têm, sim, auxiliado as forças de investigação, as autoridades policiais e também, por que não, o Ministério Público. E, nesse caso aqui, na Espanha, um algoritmo, ele era utilizado como uma, digamos, como um auxílio da polícia para saber qual que era a chance daquela, especialmente daquela pessoa, daquele homem, de cometer novamente uma violência doméstica. E aqui foi um caso trágico em que o algoritmo entendeu que o marido não, depois de preencher toda uma série de perguntas, até trouxe aqui algumas, acho que está um pouquinho pequeno, mas algumas perguntas, como, por exemplo, se foi usada uma arma na primeira agressão, há problemas financeiros, o agressor demonstrou comportamento controlador, uma série de perguntas razoavelmente triviais que acabam levando a um determinado, de novo, também determinado score e levaram a polícia à conclusão de que esse marido não incorreria novamente numa agressão. E, infelizmente, o que aconteceu foi ao contrário e a sua esposa, então, foi morta. Então, aqui acho que mostra como esses debates são complexos. É claro que acho que vale sempre a menção e a lembrança de que também as nossas decisões como seres humanos não são simples, a gente também não conhece muito bem qual é a tomada de decisão, mas a verdade é que acho que também isso é um ponto importante para falar. A verdade é que nós já temos as nossas instituições, as formas que nós tomamos as decisões, seja no Ministério Público, seja nas autoridades policiais, seja nos ministérios, Ministério da Justiça, por exemplo, seja no Judiciário, a verdade é que nós temos uma forma institucionalizada para tomar essa decisão, para corrigir essa decisão e muitas vezes quando o algoritmo, quando nós damos esse poder para o algoritmo, nós não temos esses mesmos mecanismos ainda sociais ou institucionais, digamos, construídos ou consolidados. Acho que é nesse sentido que é importante a gente pensar. Não é que uma decisão é mais correta do que a outra, mas a verdade é que quando nós estamos falando de decisões humanas, nós já temos todas as instituições que, de certa forma, a gente construiu e consolidou, elas são exatamente para que a gente possa lidar com essas decisões, com seus erros e com seus acertos. E muitas vezes quando atribuímos essa decisão a um algoritmo, ainda não temos ou não construímos esses mecanismos. E aqui eu trouxe mais um elemento interessante mostrando quando nós usamos a IA, ou um algoritmo aqui no caso, para casos que nem sempre a gente imaginaria que seria o ideal, como no caso do sistema da educação. Aqui é um caso interessante, citado inclusive pela professora Sandra Varta do Instituto de Oxford, do Instituto da Internet de Oxford, que é um caso que aconteceu na pandemia na Inglaterra, que, diante da impossibilidade de se realizarem os exames nacionais, se optou para que fosse atribuída uma nota para cada aluno, de acordo com o seu histórico escolar. E como só ia acontecer, acontece que o algoritmo, ele não só, como todo algoritmo, ele busca uma generalização, de certa forma, do passado, e não só do passado daquela pessoa, ele acaba generalizando também a partir das características daquela pessoa ou do seu entorno. E, nesse caso, o que aconteceu foi que os melhores alunos de escolas particulares e de elite tiraram notas mais elevadas, ou foi, o algoritmo atribuiu notas mais elevadas a esses alunos do que a alunos também de excelência e com alta performance, mas de escolas públicas ou periféricas, exatamente porque ele também levou em consideração o histórico dos outros alunos. E aí, é claro, essas notas foram corrigidas e esse aqui é um caso clássico de viés, um caso clássico em que, naturalmente, eu acho que esse é um ponto importante também quando a gente pensa no uso da IA e dos algoritmos nas instituições da nossa justiça. Naturalmente, os algoritmos, eles não são, e eu já vou chegar lá também numa outra citação, mas eles não são inteligentes como nós, eles não emulam a inteligência humana, ao contrário, eles nada mais são do que regras que nós mesmos ajudamos a formatar ou pode ser por meio de um machine learning, mas ele aprende com os exemplos que nós damos e os exemplos da nossa realidade, infelizmente, são muito desiguais da nossa realidade humana, da sociedade humana. Então, curiosamente, de uma forma bastante assertiva, a gente pode dizer que, na maioria das vezes, quando o algoritmo estiver funcionando de uma forma bastante correta, ele vai estar reproduzindo o passado corretamente. Aqui, também, de novo, citando a professora Sandra Varsa, quando ela cita o caso desse algoritmo da Ofqual, desse órgão do Reino Unido, ela diz, não é nem que ele foi construído de forma equivocada, ele, de fato, acabou, ele performou da forma que ele tinha sido construído para performar. Então, acho que é isso que é interessante, não é? Eles, os erros, os desafios, não vêm apenas quando eles, quando a gente tem um vício, aqui, de novo, fazendo, talvez, uma analogia com a defesa do consumidor, não é apenas, digamos, um vício na sua concepção, mas a verdade é que, muitas vezes, quando eles reproduzem o passado fielmente, isso, eles poderiam, então, digamos, supostamente estar performando, mas eles não vão atender às expectativas para as quais a gente, ou, nesse caso, para as quais nós os colocamos. Ou seja, acho que isso traz um elemento importante de reflexão, que é quando é que nós queremos usar a IA, para quando é que ela, de fato, vai ser, para quando ela, de fato, vai nos servir, para quais sistemas, para quais instituições, para quais ambientes, acho que essa é uma reflexão importante. Então, por isso, de novo, acho que a capacitação que está sendo, para qual está sendo dada a prioridade, aqui, acho que no CNMP, é um elemento muito importante, porque nós precisamos entender como esses sistemas funcionam, em que situações eles performam adequadamente e quais são os seus limites, quais são as suas limitações. Sem isso, nós não conseguiremos aplicá-los e usá-los da melhor forma possível. E aqui, claramente, é interessante quando a gente pensa nesse sistema educacional. Nós raramente queremos reproduzir o futuro, desculpa, reproduzir o passado. Nós normalmente queremos superar esse passado. Nós queremos que os alunos mostrem, não apenas, porque se fosse apenas para reproduzir o passado, para que serviria uma prova? Para que serviria uma avaliação? Nós já poderíamos classificar todas as pessoas, eventualmente, com base quase na sua classe ou quase na sua performance acadêmica dos pais. Então, claramente, quando o objetivo é superar as desigualdades, em grande medida, eu diria, seja aqui a competência do Ministério Público, do Judiciário, nós estamos querendo transformar a realidade, nós precisamos levar em conta e compreender que, muitas vezes, a IA, quando ela estiver funcionando muito bem, ela vai ser essa reprodução do passado. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente compreender também. E aqui, talvez, só para terminar mais alguns exemplos bastante rápidos, aqui também, nós sabemos que as forças policiais brasileiras utilizam reconhecimento facial para fins de segurança pública. Esse é um ponto importante, porque aqui a gente sabe que essas bases são treinadas muito mais com imagens de pessoas brancas e, portanto, a gente tem erros muito maiores quando nós estamos fazendo reconhecimento facial aqui de pessoas negras. Aqui também um caso interessante e dramático, o levantamento revela que 90% dos presos por monitoramento facial no Brasil são negros. Então, tudo mostrando como nós precisamos ter essa cautela e esse cuidado quando aplicamos a inteligência artificial no Estado, quando ela é feita, quando ela é aplicada pelo Estado. Aqui é um caso famoso também, aquele caso Compass, muitos já conhecem, quase todos os Estados americanos utilizam esse sistema para compreender o grau de periculosidade da pessoa que foi presa. E aqui, de novo, há vários estudos mostrando que há uma taxa de erro muito maior para os negros e essa própria pública fez vários estudos mostrando como pessoas brancas que tinham cometido crimes mais, digamos, com menos potencial, menor potencial ofensivo, muitas vezes, o maior, na verdade, estavam... Na verdade, a gente havia uma distinção de tratamento mostrando que as pessoas negras que tinham feito ou cometido um crime com menor potencial ofensivo, tinham sido avaliadas com um grau de periculosidade maior. Aqui também é interessante, mostra apenas que as perguntas, e aqui mais ou menos isso lembra, eu trouxe aqui o formulário só para a gente perceber que, embora nós pensemos, quando a gente vê um score, quando a gente vê uma avaliação, a nossa primeira tendência é pensar, bom, essa avaliação aqui ou esse resultado, ele é muito mais objetivo do que se estivéssemos fazendo uma análise aqui ou talvez quase uma reunião, pensando aqui entre promotores, entre procuradores, entre outras autoridades, e a verdade é que quando nós observamos com base como esses dados são coletados e as perguntas que são feitas, a gente percebe que há muito pouca objetividade em como esses resultados são produzidos, acho que isso que é interessante. Aqui você está algumas perguntas aqui, por exemplo, se na sua vizinhança, algumas perguntas mostrando como é que o Compass chega no seu resultado, na sua vizinhança, os seus amigos ou famílias já foram vítimas de crime, você já foi suspenso da escola, quantas vezes você se mudou nos últimos anos? Então, a gente percebe, bom, dependendo de como essas respostas foram coletadas ou que perguntas foram feitas, o resultado não é tão objetivo como a gente pensa. Então, acho que esse é um ponto de novo importante para a gente avaliar sempre e aqui acho que isso mostra como é importante também de compreendermos como esses sistemas são utilizados e acho que esse é um dos objetivos dessa proposta de resolução do CNJ é de compreender e de buscar sempre se ter toda uma espécie de rastreabilidade de como esses sistemas chegaram àquelas conclusões. A gente sabe que esses sistemas muitas vezes são considerados black boxes, mas nós podemos e precisamos incentivar a construção de sistemas, a adoção de sistemas, a compra de sistemas que são cada vez mais transparentes ou pelo menos que são passíveis de explicação. O famoso direito à explicabilidade que muitas vezes não significa que eu preciso quase descobrir a fórmula da Coca-Cola ou a fórmula do algoritmo como se diz mas que basta para que a gente conheça ou compreenda quais são os critérios principais que levaram àquela decisão. E eu acho que quando nós estamos falando de uso e de aplicação da IA por poderes, por órgãos públicos, é fundamental que nós estimulemos esse tipo de sistema que sejam pelo menos rastreáveis. Então, lembrando, e aqui eu acho que vale a pena citar um trabalho recente dos professores Acemoglu e também Johnson, que mostra que, na verdade, nós podemos, de certa forma, conformar e direcionar como a tecnologia pode ser desenvolvida. E aqui, mais uma vez, se nós, ao contratarmos, ao desenvolvermos, buscarmos sistemas que sejam mais explicáveis e que sejam rastreáveis, claramente, isso me parece que vai atender muito mais ao interesse público que todos nós, que o Ministério Público, que o Judiciário, que a competência, na verdade, do Ministério Público, do Judiciário, me parece que isso vai atender muito mais ao interesse público do que o contrário. Então, aqui para pensar um pouquinho bem na linha do tema desse seminário, quais são os valores, princípios e direitos que estão em jogo? E a partir daqueles exemplos que eu trouxe, fica claro que a gente está falando muitas vezes de vieses que acabam entrando nesses sistemas ou que acabam conformando os resultados desses sistemas, porque os dados que alimentaram esses sistemas são enviesados. Como a gente falou, se a gente alimenta o sistema com dados que são, que refletem uma dada discriminação, obviamente, o resultado também será discriminatório. Então, o princípio da não discriminação, a isonomia, a igualdade, acho que é um dos princípios fundamentais, o princípio da transparência está em jogo e, sem dúvida nenhuma, também a proteção de dados pessoais, que é esse direito fundamental tão recente já no direito brasileiro, mas acho que vale lembrar também, antes mesmo da sua inserção de forma expressa na Constituição Federal, por uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso, ele já havia sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, também num caso de certa forma de tratamento de dados pelo poder público, que foi o caso da coleta do IBGE. Então, eu acho que nós já estamos, nós já conseguimos no Brasil, me parece, estamos construindo lentamente, mas eu diria que sempre aprimorando o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento, as nossas normas e as nossas instituições para a proteção de dados pessoais, de forma que hoje ela está protegida, seja institucionalmente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja pelas unidades e pelos órgãos hoje, como aqui mesmo, pela unidade aqui do CNMP, seja pelo TSE, que também hoje já tem normas de proteção de dados, mas eu diria também constitucionalmente, a gente tem essa tutela constitucional bastante forte. E quando falamos de inteligência artificial, é importante lembrar que a proteção de dados também é um valor em jogo fundamental. Exatamente porque nós precisamos compreender se esses dados foram coletados e estão sendo tratados de forma legítima. E, em especial, quando a gente fala de IA generativa, a gente sabe que esse é um desafio tremendo. Por quê? Porque esses sistemas de IA generativa, eles precisam de uma quantidade tão gigante, tão gigantesca de dados, que, curiosamente, eu diria que é quase um paradoxo. Quando todos os senhores, certamente, senhores e senhores vão se lembrar, de um dos princípios fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados, que é exatamente o princípio da qualidade de dados. Eu preciso ter dados corretos, atuais, exatamente para que o uso e as decisões automatizadas, eventualmente, ou as decisões tomadas com base nesses dados, também sejam corretas. E, quando pensamos nessa quantidade enorme de dados que nós precisamos para alimentar esse sistema de água generativa, fica claro que é muito difícil você controlar a qualidade desses dados. É quase um paradoxo. Eu preciso de uma quantidade tão enorme, tão gigantesca, que, por definição, eles não vão ser, digamos, de qualidade, corretos ou necessariamente atuais. Então, apenas para mostrar como, de fato, essas novas tecnologias, elas trazem, sim, paradoxos também para o nosso dia a dia, eu diria em especial para o nosso dia a dia desse sistema jurídico. E, claro, a gente vai precisar compreender, de novo, as suas limitações para que a gente possa usar esse sistema de uma forma adequada e sempre em linha e garantindo os direitos fundamentais, que eu acho que é exatamente esse o objetivo deste seminário aqui. Então, aqui eu acho que já mostrando como já 41%, o estudo da IBM mostra, 41% das companhias no Brasil já estão usando, implementando, ativamente a inteligência artificial e isso, de novo, apenas mostra como nós, a IA já é uma realidade e por isso que nós precisamos, sim, nos debruçar sobre os seus impactos e como utilizá-la de uma forma adequada, de uma forma segura e de uma forma confiável. Aqui eu trouxe um artigo importante, também já bastante conhecido, que é sobre os perigos dos papagaios estatísticos. Um pouco naquela linha de que nós precisamos entender que os sistemas de IA não são inteligentes como os seres humanos e, muitas vezes, mesmo quando eles acertam, eles estão reproduzindo esse passado e, às vezes, atuam como esses papagaios. Então, a gente é importante estatísticos, né? Então, é importante a gente perceber, em primeiro lugar, que essa reprodução do passado, ela muitas vezes acontece e isso acontece, muitas vezes, a despeito daquilo que a gente quer fazer, que é, muitas vezes, transformar a nossa realidade. acho que esse é um ponto importante. E acho que outro ponto essencial é lembrar que, quando a gente está falando de modelos estatísticos, né? Como nessa forma irônica um pouco dos papagaios, mas é que os resultados desses sistemas, eles são meras probabilidades. Então, de novo, na melhor das hipóteses, nós teremos uma probabilidade talvez relevante, né? Um resultado estatístico relevante, mas que, de forma alguma, significa que aquilo vai acontecer com certeza, né? Então, isso também é importante para a gente entender que, de novo, essa objetividade, ela é um mito, né? Desses sistemas. Quando a gente fala, olha, essa pessoa vai reincidir. Não, essa é uma probabilidade desse sistema, né? Ou, que nem naquele caso, o marido dessa pessoa não irá cometer nenhum tipo de ato lá, né? Da violência doméstica novamente. De novo, isso é uma probabilidade, né? Então, mais uma vez, na linha de que precisamos compreender qual que é a performance, o que eles, de fato, entregam e o que eles não entregam, né? E aqui eu gosto bastante também de um, talvez, o maior exemplo, né? Dessas limitações é um texto da professora Kate Crawford. Eu recomendo bastante esse livro, um livro recente, chamado O Atlas da Inteligência Artificial. E, nesse Atlas, ela já começa dizendo, olha, é importante a gente entender que a IA não é nem artificial, nem inteligente, como a gente compreende, né? E por que ela não é artificial? Porque também, quando, o que precisa para que um sistema de IA funcione adequadamente? Nós precisamos de muitos recursos, nós precisamos de recursos naturais, né? Acho que as senhoras e senhores devem ter visto, tem saído muitos artigos mostrando a quantidade de água que nós precisamos para treinar esses sistemas, a energia elétrica, né? Então, de novo, eu preciso de recursos naturais, recursos humanos, em toda a etapa do ciclo de vida da IA, né? Eu preciso de muitos dados e de um sistema computacional muito poderoso. Ou seja, de novo, a gente não está falando de um sistema artificial, ao contrário, é um sistema que está, que se materializa em todos os recursos materiais, naturais e humanos, e que, de novo, mostra também que, para que eles funcionem adequadamente, nós precisaremos desses recursos. Então, não é em um passe de mágica que nós teremos resultados adequados, de novo, para um sistema judicial. Ao contrário, a gente precisa compreender que, para que a gente tenha sistemas adequados, seguros e confiáveis, nós teremos que atender a todos esses pressupostos. E aí, eu acho que, de novo, isso é importante, porque quando a gente coloca, talvez, uma pesquisa no chat GPT, aquele resultado, ele parece mais artificial e mais imediato do que ele, de fato, é. Mas os pressupostos são gigantes, para que nós tenhamos sistemas seguros e adequados. E eu acho que isso também é importante quando nós estamos pensando aqui no uso, e o uso adequado e seguro por órgãos públicos. Aqui, apenas para, aqui é uma tabela do professor Filipe Hacker, com coautores, mostrando aqui que a gente sempre tem, a gente fala de IA, acho que a gente tem, talvez, dois grandes grupos, a gente pode falar desses modelos de IA generativa, que hoje se amparam nesses modelos fundacionais e que produzem conteúdo, produzem texto, e que nós, agora, no Brasil, já estamos acostumados, mas tem pouco tempo que esses sistemas estão disponíveis para o público. E a gente tem outros sistemas, que são esses sistemas que tomam decisões, ou que, cujo resultado não é exatamente um conteúdo, como texto, som ou imagem, mas o resultado, muitas vezes, é uma previsão, uma probabilidade estatística. E eu acho que, também, quando a gente fala desses dois tipos de sistema, a verdade é que os pressupostos também são bastante distintos. Aqui, acho que eu vou passar um pouquinho desse conceito do professor Filipe Hacker, mas apenas para mostrar que, quando ele fala, de novo, de que também esses modelos de água generativa, eles são bastante avançados, que eles são concebidos para fazer previsões ou classificações, mas que, mais uma vez, há uma dependência muito grande para que a gente tenha essa segurança desses sistemas, de dados adequados que alimentam esses sistemas, de um modelo estatístico adequado no qual esses sistemas se baseiam, assim como também numa decisão ou num uso adequado por seres humanos para que a gente defina em que situações eles serão usados. E aqui, eu gosto bastante desse conceito do professor Barocas, também com coautores, é um texto que ele discute o aprendizado de máquina, machine learning e esse conceito de fairness, um conceito que a gente talvez pudesse escrever como justiça, e que ele diz, bom, isso nada mais é, esses sistemas de machine learning, eles nada mais são do que modelos que aprendem por meio de exemplos. E isso, de novo, também é interessante, ele diz, então, a gente depende de bons exemplos. E os senhores e senhoras podem imaginar como é difícil a gente conseguir bons exemplos na nossa realidade, tão imperfeita. E, portanto, ele diz, o que seriam bons exemplos? Eu preciso de uma base suficientemente grande, ela precisa ser representativa, ela precisa ser bem documentada, atualizada. E eu acho que isso, eu gosto bastante dessa citação, quando ele diz que uma decisão, um processo decisional baseado em evidências, ele é tão confiável quanto as evidências nas quais ele se baseia. E isso, de novo, mostra o desafio para que a gente tenha decisões corretas, confiáveis e justas, isso vai depender em grande medida de quais exemplos, ou com quais exemplos nós alimentamos essas máquinas. Eu gosto também bastante desse conceito, porque isso mostra, eu vou chegar em seguida, como a regulação da inteligência artificial, e aí eu vou falar aqui um pouquinho do projeto de lei no qual eu tive a honra e a possibilidade de trabalhar, junto com o querido professor Bruno Bione, mas eu diria que não só esse PL 2338, que eu vou apresentar aqui um pouco, vou fazer uma apresentação rápida dos seus fundamentos, mas a verdade é que qualquer regulação como essa que está sendo feita hoje no CNJ, ou eventualmente uma que venha a ser feita também pelo CNMP, eu posso imaginar que isso também pode acontecer em um futuro próximo, a verdade é que de certa forma esse ciclo de vida da IA vai ter que ser considerado em qualquer tipo de regulamentação. Como fazer com que tenhamos decisões adequadas e confiáveis? Certamente isso vai passar e isso vai começar por termos exemplos e por termos dados que alimentem esses sistemas também adequados e representativos. Então, aqui eu citando também a professora Kate Crawford mais uma vez no seu Atlas da IA, isso acho que mostra quando a gente fala das dimensões da aplicação da IA, acho que isso mostra como, de novo, a gente está falando muito além da tecnologia, é quase quando nós falamos de um efeito, será que quando a gente fala de IA a gente está falando só de tecnologia ou de um fenômeno tecnológico? E na verdade não, a gente está falando de um fenômeno social e a expressão técnica inclusive é um fenômeno sociotécnico, ele depende, essa interação do ser humano com a máquina é o que vai determinar quais são os resultados que nós teremos, se esses sistemas de fato serão confiáveis. E, portanto, aqui isso envolve muitas dimensões, muito além da tecnológica, embora também envolva a dimensão tecnológica e aqui tem uma dimensão que eu deixei de fora de propósito, porque muitas vezes quando a gente conversa com alguns alunos é sempre bom instigar, mas uma das dimensões que não consta aqui, mas é a dimensão ambiental, ou seja, quando a gente fala da aplicação da IA, a gente está falando de uma dimensão tecnológica, da capacidade computacional, mas a gente também está falando da dimensão dos dados, e não é à toa que hoje quem está à frente desses grandes desenvolvimentos, quando nós pensamos aqui na OpenAI, na sua parceria com a Microsoft, ou no próprio Google, na Meta, não é à toa que essas grandes plataformas são as que estão liderando esse processo, porque são elas também que detêm grande parte, ou quase todos os dados, hoje armazenados de uma forma inteligível, então, essa dimensão dos dados é muito relevante. A dimensão social, em que contexto social isso está sendo aplicado, esse sistema está sendo aplicado. A dimensão econômica, aqui acho que vale a pena de novo mencionar as plataformas, quando a gente pensa na capacidade econômica que você precisa ter para administrar, coletar essa quantidade de dados, administrar toda essa capacidade computacional, e a dimensão humana, que como a gente viu, está presente em todo o processo do ciclo de vida da IAR, embora nem sempre a gente veja essa importância das decisões humanas desde o momento daquelas perguntas que a gente comentou, que perguntas que eu vou fazer para identificar se essa pessoa vai reincidir ou não, essas decisões que a gente toma, que dados que eu vou coletar, que perguntas que eu vou fazer, em que modelo estatístico eu vou me basear, e em que contexto que eu vou usar a IAR. De novo, essa dimensão humana está sempre presente e nem sempre ela é tão visível. E aqui eu acho que é um outro ponto interessante para a gente pensar, em especial quando a gente está falando do sistema de justiça, pensado aqui em sentido amplo, é que essas decisões, como os senhores viram naquelas perguntas que eu trouxe nos exemplos, ela depende muitas vezes de uma série de decisões acerca de valores. Certo? Para que uma decisão seja tomada, uma decisão automatizada seja tomada, o ciclo de vida dessa inteligência artificial, nesse ciclo, a gente já tomou uma série de decisões e todas elas envolveram, de certa forma, valores. E, de novo, nem sempre isso está presente. E eu acho que esse ponto é importante porque, para que a gente compreenda se os princípios constitucionais, como é o tema deste seminário, se os princípios constitucionais estão sendo cumpridos, se eles estão sendo garantidos, a gente precisa entender se esse sistema que a gente construiu, comprou, desenvolveu ou está usando, se os seus valores, se eles estão adequados ou se eles são, digamos, se eles se adequam aos valores constitucionais. E é muito interessante se a gente pega essa constituição, essa clause constitution, é uma constituição de um dos concorrentes da OpenAI, que é a Antropic. Então, eles resolveram, por bem, dizer, olha, há uma série de decisões que a gente toma que são decisões que envolvem valores. Então, aqui nós estamos expondo os valores que nós seguimos para a confecção desse modelo. Isso é interessante porque, até onde eu sei, isso é a primeira, digamos, constituição de um sistema de ADESC, dessa empresa. Mas isso mostra que, de certa forma, talvez, no futuro próximo, talvez a gente precise conhecer de todas as empresas, em especial dessas que vão trabalhar com o sistema judiciário, com o Ministério Público, para que a gente possa compreender quais valores estão sendo seguidos. Até porque, somente assim, a gente vai conseguir compreender se eles atendem ou não, se eles estão adequados ou não aos valores da nossa Constituição. Então, eu acho isso muito interessante, é, de certa forma, uma provocação, acho que para todos nós do sistema jurídico, de certa forma, você pensar numa Constituição fora também do Estado, numa Constituição de um sistema de A. Mas isso só mostra que, na verdade, eles já tomam essas decisões com base nesses valores. E, de novo, na linha do que eu estava falando, de novo, essas decisões não são tão artificiais como a gente pensa, esses sistemas são muito menos artificiais do que a gente pensa e são muito menos objetivos. Ao contrário, se a gente está falando de valor, a gente está falando de um elemento altamente subjetivo. E aqui, eu acho que chegando no final dessa fala, eu queria mostrar um pouco que, talvez, por todos esses motivos aqui falados nessa breve exposição, é que hoje a gente tem uma tendência internacional bastante forte de regulação da inteligência artificial. aqui eu trouxe alguns exemplos, a gente tem a ordem executiva do presidente Joe Biden, ela é, talvez, um texto normativo bastante adequado à realidade americana, enorme, acho que tem as suas quase 100 páginas, 80 páginas, mas mostra que, de certa forma, é o executivo determinando que as suas agências e que outros órgãos públicos persigam e busquem a aplicação da IA de forma confiável nos seus respectivos setores. Então, é uma regulação setorial e, ao mesmo tempo, ela se fia bastante também na autorregulação, que a gente sabe que é, muitas vezes, um modelo regulatório adotado pelos Estados Unidos. Alguns professores, aqui eu vou tomar a liberdade de citar o professor Manteleiro, ele ousa dizer que, muitas vezes, é mais fácil você adotar ou se fiar em modelos de autorregulação se você é o governo americano e se as empresas americanas, quando você está regulando as empresas que estão no seu próprio solo, que tem como sede principal os Estados Unidos. Acho que é bem diferente, isso explica, em certa medida, por que a Europa e o Brasil e tantos outros países sentem uma necessidade maior de fazer uma regulação, porque nós não somos exatamente esses desenvolvedores, e é curioso que, nessa posição, o Brasil não está tão distante da Europa, nós não somos os desenvolvedores de ponta da inteligência artificial como China e Estados Unidos. E, portanto, temos ou nos sentimos na necessidade de regular melhor esses sistemas para que a gente possa adquirir esses sistemas ou, pelo menos, para que a gente possa ter a garantia de que estamos adquirindo sistemas que compram com as regras nacionais. Então, acho que esse também é um ponto bastante interessante. E, nesse sentido, o AI Act, da União Europeia, que foi aprovado agora neste ano, tem uma abordagem bem diferente da americana, ele é uma lei com cerca de 400 páginas, é uma regulação horizontal, se aplica a todos os setores, inclusive ao setor público, e tem uma perspectiva, eu diria, que a gente chama de uma modelagem baseada em riscos. E eu já vou chegar, em seguida, na nossa proposta, que é a proposta brasileira, hoje que está sendo discutida no Senado Federal, que é uma proposta que tem algumas semelhanças com o AI Act, mas que tem também bastante várias diferenças, que eu acho que é importante a gente ter isso em mente. E, agora, trazendo alguns documentos internacionais, tem as recomendações da Unesco para uma IA ética, são recomendações muito interessantes, inclusive, eu recomendo hoje, recomendo fortemente a leitura, a Unesco está bastante preocupada, não só com essas recomendações, mas na implementação, como é que cada Estado está implementando essas recomendações. E eu trouxe aqui também essa resolução da ONU, também aprovada esse ano, acho que tudo isso mostra como esse tema é atual, aprovada aqui em 11 de março deste ano, e aprovada de forma unânime, e foi, inclusive, uma resolução apresentada pelos Estados Unidos. E aqui também, o objetivo da resolução é exatamente buscar oportunidades para fomentar uma inteligência artificial confiável e segura, além de buscar um desenvolvimento sustentável desses sistemas. Então, acho que mostra como é uma tendência inevitável, internacional e nacional, de buscar essa regulação, não por outro motivo, mas por talvez um motivo muito simples, porque esses sistemas já estão entre nós, já o seu uso pelas entidades privadas e públicas já é uma realidade, mas, ao mesmo tempo, os desafios e os impactos não são triviais. E, portanto, me parece que a regulação é um caminho bastante, eu diria, inevitável. Eu até posso, talvez, fazer aqui um comentário, pensando aqui, já chegando nessa linha do tempo do Congresso, eu vou falar aqui um pouquinho dessa regulamentação, talvez o primeiro projeto de lei, não exatamente o primeiro, mas o primeiro, o projeto que mais avançou foi o projeto de lei 21-20, que foi proposto pelo deputado Eduardo Bismarck, e ele foi aprovado em 21 na Câmara dos Deputados. Então, hoje, esse é o projeto mais avançado em termos de tramitação legislativa, embora, é claro, se a gente for pensar, três anos é uma eternidade já nesse mundo. Então, é claro que o projeto de lei é um projeto bem mais reduzido, cerca de dez artigos, e ele não tinha, digamos, essa ambição, a gente nem sonhava com a IA generativa nessa época, então, pelo menos, não como um acesso público, e, portanto, é claro que ele é um projeto ainda mais reduzido, com um escopo e com uma ambição também bastante menor. E, quando esse projeto de lei chega no Senado Federal, já no final de 2021, há toda uma discussão, bom, mas será que o Senado, não seria interessante ter uma oportunidade de fazer uma discussão mais aprofundada sobre esse tema tão complexo e relevante? E foi nesse momento em que foi criada a Comissão de Juristas, essa Sejusbia, que a gente chama no Senado Federal em fevereiro de 2022, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O presidente dessa comissão foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e eu tive a honra de ser a relatora dessa comissão. Então, nós trabalhamos ao longo desse ano todo, de 2022, o professor Bruno Bione, a professora Ana Frazão, tivemos vários, o próprio professor Danilo Doneda, vários outros colegas, o professor Fabrício da Mota Alves, muitos colegas compuseram essa comissão, e no final do ano de 2022, nós apresentamos uma proposta para o presidente do Senado. E em maio de 2023, o presidente do Senado, então, apresenta essa proposta como um projeto de lei. E aí, nesse momento, ele adquire esse número, vira o PL 2338, que é exatamente o PL que hoje está em tramitação, e está sob a relatoria do senador Eduardo Gomes, nessa CETIA, que é a Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial. E tem uma versão, a versão mais recente, depois eu posso mandar para quem tiver interesse, mas ele está disponível na página da Comissão Temporária, foi apresentada pelo senador Eduardo Gomes, e a gente espera que seja votado depois das eleições, acho que com as eleições municipais, houve uma certa, natural, houve uma certa pausa nos trabalhos, mas há uma expectativa de que seja votado no fim do ano ainda este tema. E eu vou, nesses seis minutos que me restam, apresentar muito rapidamente o objetivo aqui desse, qual é a estratégia regulatória do projeto de lei. E aqui, acho que vale a pena mencionar, eu gosto muito dessa frase do professor Luciano Florigi, em um textinho, os textos dele são bem compridos, mas esse texto tem quatro páginas, e é o momento em que ele diz que é o fim de uma era, e é o fim de uma era da autorregulação. E talvez a forma mais correta de expressar é o fim de uma era exclusivamente baseada em autorregulação. Acho que essa é a forma mais, nesse momento em que a gente vivencia, especialmente quando a gente olha para a Europa, a aprovação do Digital Service Act, que é toda a regulação de serviços digitais pela União Europeia, e que aqui estava sendo discutida no PL 2630. Quando a gente vê a regulação da inteligência artificial sendo discutida em vários âmbitos, setoriais e de uma forma mais geral, quando a gente vê o DMA, também europeu, Digital Markets Act, pensando na perspectiva concorrencial, a gente percebe que, de fato, nos últimos 20 anos a gente se fiou muito numa estratégia de autorregulação exclusivamente. E talvez a forma mais correta de dizer é que a gente deixou as empresas regularem elas próprias de forma privada esse ambiente. O que se mostrou, talvez, no primeiro momento, a estratégia mais racional nos últimos anos e hoje claramente se mostra insuficiente. Então, eu acho interessante essa frase do professor Floridi, porque ela também expressa quase uma mudança de paradigma, uma mudança de visão. E aqui, hoje, quando a gente percebe uma resolução da ONU, quando a gente vê as recomendações da Unesco, fica claro que a gente não está falando apenas de um movimento europeu, porque poderia ser falado, olha, mas é de novo a Europa se excedendo na sua posição de regulação. E claramente não é isso. A gente vê que o mundo todo, nas suas diferentes esferas institucionais, está preocupado com essa temática. E eu vou fazer, então, talvez uma perspectiva bem rápida dessa estrutura do projeto de lei. É um projeto bastante robusto, por isso que, ao contrário, e acho que ele também é a expressão do seu tempo. Se ele foi agora... E acho que isso vale lembrar, a cada apresentação do relatório do senador Eduardo Gomes, com o amplo debate que ele tem feito, nas audiências públicas, na comissão temporária, foram inúmeras audiências públicas, e também por meio de uma consulta pública, a cada texto a gente tem modificações muito significativas, e eu vou tentar, nesses três minutos, falar um pouco dessas modificações. Mas o fato é que é um projeto de lei que a gente diz que tem duas estratégias regulatórias muito claras. Ela é uma modelagem baseada em riscos, e, portanto, isso significa que aqueles sistemas de alto risco merecem ser tratados de uma forma mais rígida, eles têm que estar submetidos a regras mais rígidas. É muito diferente de um sistema, como a gente falou, de credit scoring, um sistema, talvez, que vai ser utilizado pelo Estado para diferenciar, então, por exemplo, o risco, a periculosidade de uma pessoa que está presa, e é muito diferente de um sistema de spam, que também é um sistema de IA. Então, acho que isso é fundamental de qualquer estratégia regulatória de IA. Mas, isso não é suficiente, nós precisamos também de uma estratégia baseada, de uma modelagem baseada em direitos. E isso também, eu diria que a proposta do UPL 2338, ele traz de uma forma bastante inovadora, inclusive de uma forma diferente do AI Act, nós temos vários direitos previstos, e isso me parece que está bastante alinhado a vários outros marcos normativos brasileiros, sejam eles a Lei Geral de Proteção de Dados, o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet, todas essas nossas regulações, elas trazem direitos muito claramente, o que, inclusive, permite, é que eu acho que vale, é importante dizer isso, nesse espaço do Ministério Público, é exatamente porque nós temos a previsão de direitos, é que a gente consegue ter todo o amparo institucional do próprio Ministério Público e do Judiciário. Se nós temos um mecanismo, talvez uma norma muito tecnocrática e muito burocrática, é uma forma de você esvaziar o sistema de justiça e deixar apenas para agências reguladoras eventualmente regular essa temática. Então, eu acho que, nesse sentido, o Bruno vai se lembrar muito bem desses debates, mas a comissão, aqui presidida pelo ministro Cueva, em nenhum momento achava, talvez, adequado não ter ou não prever esses direitos exatamente por causa desse nosso arranjo institucional brasileiro, que é o único de defesa de direitos difusos, mas que é importante também, que é muito importante. Acho que já foi, inclusive, aqui falado também pela doutora Ana Paula e pelo doutor Fernando. Então, basicamente, a história do projeto de lei, a gente tem conceitos, nós temos os princípios que são muito parecidos com toda essa consolidação internacional, da Unesco, inclusive, então, o princípio da transparência, da segurança, da não discriminação. Então, temos direitos, temos uma categorização dos riscos, esse é um ponto importante, porque se é uma modelagem baseada em riscos, nós precisamos definir, o projeto, a lei, precisa ela própria já definir quais são os sistemas de alto risco. Então, uma parte muito importante do projeto de lei é essa categorização dos riscos. Dessa categorização dos riscos, segue uma estrutura de governança dos sistemas de A, por quê? Porque as medidas de governança são previstas de acordo com o grau de risco. Então, há medidas bem mais singelas e gerais para qualquer tipo de sistema de A. E as medidas muito mais, digamos, robustas e que demandam todo um maior aparato das próprias empresas são medidas que vão ser aplicadas apenas para aqueles sistemas considerados de alto risco. É importante lembrar que a responsabilidade civil, essa última versão do projeto de lei, ela optou por não estabelecer um regime específico de responsabilidade civil, mas sim estabelecer e remeter para o Código Civil e para o Código de Defesa do Consumidor as regras de responsabilidade civil que o nosso ordenamento já prevê. E eu acho que isso também foi um avanço importante do relatório do senador Eduardo Gomes, porque nós não precisamos, de fato, criar um novo regime, mas sim, basta que nós possamos conectar esses regimes já existentes com todo esse novo arcabouço que está sendo construído. E, por fim, eu acho que essa talvez seja também um aprimoramento mais relevante do projeto, é que se nós temos uma regulação robusta baseada em direitos e baseada em riscos, nós precisamos de uma supervisão e de uma fiscalização. E, nesse caso, acho que vale lembrar que essas últimas versões do relatório do senador Eduardo Gomes, todas elas trazem um sistema híbrido de supervisão. acho que eu vou chegar aqui já nesse último, quando a gente fala aqui de um sistema de supervisão híbrido, que é basicamente um sistema nacional de regulação e governança de inteligência artificial. No projeto, isso está sendo chamado de CIA, acho que o professor Bruno Bioni foi muito importante também nessa concepção desse CIA, e aqui é importante dizer o seguinte, nós teremos um coordenador, uma autoridade que vai coordenar, nesse momento foi indicado como sendo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que me parece adequado, mas é claro que o executivo pode escolher qual órgão que vai fazer essa coordenação, mas é fundamental compreender que no projeto as autoridades setoriais são aquelas as protagonistas de cada um dos seus mercados. Acho que essa foi uma decisão correta, considerando que no nosso arranjo institucional brasileiro, as agências têm bastante poder, têm, digamos, toda uma estrutura bastante robusta, e é razoável que a Anatel no âmbito do setor de telecom possa, de fato, sancionar e adotar todo o seu poder de polícia para fiscalizar a IA no setor de telecom, assim como o Banco Central possa fiscalizar e supervisionar o uso e o desenvolvimento da IA no setor financeiro. Então, isso é importante, lembrando que aqueles setores que não são regulados, esses sim serão, então, regulados por essa autoridade coordenadora, que tem também, então, não só a atribuição de coordenação, mas também essa, digamos, essa outra competência para esses setores não regulados. E eu acho que, com isso, eu gostaria, então, já de encerrar aqui essa fala. No fim, me parece que é importante a gente ter esse valor, há um valor agregado de uma regulação horizontal. Quando a gente pensa hoje na Lei Geral de Proteção de Dados, você tem, sim, uma regulação dos dados pessoais, mas você não tem uma regulação dos dados não pessoais. E a gente tem que lembrar que os sistemas de IA usam muitos dados não pessoais. Então, só isso já é suficiente para a gente perceber que a LGPD pode ajudar muito, mas não em todos os desafios que nós encontraremos ao longo desse debate de regulação da IA. Portanto, me parece que uma regulamentação horizontal mais uma supervisão híbrida tem esse objetivo. de harmonizar padrões e direitos, prover segurança jurídica, expertise das agentes reguladoras. E eu queria encerrar, talvez, com mais uma única lembrança, que é dizer o seguinte, essa regulação horizontal, ela não prescinde, ao contrário, ela exige que outras regulações setoriais apareçam. Esse é o primeiro passo de muitos quando a gente fala de uma regulação da IA. E essa resolução do CNJ, talvez, é a prova também de que a gente vai precisar de uma regulamentação específica para o Poder Judiciário. É bem provável que a gente precise também de uma regulamentação específica para o Ministério Público. Assim como também o TSE, já agora recentemente, nesse ano, em março, aprovou uma regulamentação ao regular a propaganda eleitoral, também já regulou a IA, a inteligência artificial, nesse contexto eleitoral. Então, de novo, uma regulação horizontal, ela vai precisar dessas regulações setoriais. Então, a gente pode imaginar esse desenvolvimento institucional e normativo que a gente começa a ver agora, mas que certamente está apenas começando, acho que vai ser um longo processo. E com isso, doutora Ana Paula, eu queria agradecer, aqui eu não consigo terminar, acho que toda essa apresentação, mas com isso eu queria agradecer a oportunidade, o convite e me colocar aqui à disposição do CNMP para esses nossos próximos diálogos e debates. Muito obrigada. Obrigada, doutora Laura. Certeza que esse é o primeiro de muitos. Já estamos discutindo a matéria de regulação de inteligência artificial internamente, já temos iniciativas, eu tenho certeza que a sua contribuição será muito valiosa nesse sentido. Nós temos dez minutos para perguntas. Alguém gostaria de formular alguma pergunta? Não? Então, eu vou me dar a liberdade de formular uma, doutora. Nós recebemos muitas críticas dos setores de desenvolvimento de tecnologia, tanto na questão da proteção de dados, quanto na regulação de inteligência artificial. Na proteção de dados já não há mais saída, temos ainda bem a LGPD, mas ainda não temos a inteligência artificial regulada, ainda temos essa autorregulação, ainda estamos discutindo, a legislação para regulamentar a questão. Qual o seu ponto de vista, de fato, a proteção dos direitos, a proteção de dados e a regulação de A pode representar um atraso? Você vê o mercado americano que é um pouco mais livre em relação a essas questões, realmente ganhando em relação aos mercados que regulam a inteligência artificial e a proteção de dados pessoais? Muito obrigada pela pergunta, doutora Ana Paula. eu acho que é uma falsa dicotomia essa discussão de proteção versus desenvolvimento, até porque, como eu comentei, no fim você tem a questão é desenvolvimento da IA em qual direção? Hoje o seu desenvolvimento é uma realidade e a questão é apenas para qual direção e com quais pressupostos a gente gostaria de regular. Então, me parece que quando você tem uma regulação, como a que está proposta, eu também não consegui falar do âmbito de aplicação, mas uma das exceções ao âmbito de aplicação do projeto de lei é exatamente todo o desenvolvimento de pesquisa que não seja colocado no mercado de consumo, ou seja, eu posso fazer o desenvolvimento de sistemas, eu consigo treinar dados e eu não estarei no âmbito dessa regulação enquanto esse sistema não for para o mercado. Então, há muitas formas de você fazer esse tipo de regulação de uma forma bastante equilibrada e eu gosto bastante de uma frase do senador Eduardo Gomes quando ele diz que a gente não tem a regulação até aqui e também não temos o desenvolvimento de IA significativo ou muito pequeno até aqui. Então, não é essa falta de regulação, ela não foi ela que nos trouxe ou não é ela que traz o desenvolvimento. Ao contrário, aqui eu acho que vale a pena dizer que, como eu comentei, como os pressupostos são muito altos para o desenvolvimento da inteligência artificial, inclusive no Brasil, nós precisamos de uma regulação e nós precisamos também de um fomento. Então, aqui no final da apresentação, e isso eu posso depois fazer em uma outra oportunidade, o governo está discutindo um plano de IA. Então, esse plano de fomento da inteligência artificial que foi, inclusive, apresentado agora há dois meses pelo Conselho de Ciência e Tecnologia ao governo, e, portanto, o governo agora vai precisar pensar nesse plano e elaborar normas a respeito, me parece que é um elemento importante de fomentar, de colocar dinheiro nas diferentes, colocar recursos nessas diferentes indústrias também. Portanto, de novo, é quase como se a gente precisasse, por um lado, do fomento e, por outro, mas não bastaria fomentar uma IA insegura para a sociedade. Então, acho que é nesse sentido que a gente precisa fomentar por um lado e, ao mesmo tempo, dizer, mas eu quero fomentar uma inteligência artificial que seja segura. Então, é nesse sentido que eu digo que eu acho que é uma falsa dicotomia. Ninguém quer, e acho que isso é importante dizer, ainda mais aqui, estando num órgão que tem tanta relevância na proteção dos direitos e princípios constitucionais, uma IA que fosse, uma inteligência artificial que fosse insegura, que não cumprisse com os objetivos aos quais ela se coloca, que trouxesse mais riscos, quando a gente fala aqui de investigação, ela não cumpriria com os princípios constitucionais e, portanto, mais uma vez, ela violaria todo esse sistema. Então, é nesse sentido que eu entendo que nós precisamos fomentar por meio desses planos, por meio da estratégia brasileira de inteligência artificial, mas fomentar qual? E quais sistemas? Nós precisamos fomentar sistemas seguros e adequados e que, acima de tudo, cumpram e garantam os nossos direitos e princípios constitucionais. Está certo. Doutora, agradeço imensamente em nome dos meus colegas, em nome do Conselho Nacional e faremos agora uma breve pausa só para a gente trocar aqui, pessoal. Muito obrigada. Senhoras e senhores, boa tarde. Dando sequência ao nosso evento, agora para o segundo painel, será abordado o tema Desafios da Proteção de Dados, Desafios da Proteção de Dados Pessoais no uso da Inteligência Artificial. O palestrante será o professor, doutor e advogado Bruno Bioni e o mediador será o doutor Carlos Renato, a quem passa a palavra. Então, dando continuidade aqui ao nosso evento, eu gostaria inicialmente de cumprimentar os meus colegas e amigos integrantes da WebDAP, aos encarregados dos diversos ramos e unidades do Ministério Público que estão aqui presentes e passo a apresentação do nosso ilustre palestrante, professor Bruno Bioni, mestre e doutor em Direito pela USP, diretor e fundador da Data Privacy Brasil, instituição essa que tem sido de grande relevância para a difusão do conhecimento da proteção de dados pessoais no Brasil, especialista em proteção de dados pessoais, membro titular do Conselho Nacional de Proteção de Dados, CNPD, e também jurista, como já destacado aqui inicialmente, integrante da Comissão de Juristas que tem discutido a regulamentação da inteligência artificial no Brasil. Então, sem maiores delongas, eu passo já de imediato a palavra ao professor Bruno Bioni para a palestra Desafios da Proteção de Dados Pessoais nos Usos da Inteligência Artificial. Tenha a palavra, professor. Obrigado, doutor Carlos, pela gentil apresentação. Eu gostaria, enfim, de agradecer em nome de todos os membros e integrantes do Ministério Público na pessoa da doutora Ana Paula Franklin. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e, na verdade, ter mais uma conversa, um diálogo sobre quais são as dores, os desafios e também as oportunidades de se falar sobre governança de dados, não apenas de dados pessoais, mas de dados e também isso colado, de certa maneira, combinado com a implementação e incrementação também de inteligência artificial. eu vou ter uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, depois eu também vou disponibilizar os slides, mas um pouco do que eu pensei para a minha fala é também dar um passo atrás e falar de como que esse tema, esse eixo de governança de dados, ele, de certa maneira, atravessa tanto as atividades meio, mas também as atividades fim do Ministério Público e por consequência também do que a gente está falando em termos de inovação cívica dentro do sistema de justiça e a partir de um segundo momento tentar combinar e casar, costurar também com inteligência artificial. Então, é um pouco esse o recorte que eu quero dar e também falando um pouquinho mais só do meu local de fala de onde que eu venho, a data, a Data Privacy Brasil é um espaço de intersecção entre duas organizações. O meu tempo ainda não começou a contar, eu posso falar bem mais tempo do que uma hora, mas só para avisar para a gente poder controlar o tempo aqui. Obrigado. É um espaço de intersecção entre uma escola, então a gente faz muitos programas de formação, de capacitação e também de uma associação de pesquisa, então a gente produz pesquisa teórica e empírica sobre aquilo que a gente tem chamado de justiça de dados. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui no CNMP, porque no final do dia eu também faço uma advocacia de interesse público. A Data Privacy Brasil tem figurado como a Micuscuri em ações civis importantes, principalmente junto às instâncias superiores, sempre olhando para essa perspectiva de interesse público, que é uma das finalidades últimas também do Ministério Público. Então, eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. deixo aqui alguns convites para a gente poder manter essa conversa. A gente tem o nosso podcast, o Dadocracia, então justamente nessa intersecção entre dados e democracia e também um convite de final de ano, nos dias 25 e 26 de novembro, estará acontecendo a nossa conferência internacional anual à DPGC, a Data Privacy Global Conference. Bom, então, eu vou tentar dividir e os principais objetivos de um lado, contextualizar o que a gente está falando de governança de dados, especialmente a LGPD, no setor público. É um grande desafio, porque a gente tem particularidades muito específicas de quando a gente está falando do poder público, em especial do sistema de justiça. Então, a gente tem que olhar para essas especificidades e também, por fim, olhando para essa perspectiva também da função do MP enquanto promotor de justiça social e garantia de direitos fundamentais quando a gente vê essa imbricação entre dados e inteligência artificial, como também foi ressaltado aqui na mesa de abertura pelo procurador e pelo conselheiro Fernando. Bom, então, quais são as principais mensagens, os passos que eu quero dar aqui com vocês nesse sentido? Primeiro, isso está conectado com a fala, com a provocação da doutora Ana no final para a professora Laura. O que tem a ver falar de governança de dados com inovação? Então, eu quero tentar, de certa maneira, desmistificar isso a partir da já formação de cultura, ainda, de certa maneira, em maturação no cenário brasileiro de dados pessoais enquanto ativos necessários para a gente poder ter essas conversas cívicas e falar que olhar para a regulação e governança é falar para, sobretudo, circular esse ativo importante e não bloqueá-lo a esse respeito. E, ao final do dia, falar de inovação e não de qualquer tipo de inovação, mas uma inovação responsável, é também falar de como a gente fortalece a confiança nessas organizações, em especial quando a gente está falando dentro do sistema de justiça, que é algo inerente a esse respeito. E, por fim, fazer um pouco essa costura de dados e inteligência artificial enquanto um componente de infraestrutura tecnológica fundacional para incremento tecnológico e dessa janela de oportunidade sempre olhar isso como uma perspectiva de uma jornada que não tem fim, mas uma perspectiva também de manutenção sobre tudo. Então, o primeiro passo, se a gente olha para a perspectiva histórica de como que essas leis de produção de dados pessoais foram pensadas, elas foram forjadas, elas são, por assim dizer, filhas de um momento histórico muito específico quando a gente olha no retrovisor. Elas praticamente são quase todas datadas em um momento em que a gente estava passando por um espaço de reconstrução dos estados, principalmente no pós-guerra, ainda que tenham iniciativas antes disso, mas é ali naquele momento em que a mensagem, a opção política-legislativa é a seguinte, a gente precisa fixar as regras do jogo para que o próprio Estado possa conhecer melhor o cidadão e a cidadã e ele possa destravar políticas públicas baseadas em evidências, em dados, e não em achismo, porque isso vai tornar, sobretudo, o Estado mais eficiente. Então, as leis de produção de dados pessoais, elas aparecem num momento histórico para destravar esse uso de dados e não para restringir esse uso de dados. Muitas vezes, a gente pensa regulação-governança como algo que vai trazer burocracia para esses processos, mas, na verdade, ela traz segurança jurídica, estabilidade para esses processos. Ela serve até como, de certa maneira, um manual de instruções, quando você tem, sobretudo, uma parte conceitual, elucidativa sobre princípios, sobre direitos, sobre deveres. Então, esse recorte histórico é muito preciso, porque isso desmistifica ainda uma narrativa de que falar em regulação, em governança, seria algo contrário à inovação, quando é o contrário disso, é o avesso disso. E aí a gente nota como que isso fica bastante evidente quando a gente olha no contraste desses dois direitos que muitas vezes são tratados na sinonímia, mas essa equivalência acaba por atrapalhar. O direito à privacidade tem uma dinâmica muito distinta do direito à produção de dados pessoais. O direito à privacidade trabalha muito com a lógica de você retrair o acesso àquela informação. Eu quero tirar do espaço público e quero colocar num espaço privado. Então, ele vai, sobretudo, estar ali incrustado em perspectivas de decisões individuais que nós fazemos a esse respeito. É a inviolabilidade do domicílio, é a inviolabilidade da correspondência, espaços privados, onde a gente tira do escrutínio público essas informações, esses dados, por assim dizer. E o direito à produção de dados pessoais, como mencionei, quando a gente olha para essa localização histórica, ele tem muito mais a ver com a perspectiva de circulação, não de retração. Então, portanto, de uma liberdade positiva. Por exemplo, leis de produção de dados pessoais foram fundamentais em pleno combate à pandemia, porque você tratava dados para o quê? Para a tutela da saúde pública. Você não precisava sair pedindo com o sentimento do doutor Guilherme, do doutor Bruno, da doutora Laura, para tanto. Tinha um outro interesse de dimensão coletiva em que as leis de produção de dados pessoais assim consideravam para que a gente pudesse ter uma adequada participação e, sobretudo, estabilidade em sociedade. Então, o direito à produção de dados pessoais nasce para você procedimentalizar um uso adequado, um uso responsável desses dados pessoais. E, nesse sentido, portanto, ele tem tudo a ver com inovação. Ele tem tudo a ver com a perspectiva de você arrumar a casa, o seu guarda-roupa, por assim dizer, dos dados dentro da sua organização e, a partir disso, você ter ideias, você ter insights nesse sentido. E, daqui a pouco, eu vou falar especificamente como que isso vai atravessar, sobretudo, a atividade meio e também a atividade fim do Ministério Público e de outros agentes do sistema de justiça. Então, eu queria reforçar essa narrativa, essa mensagem. No DNA das leis de produção de dados pessoais e no DNA de outras regulações que estão por vir, entre elas da inteligência artificial, o objetivo último disso tudo é reforçar a confiança, reforçar a confiança de como que decisões são tomadas se valendo dessas tecnologias e também desses processos como um todo. E, a partir disso, a gente verifica, inclusive com pesquisas empíricas bastante concretas, de como que vale a pena o investimento em você olhar para esses processos e trazer protocolos, inclusive, de como que esses dados são utilizados, eles são tratados, eles são curados e assim por diante. A gente tem visto várias séries históricas de pesquisas. Uma das que eu mais gosto é essa da Cisco, em que, ao fazer uma pesquisa qualitativa de entrevistas com pessoas-chave dentro de organizações, e aqui o foco é, inclusive, mais setor privado, ela chega num resultado muito interessante, que é, para cada um dólar ou um real investido em programas de governança de dados, o retorno é três vezes, 300%. Por quê? Porque você conhece melhor o seu colaborador, então ele vai estar mais satisfeito e você também vai conseguir entender como que você pode melhorar as rotinas de trabalho dele, você vai conhecer melhor o seu consumidor ou o cidadão que você atende para fins de serviço público. E o que essa pesquisa também revela é que, quando maior o porte da organização, mais vale a pena e maior é o retorno desse investimento. Então, para organizações que tem ali mais de mil colaboradores ou até 10 mil, você chega nesse topo de quase 300% de retorno nesses investimentos. Então, falar em governança de dados, produção de dados, talvez seja melhor enquadramento dentro da perspectiva de não olhar apenas como um custo, mas enquanto o investimento necessário para todas essas organizações. e o Brasil tem uma das maiores pesquisas estatísticas do mundo sobre o que é falar de maturidade e governança de produção de dados pessoais, que é feita pelo CETIC, o Centro de Estudos de Tecnologia e Informação do Ponto BR, do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Muitas vezes, a gente tem uma percepção equivocada da consciência, sobretudo, digamos assim, pública, cívica, se as pessoas estão realmente preocupadas com seus dados, com a sua privacidade, e essa série histórica já é a segunda pesquisa que é feita pelo CETIC, demonstra cada vez mais esses índices de preocupação da cidadã e do cidadão estão ficando cada vez maiores. Por exemplo, um deles, que a própria professora Laura trouxe aqui, tem a ver com tratamento de dados biométricos. Na medida em que você tem tecnologias de reconhecimento facial, que, por exemplo, trazem às vezes mais insegurança do que segurança, você tem, sobretudo, um esgarçamento da confiança pública nesse sentido. E aí, essa entrevista mostra não apenas isso do ponto de vista da segurança pública, mas também quando você está falando disso para acesso a serviços públicos. Tem sido cada vez mais recorrente relatos de pessoas, por exemplo, dizendo que não conseguem se autenticar em plataformas, inclusive do governo, porque muitas vezes a face, o rosto dessas pessoas não são reconhecidas pelo próprio sistema. Então, a gente está falando quase como se fosse uma intermediação desse direito básico da cidadã a esse respeito. Então, acho que isso daqui é um dado muito importante. A gente está em 2023, 2024, falando sobre o tema de privacidade e produção de dados pessoais e a preocupação do titular, da titular de dados lá na ponta só tem aumentado no decorrer desse espaço. Isso daqui também está muito conectado com a fala do doutor Fernando no painel de abertura. Quando a gente faz um zoom, uma aproximação um pouco mais perto da maturidade dos órgãos públicos brasileiros com relação a LGPD, a gente verifica que, de fato, a gente ainda está numa fase muito de diagnóstico e que ainda os prognósticos estão sendo repensados, maturados e assim por diante. Então, a grande parte dos respondentes mostram que quase todo o poder público já nomeou um encarregado ou uma encarregada, mas ainda falta você caminhar de forma mais robusta com programas de governança de dados. Então, quando você pergunta qual é o status do seu inventário de dados, você já conhece quais são os dados que percorrem toda essa organização e começam a cair, como que você olha para a perspectiva daquilo que a professora Laura mencionou de ciclo de vida dos dados. O dado nasce, ele cresce, mas ele tem que ser também descartado em algum determinado momento daquela organização, ele vira estatística. Isso já está em voga dentro da sua organização e aí os índices também vão caindo cada vez mais. Isso por si só é um problema? Não. Isso revela um diagnóstico pelo qual a gente tem que verificar em como melhorá-lo nesse sentido e faz parte da própria maturação e da formação de uma cultura de privacidade e produção de dados pessoais no nosso país. E aí, eu queria trazer aqui para vocês uma experiência que a gente teve na Data Privacy Brasil olhando especificamente para o sistema de justiça que mostra como que vale muito a pena olhar para processos robustos de governança de dados a partir, por exemplo, das parcerias que nós tivemos com as defensorias públicas. A gente teve um projeto de dois anos com as defensorias públicas, iniciou com São Paulo e Rio de Janeiro e depois acabou se espraiando para quase todo o território nacional. Tiveram várias publicações, mas uma das que eu indico é justamente essa, Guia de Primeiros Passos para a Adequação das Defensorias Públicas à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e que, no final, todos esses estados pintados em verdinho tiveram algum contato com esse tipo de projeto. O que a gente percebeu nesse projeto? A gente percebeu que aquelas metodologias pensadas para você fazer conformidade à LGPD não estavam adequadas para, sobretudo, o sistema de justiça, porque muitas vezes eram pensadas para o setor privado, para a indústria de varejo ou algo do tipo e a dinâmica de coleta e de tratamento de dados, sobretudo, para as defensorias públicas, era muito diferente daquelas metodologias tradicionais. Então, foi necessário até repensar a maneira pela qual você iria estruturar esses programas. Então, a gente começou exatamente como vocês destacaram aqui no painel de abertura, por uma fase de conscientização, de formação. A gente deu diversos cursos online também ao vivo para tanto e talvez o maior resultado disso tudo foi ter gerado uma rede das pessoas encarregadas e dos comitês das defensorias, porque eles trocavam e ainda continuam trocando entre si as dores, o que é difícil de manter esses programas de governança, mas também aquilo que estava dando certo. E isso é essencial, porque, por exemplo, a Defensoria Pública de São Paulo tem um porte, talvez tenha uma cultura organizacional muito diferente da de Goiás. Eu imagino que nos ministérios públicos deve ser mais ou menos a mesma coisa. Então, você não vai ter uma receita de bolo para todos os ministérios, mas você possa entender qual é o tipo de convergência comum entre eles e, sobretudo, você criar essa rede que seja de contínua capacitação, de contínua formação. Então, ou seja, pensar em programas de formação e de conscientização com maior capilarização vai permitir você criar uma infraestrutura de continuidade para essa adequação que não é uma corrida de 100 metros, mas é muito mais uma maratona e que, no final do dia, também não tem linha de chegada, porque a organização está sempre tratando novos dados, ela está sempre procurando inovar nesse sentido. E aí a gente viu como que você adotar estratégias que procuram trazer bifurcações também tendem a ser bastante eficiente. Por exemplo, olhar para o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, digamos assim, na atividade e-mail, como foi mencionado aqui na mesa de abertura, o Ministério Público trata e vai continuar tratando dados pessoais para a gestão do seu quadro de colaboradores. O Ministério Público vai continuar tratando dados pessoais e até anonimizando para a produção de estatísticas para fins de pensar o seu planejamento estratégico, para olhar para perspectivas de segurança da informação, para atendimento à população aonde que isso acontece e para tomadas de decisões. Se você se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como, por exemplo, só aderindo de forma bastante significativa ao princípio da qualidade, ou seja, você ter dados atualizados, corretos e fidedignos, essa tomada de decisão vai ser mais assertiva ou menos assertiva? Vai ser mais assertiva. Então, isso está dialogando com aquilo que eu mencionei anteriormente. Vale a pena o investimento, porque aí você vai conseguir tomar decisões não apenas mais rápidas, mas também mais assertivas. A outra coisa que a gente também viu ao longo desse projeto foi entender como que essa jornada de adequação tem também, por assim dizer, um impacto muito grande na atividade fim ou teve das defensorias públicas e também potencialmente pode ter junto ao Ministério Público. Por exemplo, quando você conhece melhor o assistido, você compreende melhor quais são as demandas, o perfil, e isso, por exemplo, vai disparar atuações estratégicas onde você vai concentrar isso mais do ponto de vista de tutelas de direitos difusos coletivos, como ações civis públicas. Se a demanda, a recorrência é de determinado demandante ou é de determinado tema, isso gera um sinal de alerta para que você possa pensar em acionar esse tipo de estratégia de litígio. Então, foi interessante verificar como algumas defensorias se apropriaram muito bem desse processo para criarem os seus próprios softwares ou avançarem nas suas próprias soluções tecnológicas, no sentido de que, ao final, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também, de certa maneira, gerou mais eficiência, sobretudo, na sua atividade de fim da perspectiva de tutela de direitos difusos, coletivos e individuais. Isso vale, inclusive, também para outras perspectivas que não só das ações civis públicas e coletivas. E aí, especificamente com relação à atividade fim do Ministério Público e também de outros atores dos sistemas de justiça, eu acho que um dos casos mais emblemáticos que a gente já tem, que fala de governança de dados e de regulação de inteligência artificial, vem do próprio Ministério Público. Teve um termo de ajustamento de conduta feito pelo Ministério Público do Trabalho, junto com o Ministério Público Federal, onde uma determinada empresa, essa que intermedia diversas entregas de comidas para nós e alimentos, ela estava sendo investigada, possivelmente, e aqui retratando o que foi considerado no TAC, o uso ou a calibração do seu algoritmo para dar uma remuneração maior para trabalhadores e trabalhadoras, justamente enquanto eles estavam fazendo um movimento de paralisação. E aí, tanto o Ministério Público do Trabalho quanto o Federal disse, bom, você não pode fazer isso, é uma manipulação, isso inclusive viola um dos direitos sociais garantidos na nossa Constituição, e aí o termo de ajustamento de conduta foi muito interessante porque, ao fixar inclusive a multa a ser paga, ele procurou desenhar toda uma estratégia pela qual não apenas o Ministério Público Federal, mas do trabalho, mas também organizações não governamentais pudessem efetivamente destravar uma estratégia, um design para uma efetiva modificação daquele comportamento. Então, por exemplo, a empresa teve que contratar, direcionar parte dos recursos para ter auditorias recorrentes de direitos humanos dentro da organização e que ela pudesse inclusive acessar diretamente o borde daquela organização e também evitar aquilo que foi chamado de lavagem reputacional. Toda vez que fosse mencionado aquela nova estrutura de governança, aquilo tinha que ser mencionado que era fruto de um termo de ajustamento de conduta e não algo que foi pensado simplesmente de forma voluntária. Isso mostra também para fins de atividade de como que o Ministério Público pode ser um excelente enforcement, estrutura de enforcement da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e também de outros direitos, que muitas vezes aquilo que vai gerar uma efetiva modificação de comportamento não é necessariamente uma multa milionária, mas também a própria perspectiva reputacional dentro daquela organização. Então, eu considero esse um dos casos mais emblemáticos que a gente tem hoje no Brasil de efetivo enforcement e regulação não só de produção de dados, mas em última análise de inteligência artificial, porque o que estava em jogo era como o algoritmo daquela plataforma geraria algum tipo de abuso ou não. E aí, indo para a segunda parte da minha fala, e aqui tentando fazer uma calibração e uma costura entre produção de dados pessoais e inteligência artificial, mas antes de fazer isso, só compartilhar com vocês também um pouco mais das experiências que tivemos com as defensorias e que temos agora também com alguns outros órgãos públicos, principalmente do Executivo, o que está em jogo e o que essa pesquisa mencionada do CITIC-BR mostra é que, se o Brasil não avançar, sobretudo, na observação desse direito, quando a gente está falando do cidadão, da relação da cidadã com o poder público, a gente vai ter, sobretudo, um direito que ele é elitista, porque quem mais troca os dados, seja para ter acesso a uma assistência judiciária ou acesso ao próprio sistema de justiça ou a um programa de transferência de renda, como é um Bolsa Família ou um financiamento estudantil, são aquelas pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. Ou seja, se o poder público não se adequa e ele não garante, ele não materializa a própria produção de dados pessoais, a gente vai ter um corte também socioeconômico de como que a gente goza esses direitos. E aí, muito feliz a fala no início desse evento do painel de abertura, que produção de dados pessoais não é apenas um direito previsto do ponto de vista infraconstitucional, mas também constitucional com a emenda 115, que assim elencou no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, a gente tem que pensar muito seriamente a esse respeito e nesse sentido. Bom, e aí, tentando fazer essa costura um pouco mais específica com relação à produção de dados pessoais e inteligência artificial. A Lei Geral de Produção de Dados Pessoais, como vocês sabem, ela traz um cardápio, por assim dizer, várias opções dentro do menu que ampara, que ancora o tratamento de dados pessoais, não é apenas o consentimento do titular, são várias outras hipóteses autorizativas. Para dados não sensíveis, a gente está falando pelo menos de 10 hipóteses, 9 ao lado do consentimento e para dados sensíveis, ao menos 8 hipóteses. Então, isso vai mostrar como que a lógica da Lei Geral de Produção de Dados Pessoais está diretamente relacionada a você trazer maior fluidez para a tutela desses interesses de diversas funções. Por exemplo, a própria lógica do cumprimento de lei acesso à informação, como, por exemplo, da remuneração ou mesmo da verba pública do poder legislativo. Você não vai pedir o consentimento daquele parlamentar ou algo do tipo, você vai publicar aqueles dados porque é um cumprimento de uma obrigação legal e regulatória para você efetivar controle social por parte daquela determinada verba pública. Uma das coisas que também aconteceu, e isso, inclusive, conversando com promotores e outros atores do sistema de justiça, quando a gente teve alguns desastres ambientais e a LGPD não estava em vigor ainda, algumas empresas de telecomunicações resistiram num primeiro momento de compartilhar a geolocalização daquelas pessoas desaparecidas sob possível quebra de privacidade de acordo com a Lei Geral de Telecomunicações. Mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê explicitamente que você pode compartilhar esse tipo de dado quando é para tutela da vida do próprio titular. Então, de novo, um exemplo bem prático de como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vai trazer maior flexibilidade e fluidez, inclusive, para a atuação de casos como esse. A própria lógica também do Estado enquanto executor de política pública ou mesmo para fins de prevenção à fraude são todas bases legais e hipóteses autorizativas que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz nesse sentido. Então, quando a gente está falando do uso de dados, principalmente no poder público, eu destacaria pelo menos duas das dez aí na tela. Obrigação legal e execução de política pública. Isso vai permitir que você tenha não apenas mais segurança jurídica no uso daqueles dados e até mesmo do uso de inteligência artificial, mas também maior fluidez. porque durante um bom tempo sempre houve esse mito de que a todo momento você teria que buscar a autorização do titular para dar amparo e para destravar o uso daquele dado. Eu vou passar aqui rapidamente para chegar em um outro slide que eu acho que é muito importante, que é o seguinte, hoje, se a gente estiver falando de inteligência artificial, inclusive no âmbito do sistema de justiça, a gente não vai conseguir treinar modelos ou fazer um uso adequado se a gente não tiver aquilo que é o motor dessa tecnologia que está na antessala dela, que é você ter bons bancos de dados. A gente tem que pensar dados enquanto uma infraestrutura crítica dessa camada incremental de tecnologia. Isso está, por exemplo, considerado no plano brasileiro de inteligência artificial, na verdade, Minuta, onde o eixo 3 expressamente menciona que a gente não vai conseguir ter qualquer tipo de inteligência artificial eficaz para as realidades e para os desafios brasileiros se a gente não conseguir estruturar uma boa infraestrutura nacional de dados. Então, inteligência artificial não se dá no vácuo, como a professora Laura estava colocando, ela não tem nada de artificial e aquilo que pode considerar como inteligente necessariamente leva em consideração o aprendizado representado em dados do passado. Então, isso vai permitir que a gente possa ter uma mentalidade muito interessante ao falar de governança de dados e conformidade à lei geral de produção de dados pessoais. E isso a gente também tem visto na prática, seja com organizações do setor privado, mas também do setor público. Não é apenas você cumprir mais uma lei onde você iria manter ou rever mesmo a política pública ou o produto já existente. Não é apenas você olhar para o cumprimento daquela lei para você mitigar riscos que são inerentes quando você está olhando para a utilização de dados e você mitigar esse risco porque você está com medo de uma possível sanção, seja ela qual for, reputacional ou mesmo pecuniária. Essa lógica, essa mentalidade, ela vai necessariamente atrasar não só o seu processo de conformidade, de governança, mas também a própria política pública em última instância. Isso vai trazer menos inovação, menos competitividade e, em última análise, menos confiança de como a própria população e o quadro de colaboradores vão entender aquele respectivo processo. Quando a gente olha para essa jornada de um jeito diferente, como eu mencionei, desmistificando essa lógica de burocracia ou de trava ou de custo, mas sim é investimento, a gente vai ver que, ao conhecer melhor os processos daquela organização, porque falar de governança de dados é conhecer melhor as entranhas daquela determinada organização, a gente vai conseguir olhar para uma perspectiva criativa, no sentido de não apenas manter a política pública ou os processos já existentes, mas, inclusive, de criar novos, que, inclusive, serão mais eficientes do que aqueles antigos. Então, a gente vai ter uma mentalidade muito diferente, no sentido que a gente vai ter uma dinâmica mais centrada naquele valor agregado que essa jornada pode trazer. Então, a gente vai ter uma gestão baseada em dados que vai principalmente estar tracionada por uma questão de eu quero melhorar esses processos, eu quero inovar, e não eu quero apenas mitigar um determinado tipo de risco. Então, isso vai trazer mais inovação, mais competitividade e mais reputação necessariamente. E aqui, de novo, eu trago o exemplo concreto que a gente teve com as defensorias públicas. A gente pôde perceber que, a depender do apetite daquela organização dentro da jornada de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, elas extravaram usos muito diferentes entre elas com relação aos dados do assistido, por exemplo. Onde que você conseguiu trazer mais estatísticas, por exemplo, para você entender como ser mais efetivo em determinados litígios estratégicos, como que você considera, inclusive, uma melhor gestão das pessoas naquele sentido. Então, por exemplo, algumas das defensorias, como consequência desse resultado, por exemplo, estabeleceram núcleos de pesquisas em dados. O tamanho foi a abertura e a revelação do que esse processo representou para elas. Para algumas defensorias, inexistia essa área. E, a partir dessa jornada de governança, você, inclusive, criou um novo departamento que auxilia continuamente os defensores e as defensoras a prestar um melhor serviço público e de acesso à justiça ao final do dia. E aí, eu queria, enfim, traçar aqui alguns paralelos entre a produção de dados e inteligência artificial. Como a professora Laura colocou, elas têm escopos distintos, governança de inteligência artificial, olha não apenas para dados pessoais, mas para dados que não são pessoais. Mas, quando você compara os princípios hoje pensados desde a OCDE, passando pela ONU, pela Unesco, a gente vê que ele tem bastante espelhamento nos princípios clássicos de produção de dados pessoais. Por exemplo, que a adoção dessa tecnologia tem que ser transparente. o cidadão que está lá na ponta sendo atendido por um chatbot, ele tem que saber que ele está conversando com uma máquina ou que uma determinada filtragem está sendo feita por um sistema de inteligência artificial, por exemplo, num primeiro plano sem supervisão humana, que é um princípio muito similar àquilo que a gente tem na nossa Lei Geral de Produção de Dados Pessoais ou qualquer outro. O princípio da qualidade de dados, como eu já mencionei. se você tem bancos de dados que são mais atualizados, corretos, fidedignos, você vai ter uma decisão que tende a ser mais assertiva. A mesma coisa relacionada à segurança, à prevenção, à não discriminação daquela decisão que será tomada e medidas efetivas de accountability, ou seja, como que você presta contas no final do dia, tanto internamente, mas também quanto para fora. Então, por exemplo, o próprio comitê aqui instalado no CNP é uma instância de accountability, de prestação de contas interna, mas que você também pode ter eventualmente conselhos que tenham algum tipo de participação externa para tanto. Por exemplo, um dos tribunais regionais que pensa o uso de sistema de inteligência artificial está considerando fazer é isso. Qual é a percepção do judicionado com relação ao uso dos seus dados e daquela inteligência artificial que está impactando o dia a dia dele ou dela? E isso já começa a ter efeitos práticos bem significativos. A gente já tem visto como que inteligência artificial e o uso não tão novo assim de jurimetria tem impactado diretamente a prestação da atividade jurisdicional. A gente tem verificado já há bom tempo o uso de dados para trazer mais eficiência. Esse tem um lado sem dúvida muito positivo. Como eu mencionei, se você tem ali departamentos que olham curam aqueles dados, você vai ter estatísticas mais assertivas para você poder fazer melhor o seu trabalho, mas isso também pode dar muito errado, inclusive quebrar com a lógica de confiança da própria instituição, como ela é percebida em sociedade. Por exemplo, o Ministério Público, mais o seu papel de atividade, tem um caso onde ele investiga o próprio Instituto Nacional de Previdência Social, o INSS, onde ele estaria utilizando sistemas de inteligência artificial para negar a aposentadoria ou mesmo a concessão de determinados benefícios para a população. E aí, isso teve até consequências junto ao próprio Tribunal de Contas da União, dizendo, olha, aquilo que era para tornar mais eficiente a sua atuação está tornando mais ineficiente a sua atuação. Por quê? Porque você vai estar tendo mais judicialização dessa política pública, inclusive causando algum tipo de dano para o próprio erário público, porque indenizações estariam aí por vir. Então, esse é um ótimo exemplo de como que esses modelos e essas tecnologias têm limites e que você não vai conseguir automatizar de forma eficiente esses processos sem, na antessala, você ter esse dever de casa básico relacionado à governança de dados ou, em última análise, também, à nossa Lei Geral de Produção de Dados Pessoais. E aí, apenas para chegar no final e deixar aqui um tempo para perguntas e interação, a gente também está, nesse ano, nesse momento, o Brasil preside o G20. Eu sou um dos coordenadores do T20, da Força-Tarefa de Transformação Digital Inclusiva, e a gente soltou uma declaração junto com o Labor 20, o Grupo de Engajamento de Trabalho, o C20, da Sociedade Civil, e o W20, de Mulheres e Meninas, e T20, que é o Grupo de Think Tanks, justamente considerando e ponderando o quão transversal é o tema de inteligência artificial. Ele está diretamente ligado com a perspectiva de trabalho decente. A gente sabe que muitos casos de mão de obra análoga de escravo vêm daí, do treinamento de sistemas de inteligência artificial, aquilo que se chama de anotação de dados, principalmente de países do sul global, Brasil, Quênia, assim por diante. Então, por isso que o Ministério Público do Trabalho tem uma função primordial de olhar para como essas cadeias econômicas de valor muitas vezes precarizam mais determinados países de inclusão significativa, porque se você digitaliza determinados serviços públicos e automatiza determinadas decisões, muitas vezes você vai mais excluir do que incluir. Então, esse caso do INSS é uma clara amostra disso, de como a adoção de inteligência artificial no final excluiu uma grande parte da população de direitos básicos e também, como foi mencionado, relacionado à justiça climática e mesmo social, entendendo que boa parte desses sistemas consomem recursos naturais em grande escala, desde água para refrigeração e até mesmo energia elétrica. E aí tem até mesmo uma janela de oportunidade para o Brasil, já que a nossa matriz energética é muito limpa e, consequentemente, tem uma possível alocação, recepção dessa indústria aqui. Então, isso mostra, eu queria só ressaltar isso, que o Ministério Público tem uma função enorme nessa orquestração. Porque, se o Ministério Público tem, na sua própria institucionalidade, na sua própria natureza, essa transversalidade, proteção ao trabalho, proteção ao consumidor, questão de justiça climática, socioambiental e outras que a gente possa imaginar, devido ao processo, na própria perspectiva de justiça criminal, como a professora Laura trouxe, onde muitas vezes sistemas de inteligência artificial serão contraproducentes nesse cenário, o Ministério Público, então, ele vai conseguir, em última análise, também ser um dos vetores de governança e de regulação com o ordenamento jurídico já existente, ainda que a gente possa e deva batalhar por uma futura lei de inteligência artificial. Por quê? Porque a gente já tem, no nosso ordenamento jurídico, algumas peças desse quebra-cabeça. Aqui eu faço uma homenagem ao professor Danilo. Nos últimos anos, uma das coisas que ele sempre falava e que mais me marcava, ele falava assim, Bruno, a gente está construindo ainda no Brasil um estatuto jurídico da informação. A LGTB é apenas uma peça disso, mas não é a mais importante ou a menos importante. Não tem como a gente falar necessariamente em transparência, seja com relação ao uso de dados ou mesmo à adoção desses sistemas, sem a gente batalhar por uma efetivação da lei de acesso à informação, como, por exemplo, medidas de transparência ativa e não apenas reativa e não apenas passiva. A gente ainda está batalhando por esse enforcement dessa lei desde 2011. Não tem como a gente falar em injustiça informacional se a gente está olhando para o próprio marco civil da internet, onde a gente viu que como o efeito de desinformação, por exemplo, está diretamente relacionado à possível violação de neutralidade de rede, se determinadas aplicações têm preferências ou acordos econômicos aonde que a pessoa acessa um determinado aplicativo e aquilo não consome da franquia de dados dela. Então, ela vai estar ali trancafiada em um ambiente informacional sem possivelmente conseguir checar aquela fonte de informação. Então, dando nome aos bois, se você consome uma informação no WhatsApp, aonde que você vai fazer a checagem de fatos ou buscar aquela agência de checagem se o seu plano de franquia está estourado e aquela determinada aplicação você consegue utilizar de forma ilimitada. Isso está diretamente relacionado à questão de desinformação. A própria questão de produção de dados pessoais, como a gente mencionou, muitas das situações que a gente já enfrenta de uso de inteligência artificial pode, de certa maneira, ser bem endereçado e bem orquestrado com a plena materialização da LGPD. E que, por exemplo, não é tão distante de direitos e deveres básicos da lei do cadastro positivo, como, por exemplo, você entender como o sistema de inteligência artificial te atribui uma nota de crédito, que foram casos que foram parar no Superior Tribunal de Justiça, onde, inclusive, o Brasil Com foi amigo escuro e que ele disse CEP tem tudo para dar errado enquanto um atributo para a nota de crédito, porque você vai estar generalizando, muitas vezes, uma determinada área e não é por conta disso que eu, Bruno, dentro daquela determinada área vou ter uma capacidade de inadimplência ou de adimplência maior. E aí, inclusive, com alguns estudos se percebeu que os modelos que adotavam esse dado pessoal para a modelagem de sistemas de inteligência artificial, eles, inclusive, discriminavam mais pessoas negras e socioeconomicamente vulneráveis, porque era o CEP da periferia que tinha um peso maior para aquela nota de crédito ser reduzida nesse sentido. E aí, isso tem a ver com essa limitação mesmo, como a professora Laura nos trouxe. E o campo de crédito é um ótimo exemplo. a esse respeito. Se a gente olha para a história do microcrédito, ele é uma história de dizer assim, vamos olhar para o futuro sem os vieses do passado. O microcrédito nada mais é do que uma ideia na qual o sistema tradicional financeiro não chegava, naquela determinada parte da população que não tinha emprego formal, não tinha comprovante de residência, mas entendia que um determinado crédito dentro daquela real capacidade econômica financeira daquela pessoa ou daquela família ela poderia assim adimplir. E aí, a história, inclusive, indiana, o inventor dessa política pública nos conta, é que até mesmo o índice de adimplência dessas pessoas ou desses grupos familiares muitas vezes é até maior do que a média ou geral de pessoas mais abastadas. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar muito para o futuro nessa atividade fim do Ministério Público, como que ele vai ser um orquestrador mais do que essencial para a gente ter um estatuto jurídico da informação no Brasil. E aí, eu concluo. A gente fala muito de inteligência artificial, que nessa imagem bem figurativa, a gente está muito preocupado com os danos, os efeitos colaterais, desinformação, ampliação de discurso de ódio, violência de gênero, concentração de poder, monopólios e inteligência artificial amplifica tudo isso. A gente está verificando como que essa tecnologia trouxe mais concentração ainda econômica e não o contrário disso, mas a gente não pode perder de perspectiva uma discussão, digamos assim, mais fundacional, mais constitutiva, que é, mais uma vez, a discussão sobre dados, sobre governança de dados. De novo, essas tecnologias, elas não se dão no vácuo, elas se dão necessariamente treinadas, estruturadas por dados. E aí, a gente tem que pensar na própria atuação integrada do Ministério Público do ponto de vista de defesa do consumidor, defesa da concorrência, e outros elementos para evitar uma exploração abusiva desses dados e, efetivamente, trazer justiça para essa infraestrutura crítica nesse sentido. E aí, mais governança coletiva. O exemplo do TAC, Termo de Ajustamento de Conduta feito pelo Ministério Público Federal e do Trabalho, é um ótimo exemplo de governança coletiva. no sentido de que, olha, existe um comportamento transgressor, violador, você tem que remodelar a sua estrutura de governança e a sociedade civil é parceira do Ministério Público para que essa modificação de comportamento possa acontecer. Houve ali a indicação de uma organização não governamental para acompanhar o dia a dia daquela determinada empresa nesse sentido. A gente viu outras ações muito interessantes do Ministério Público, como, por exemplo, relacionadas à justiça racial, onde parte do TAC foi direcionada para questões culturais, para que a gente possa ter maior consciência política, inclusive, dessas injustiças. Então, isso tem a ver muito com o que eu tenho estudado mais recentemente, com o princípio da precaução. O princípio da precaução não é paralisação, é mais discussão pública e mais parceria, governança em rede, para você ter uma inovação que seja efetivamente responsável. Qual é a bela tradição jurídica brasileira que, inclusive, inspirou o nosso PL de inteligência artificial, que é muito, de certa maneira, tracionado pela própria experiência de regulação ambiental? vai ter o lançamento de uma nova tecnologia, de uma atividade econômica? Cadê o estudo de impacto ambiental? Cadê o estudo do impacto dessa inteligência artificial que pode ser considerada de alto risco? Cadê a participação pública, o controle social sobre isso? Por isso que essas documentações têm que serem públicas por padrão. Em alguns casos, a gente até vê a audiência pública, como aconteceu em várias dessas situações, para que você possa ter, inclusive, maior escrutínio público. Então, seriam mais essas as minhas contribuições, colocações. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer muitíssimo o convite na pessoa do doutor Carlos, na pessoa da doutora Ana, e saudar aqui, em especial, o doutor Guilherme, que aqui, eu vou até confessar, ele esteve na minha banca de doutorado, junto com a professora Laura, então, fico mais ainda feliz de estar aqui, porque, no final do dia, são também professores que eu admiro muito, e é sempre um prazer estar dialogando com todas e todos. Obrigado. Obrigado. Professor Bruno, em nome da UEPDAP, do CNIP, e de todos os encarregados, enquanto presidente do CUNEDAP, agradeço imensamente a palestra, excelente, a sua palestra, destacando a característica sui generis do Ministério Público, que é um Ministério Público, ao mesmo tempo que é controlador de dados, ele também tem uma atribuição para a tutela desse direito fundamental, muito destacada na resolução 281, que, inclusive, preconiza que os órgãos de execução se capacitem, que sejam instalados órgãos de execução para a tutela desse direito fundamental, e o tema mesmo, desafios da proteção de dados pessoais nos usos da inteligência artificial, no âmbito do Ministério Público, nós tivemos, voltada à área meio, uma representação, até a época, o conselheiro Badaró, que recebeu uma representação no sentido de que se proibisse a utilização da inteligência artificial, e o conselheiro, de forma muito ponderada, naquela oportunidade, ele não via como razoável a vedação da utilização, mas destacava justamente a questão da proteção de dados, que as ferramentas que viessem a ser utilizadas, que deveriam serem observadas, então, inclusive, que os procuradores gerais, enfim, orientassem os membros a respeito desse cuidado. Então, isso, tratando o Ministério Público como área meio. Mas a pergunta que eu vou dirigir é, especificamente, em relação à área fim, que também é uma área como destacada importante para o Ministério Público. E aí, eu faço aqui até menção ao meu colega, Marcelo Zanelato, promotor de justiça da 15ª Promotoria de Justiça da Capital, que foi a primeira promotorígena de justiça lá de Florianópolis, com atribuição especializada na proteção de dados pessoais. E o doutor Marcelo ingressou com uma ação, o caso é o caso da meta, em que alterou a política de privacidade para utilizar dados pessoais para treinar sua inteligência artificial generativa. Eles fizeram um movimento nesse sentido na Europa, o professor André, e lá houve uma resistência, então, houve a suspensão. Aqui no Brasil foi levada a capa, o colega até ingressou com uma ação, em junho, se não me falha a memória, a NPD, cautelarmente, em um determinado momento, suspendeu a utilização de dados pessoais para treinar a inteligência artificial e, depois de um tempo, suspendeu. E, a par disso, o Ministério Público, o colega doutor Zanelato, ingressou com uma medida cautelar buscando proteger justamente os dados pessoais. E uma das discussões que foi levada nesse contexto é a base legal para que a meta trate essa vultosa quantidade de dados pessoais e nós até conversamos, discutimos, enfim, e tem sido aventada a hipótese de utilizar como base legal o legítimo interesse, o que eu, particularmente, entendo inviável, mas penso eu que deveria ser o consentimento. Então, nesse contexto, nós aproveitando a oportunidade, ver qual a sua opinião a respeito da base legal que a meta, através do Facebook e Instagram, poderia tratar essa base, a base legal que poderia tratar esses dados pessoais. Como bem destacado, existe uma hierarquia entre bases legais, o entendimento de ser o consentimento não se traduz por entender que ela tem a precedência em relação às demais, mas porque no caso concreto me parece ser a única hipótese legal para esse tratamento. Então, gostaria da sua opinião sobre esse caso e especificamente a base legal que a empresa poderia tratar. Obrigado pela provocação e pergunta. Dr. Carlos, cumprimentar o Dr. Marcelo igualmente, prazer em revê-lo. Bom, eu acho que tem várias camadas esse caso e o que é mais problemático do caso em si não é nem apenas uma questão da atribuição da base legal, qual seria a hipótese autorizativa, mas também dos princípios. E aí tem uma intersecção bem forte entre os princípios da LGPD e também princípios que estruturam o nosso próprio Código de Defesa do Consumidor. O principal deles é de transparência. Ainda que você considerasse que poderia ser legítimo interesse, a maneira pela qual foi implementada essa atualização de política de privacidade, e isso foi considerado sobretudo nesses casos de enforcement europeu que você se referiu, foi considerado que houve muita falha, sobretudo em medidas de transparência ativa a esse respeito, inclusive, de certa maneira, até de abordagens diferentes que foram feitas aqui para com outros mercados ou outras jurisdições. Então, por exemplo, uma das questões mais significativas é que os usuários brasileiros, antes, inclusive, da atuação da Autoridade Nacional de Produção de Dados Pessoais, eles tinham que dar mais ou menos oito cliques, ou seja, oito passos para exercer o seu direito de oposição ou direito de opt-out, ou seja, dizer, olha, eu não estou de acordo que meus dados sejam utilizados para o treinamento de inteligência artificial, que é o chamado também de dark partners ou padrões manipulativos. Eu acho que essa daqui é uma das áreas mais potentes para se explorar a atividade fim do Ministério Público, porque a gente tem uma larga tradição dessa abordagem de transparência e de boa-fé na acepção objetiva e que acaba por estruturar outros processos muito, de certa maneira, sensíveis aqui no Brasil. Quando, por exemplo, o consumidor tem que ficar uma hora no telefone para cancelar um determinado serviço, isso é um padrão obscuro ou uma arquitetura manipulativa. E a gente está vendo cada vez mais essa imbricação de tudo isso. Então, eu diria assim, não é apenas uma questão de base legal, é também, e daqui a pouco eu vou falar dela, mas eu diria que é sobretudo de princípios. E aí, um pouco na minha tese de doutorado, que depois acabou sendo publicado, é o princípio da accountability, o princípio da prestação de contas e de responsabilização, eu até tento, de certa maneira, direcionar da importância do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, de quando a gente está falando dessa perspectiva de um enforcement mais efetivo. O Brasil, ele é reconhecido como tendo um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor bem estruturado, bastante efetivo, foi isso que fez o Código de Defesa do Consumidor minimamente ser uma lei que pegou, por assim dizer, no Brasil. Então, uma das questões que até eu dialogo com o artigo da professora Miriam Wimmer, atual diretora da NPD, é em que medida que o CNDC poderia ser uma infraestrutura para atuar, digamos assim, mais no varejo do enforcement, da produção de dados pessoais e, sobretudo, o papel também do Ministério Público e de outros legitimados para ações civis públicas e também tutela de direitos difusos coletivos para até evitar a captura também do órgão regulador em última análise, por isso que a gente tem toda essa infraestrutura. Então, acho que é uma questão sobretudo da articulação de princípios antes do que qualquer coisa de base legal, porque se você faz também uma análise empírica das ações de enforcement desde a vigência da GDPR ou até mesmo desde a vigência da LGPD, a professora Laura tem um projeto muito interessante LGPD em Números junto com o JusBrasil que analisa empiricamente essas ações, sobretudo no Poder Judiciário, a gente vai ver que o grande gargalo é a efetivação dos princípios, não é propriamente só de base legal. Mas aí, indo para a perspectiva de base legal, você tem essa controvérsia que é para você ter o legítimo interesse, você tem que considerar a legítima expectativa do titular. E a questão é, teriam todos os titulares dessa determinada plataforma a expectativa de que os seus dados poderiam ser tratados, utilizados para o treinamento de inteligência artificial, sobretudo uma inteligência artificial generativa? e aí o dilema é que a princípio não, e aí você teria que buscar uma outra base legal, como no caso do consentimento, e até que, de certa maneira, não seria tão inviável assim, porque a própria plataforma tem um ponto de contato direto com o titular, diferentemente de outros modelos de negócio, ou mesmo de outras políticas públicas, onde você não teria essa possibilidade. mas eu concluo dizendo isso, acho que, para além da questão da base legal, esse caso e outros, eles nos permitem, habilitam conversas muito interessantes e muito potentes dessa imbricação de princípios, sobretudo da imbricação de princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais com o do Código de Defesa do Consumidor. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, amigo Maturana. Boa tarde. Parabéns pela exposição, professor, também a doutora Laura. Ambos mencionaram muito a importância da transparência, até da explicabilidade no uso dos sistemas de IA. Ao mesmo tempo, a LGPD e a própria Lei do Marco Civil da Internet citam a expressão segredo do negócio. O próprio caso do cadastro positivo envolveu uma discussão, envolveu em seu tratamento a questão do segredo do negócio. A primeira pergunta é como conciliar essa ideia de mais transparência para conferir poder de governança à própria sociedade através do conhecimento e à defesa do segredo do negócio. Indo mais além, nós somos encarregados de Ministério Público e estamos falando do sistema de justiça. Se me permitem, eu não consegui, pelo menos por hora, consultando alguns sites de tribunais e eu sei que eles usam IA, encontrar nenhuma informação sobre quais os parâmetros utilizados, como que essa IA é construída e como, por exemplo, saber que o CEP em uma IA não está sendo utilizado no tribunal indevidamente, porque eu não encontrei nada. Um amigo meu, advogado, mencionou outro dia a questão do Vítor, eu procurei no site do Supremo e uma primeira análise eu não encontrei nenhuma informação pública sobre o dever de cumprimento da LGTB enquanto instituição pública em geral e muito menos sobre o sistema. E aí a pergunta, não está faltando um pouco disso para as estruturas públicas brasileiras e como isso deve ser corretamente enfrentado para que a sociedade tenha contato com isso? E, se me permitem, na iniciativa privada o segredo funciona bem, mas será que sistemas públicos não têm que ser muito conhecidos justamente para conferir essa possibilidade de auditoria pública sobre o caso? É, excelente pergunta, porque esse é o grande argumento do livro do professor Frank Pasquale, que, inclusive, o nome pegou, Black Box, que é justamente esse dilema do quanto que o direito também protege, deve proteger questões relacionadas a segredo de negócio, mas a conciliação com essa perspectiva de transparência. Eu acho que a perspectiva de transparência a gente pode também pensar em camadas. Quando a gente utiliza essa metáfora também do atacado e do varejo, por exemplo, o regulador tende a ter, o Ministério Público, a própria ANPD, o Banco Central, frente a instituições financeiras, um acesso ou um nível de acesso muito maior do que a população do ponto de vista geral. Dá para você trabalhar com essa perspectiva de camadas. E, sobretudo, no debate sobre transparência relacionada a decisões automatizadas, até tem uma divisão na literatura que prefere o termo interpretabilidade do que explicabilidade. Ou seja, você tem que entender qual é o racional da decisão, entender se, por exemplo, o CEP está sendo utilizado para questões de credit score, mas não necessariamente abrir todas as linhas, até porque esse tipo de transparência será pouco funcional para a população de uma maneira um pouco mais ampla. E também isso vai dialogar com outras coisas que estão sendo discutidas de outras camadas regulatórias. tanto o PL de A quanto o nome é péssimo, mas o PL de fake news, o 2630, eles vão trazer previsões expressas relacionadas a auditorias. Então, ele dá essa perspectiva do próprio regulador ou mesmo indicar um terceiro que poderia fazer essa inspeção a esse respeito. E até, trazendo aqui um pouco a analogia, se restaurantes, se outros estabelecimentos são inspecionados, auditados, para que você não causa um acidente de consumo, por que essa tecnologia não poderia ser inspecionada ou auditada para tanto? É lógico, dentro de ambientes controlados, onde você conseguiria ter efetivamente essa harmonização do segredo de negócio barra também a perspectiva de transparência. E aí, uma das coisas que tanto o PL 2338 e também a resolução que está sendo debatida no âmbito do CNJ procura trazer é você estabelecer infraestruturas, como você colocou, onde que esse nível de transparência seja coordenado também para o próprio cidadão achar isso tudo num único lugar só, mais ou menos como foi com a lei de acesso à informação. Você vai lá e busca no portal de transparência daquele determinado ente. Então, por exemplo, na resolução que está sendo discutida no CNJ, o Synapses, que já tem ali um inventário de todos os sistemas de inteligência artificial, ele poderia ter uma outra camada de transparência, como, por exemplo, as avaliações de impacto algorítmico para as IAs que seriam consideradas de alto risco. O PL 2338 prevê também um banco de dados onde você teria catalogada quais são as IAs de alto risco e também um sumário público dessas avaliações. porque hoje o grande dilema é que a gente ainda não consegue nem reduzir a simetria de informação e entender quais são essas IAs que estão sendo adotadas e também como elas são consideradas ou não de alto risco. Porque, como foi mencionado na palestra da professora Laura, as IAs de alto risco ativam um peso regulatório mais intenso. Por exemplo, esses direitos que a gente mencionou, as de baixo risco não vão ativar, desengatilhar essas obrigações mais pesadas. É muito diferente um sistema de A que você usa no dia a dia que filtra e-mail para a sua caixa de spam e um sistema de inteligência artificial que literalmente vai dar a sua nota de crédito para saber se você vai conseguir o financiamento da casa própria ou não. Obviamente que eles devem ter níveis de obrigações distintas e até mesmo níveis de intensidade distintos de perspectiva de transparência. Acho que só reforçando de fato nessa proposta do CNJ esse dispositivo já existe o Sinapses mas realmente esse sistema um dos grandes objetivos é fazer com que se saiba todos os sistemas que estão sendo desenvolvidos e as características básicas assim como na regulação de A no PL 2338 também tem uma previsão de digamos de uma base de dados de pelo menos de um sumário público dos relatórios de impacto. então eu acho que é um caminho é um longo caminho que a gente precisa percorrer para diminuir essa simetria mas o senhor tem toda a razão acho que esse é um é um desafio importante que a gente precisa começar a trilhar especialmente nas IAs utilizadas e desenvolvidas pelo poder público. Obrigada pela pergunta. Esse TAC que foi feito pelo Ministério Público Federal e do trabalho com relação ao iFood uma das previsões de você ter é uma organização da sociedade civil durante um período de dois anos ou exatamente isso é porque você não conseguiria ter a transparência nas entranhas da cultura corporativa então foi muito inteligente mesmo TAC dizer olha não adianta simplesmente você fazer e depois publicar na sua página etc para efetivamente mudar o comportamento eu vou ter quase como se fosse um longa manos para acompanhar dois anos a organização para ver se ela realmente está aprimorando suas práticas e ela em última análise ser essa transparência mais granular bem mais próxima nesse sentido obrigado obrigado professora Laura eu acho que deu tempo vamos fazer um intervalo e aí depois na sequência nós damos continuidade aqui o evento senhoras e senhores dando sequência ao nosso seminário para o terceiro painel com o tema ministério público como agente transformador e a proteção de dados pessoais como direito fundamental ouviremos o palestrante doutor Guilherme Magalhães Martins que é procurador de justiça do estado do Rio de Janeiro encarregado pelo tratamento de dados pessoais o mediador será o doutor Rui Carlos Schiffle a quem passa a palavra muito boa tarde a todos e a todas é com muita alegria que eu tomo a palavra para participar da mediação desse terceiro painel do nosso curso do nosso seminário de proteção de dados pessoais e ministério público garantindo direitos fundamentais na era digital e a importância e a alegria se aumenta ela aumenta a partir da possibilidade de estar ao meu lado nosso querido colega professor procurador de justiça mestre doutor de muitos o procurador de justiça Guilherme Magalhães Martins do Ministério Público do Rio de Janeiro é prata da casa não é nós tivemos a grande oportunidade de ouvir e muito importante também mensagens de advogados de gente de pessoas de professores que não necessariamente estão vinculados ao Ministério Público mas eu acho tão importante quanto nós ouvirmos quem está dentro quem está sentindo as dores do dia a dia nessa nossa missão nessa nossa gigante tarefa de proteger dados pessoais o professor Guilherme procurador de justiça do Rio de Janeiro é professor associado de direito civil da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro professor permanente do doutorado em direito instituições e negócios da Universidade Federal Fluminense pós-doutor em direito comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo da USP Largo de São Francisco em 2021 doutor em direito civil mestre em direito civil e bacharel desde 1994 pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro professor do mestrado da Faculdade de Direito da Universidade Cândido Mendes leciona direito civil direito consumidor temas ligados ao direito da tecnologia da informação e aos novos direitos tem envolvimento com o Instituto Brasil Com do Consumidor e do MP Com também da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor membro fundador do Instituto Avançado de Proteção de Dados associado do IBDFAM do Instituto Brasileiro Direito de Família e tem participado todos nós sabemos pelo menos eu há pouco falei com o professor com o doutor Guilherme que é a primeira vez que eu vou ouvi-lo assim tão de perto pessoalmente aqui dentro da nossa casa na UEPDAP no Conedap mas certamente o Guilherme tem participado de palestras em vários cursos congressos simpósios jurídicos nacionais e internacionais de uma rápida pesquisa que eu fiz na internet para não atrasar muitos livros e obras que ele coordenou também eu vou destacar quatro que é o Contratos Eletrônicos de Consumo em 2024 responsabilidade civil por acidente de consumo na internet o direito ao esquecimento na sociedade da informação responsabilidade civil por acidente de consumo na internet isso eu já tinha dito direito privado e internet enfim certamente o Guilherme tem colaborado muito em muitas áreas em vários seminários e em ambientes e não vai ser diferente na nossa casa na nossa área no que diz respeito a tratamento e proteção de dados pessoais tenho certeza Guilherme que a tua participação a tua palavra para nós aqui será especial e por isso eu já lhe faço a gentileza de lhe passar a palavra aguardando ansiosamente pela tua colaboração muito obrigado em primeiro lugar uma boa tarde a todos e a todas gostaria de agradecer ao CNMP pelo honroso convite vou cumprimentar aqui os meus amigos e colegas Carlos Teve e Rui Carlos Schiffler e também todos na pessoa de todos os meus colegas e queridos amigos encarregados de proteção de dados que estão aqui presentes peço a fraternidade que se formou entre os encarregados de proteção de dados que é tão importante diante das angústias do dia a dia eu iniciei a minha caminhada junto àquilo que hoje se chama de direito digital em 98 nos bancos escolares da faculdade de direito da UERJ ainda vivendo os percalços da universidade pública as dificuldades naquela época até para obter livros era difícil para importar um livro porque a gente não comprava pela internet naquela época até para importar um livro havia uma livraria específica no Rio nós íamos à livraria Leonardo da Vinci importávamos obras jurídicas de lá ou então trazíamos em viagens ou seja era difícil o acesso a determinadas obras e a temática hoje foi se popularizando hoje temos textos publicados na internet temos PDFs hoje todos têm acesso a informação e eu começo essa fala falando sobre a governamentabilidade que é uma noção tradicionalmente atribuída ao Estado mas que hoje passa as plataformas que do ponto de vista da democracia do ponto de vista de situações não só patrimoniais como também existenciais têm um poder de controle excessivo sobre os cidadãos muitas vezes ultrapassando o próprio Estado o Leviatã aquela figura bíblica aquele monstro bíblico que foi figurado por Thomas Hobbes identificado com o Estado já não é mais tanto o Estado são as Big Techs o Leviatã hoje são as Big Techs isso aí enfim para todos os que estão me ouvindo aqui presencialmente e remotamente até fica a responsabilidade pelas minhas palavras naturalmente assim se tornou devido a opacidade de determinados sistemas de informação devido a tecnologias que são usadas para muitas vezes perpetuar amplificar ou criar discriminações na sociedade discriminações muitas que já foram mencionadas aqui envolvendo muitas vezes dados pessoais sensíveis que podem ser tanto positivas quanto negativas podem ser ilícitas podem ser injustas e justamente em reação a isso alguns autores como o Gomes Canotilho em Portugal fazem referência a uma Cyber Dritte Virgung a uma ciber eficácia horizontal dos direitos fundamentais com uma reação e o papel do Ministério Público nessa promoção dos direitos fundamentais é fundamental uma caminhada importante que começou com a Constituição de 88 que se intensificou com a lei da ação civil pública a lei 7347 de 85 com o Código de Defesa do Consumidor tivemos uma sucessão de boas leis que por acaso havia membros do Ministério Público participando do processo legislativo usando projetos contaram com a participação de alguns membros do Ministério Público o que nós temos visto ultimamente é uma sucessão de horrores tirando o LGPD que é uma excelente lei é um respiro inclusive eu faço homenagem aqui a um saudoso colega que foi Danilo Doneda Danilo Doneda foi meu contemporâneo de bancos escolares ele era uma turma na minha frente na UERJ e na época eu me ocupava mais em estudar o processo de formação dos contratos eletrônicos como se formava um contrato eletrônico e depois a responsabilidade civil e o Doneda já estava na frente ele escreveu uma tese de mestrado que ele nunca publicou uma dissertação de mestrado que ele nunca publicou sobre o correio eletrônico e a privacidade nunca publicada eu tenho um mímio disso na minha casa e em seguida ele foi ao doutorado e chegou a esse livro espetacular que hoje está na terceira edição pela editora RT da privacidade e a proteção dos dados pessoais então hoje a proteção dos dados pessoais se afirma como direito fundamental autônomo sobre isso não há menor dúvida como já foi bem dito aqui bem explorado pelos outros palestrantes a privacidade está mais ligada ao segredo a vida íntima ao sigilo de correspondência e a proteção de dados está mais ligada a auto determinação informativa ao controle sobre os próximos sobre os próprios dados enfim aquela visão que começou com o artigo The Right to Privacy em 1890 na verdade sobre situações que eram sussurradas no closet e que poderiam vir a ser gritadas em voz alta do telhado aquilo ali espelhava uma visão proprietária uma visão da época a visão em que um dos autores teve a filha envolvida em fotografias escandalosas para a época uma situação que é um determinado contexto que se justificava naquele momento mas tendo em vista as constituições tendo em vista os tratados internacionais a proteção de dados descolor da privacidade e assumiu mais esse contexto de direito da personalidade então eu encaminho aqui a minha apresentação citando Rodotá Stefano Rodotá no momento em que ele afirma que ele observou em 73 que a novidade fundamental introduzida pelos computadores é justamente a transformação da informação antes dispersa tornou-se organizada em uma obra chamada Elaborator Electronity e Controlo Sociale 73 nessa mesma obra Rodotá observa que cada um dos dados considerado em si não significa pouco ou nada pouco ou nada diz além da questão específica aqui diretamente se refere mas no momento que se torna possível conhecer e relacionar toda a massa de informações relativa a uma determinada pessoa do cruzamento dessas relações vai surgir o perfil completo sujeito considerado que permite sua avaliação e permite seu controle por quem dispõe do meio idôneo para efetuar tais operações tem situações que surgem hoje eu gosto muito de citar o filósofo Luciano Floridi quando ele menciona a infosfera o conceito de infosfera a correlação entre privacidade e informação sobretudo e hoje não temos como não falar em neurodireitos em liberdade cognitiva também temos esse fenômeno essa praga que são as bets essas apostas online que lesam a saúde mental dos usuários da internet geram superendividamento as pessoas utilizam sua renda e muitas vezes a renda de empréstimos para custear esse tipo de aposta e isso naturalmente merece uma regulamentação e uma ação mais incisiva do Estado e do próprio Ministério Público em algum momento então eu diria que a proteção de dados proporciona ao cidadão garantias em relação ao uso de seus dados a partir de princípios de direitos do titular e de mecanismos de tutela idealizados tanto para a proteção do cidadão quanto para o mercado e para que o poder público possam também utilizar esses dados pessoais dentro de parâmetros e limites dentro da proteção de dados como direito fundamental eu estabeleceria como parâmetro a convenção 108 que foi o primeiro tratado internacional sobre proteção de dados no Brasil ainda que com certo atraso tivemos a emenda constitucional 115 de 2022 que acrescentou o inciso 79 ao artigo 5 da constituição e citando mais uma vez Rodotá ele fala já até antes disso antes da constituição na proteção de dados como direito fundamental autônomo porque se tornou uma ferramenta essencial para o livre desenvolvimento da personalidade então a titularidade dos dados pessoais do cidadão não pode ser transferida cabendo apenas a ele decidir sobre o destino dos seus dados alta determinação informativa tem uma dupla dimensão de um lado é uma liberdade negativa do cidadão oponível perante o estado demarcando seu espaço individual de não intervenção estatal dimensão subjetiva de outro lado um dever de atuação estatal protetiva no sentido de estabelecer condições e procedimentos aptos a garantir o exercício e a fruição desse direito fundamental então uma decisão importante do STF que foi mencionada aqui é a decisão dos dias 6 e 7 de maio de 2020 da DIN 6387 sobre o censo em que por uma rara maioria de 10 a 1 o STF julgou inconstitucional uma medida provisória que pretendia captar dados de usuários de 200 milhões de usuários de empresas telefônicas em violação princípio da finalidade e eu destacaria também a DI 6649 que teve como relator o ministro Gilmar Mendes que foi julgado em 15 de novembro de 2022 justamente sobre a inconstitucionalidade do decreto que tratava do cadastro base do cidadão também por ofensa ao princípio da finalidade então essas decisões foram importantes eu destacaria ainda nesse processo evolutivo já nos anos 70 alguns dispositivos de algumas constituições estrangeiras a constituição de Portugal a constituição da Espanha dentro da constituição de Portugal que foi pioneira eu destacaria o artigo 35 na constituição da Espanha o artigo 18 estão aí na apresentação também a carta dos direitos fundamentais da União Europeia que é do ano de 2000 todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhe digam respeito esses dados devem ser objeto de um tratamento leal para fins específicos e com consentimento da pessoa interessada ou outro fundamento legítimo previsto por lei todas as pessoas têm direito de aceder aos dados coligidos que lhe digam respeito e obter a respectiva retificação temos aí então o embrião dos direitos do titular e a nossa LGPD como já foi bem dito aqui também teve na sua principiologia e nos direitos dos usuários teve o seu embrião na OECD e na ONU ou seja toda a principiologia que nós encontramos na LGPD aparece na OECD e na ONU dentro da Constituição já encontrávamos essa referência no artigo 5º reforçado agora pelo índice 79 que é assegurado nos termos da lei de direito à proteção dos dados pessoais inclusive nos meios digitais não só nos meios físicos mas também nos meios digitais porque a LGPD se aplica também aos meios físicos não podemos esquecer disso aquele eventualmente aquele processo físico para onde ainda houver o processo físico aquele processo em cima da mesa enfim aqueles velhos arquivos em papel aqueles fichários onde houver isso aí também é um dado pessoal que merece ser protegido e fala-se em limites ao poder informacional da administração pública consolidando-se uma separação informacional dos poderes de forma que a sua aplicabilidade se demonstre então é nada mais do que a limitação do poder informacional porque hoje as grandes plataformas elas não têm apenas a informação é mais do que isso é pior do que isso elas têm toda a infraestrutura pela qual circula a informação ou seja e que isso já foi identificado pelo sociólogo Manuel Castel como sendo tão importante quanto foi a eletricidade na revolução industrial do século XIX ou seja isso tudo está no poder de alguns ultrapassando a população de muitos estados então tem alguns conceitos que eu não quero ser repetitivo aqui na lei geral de proteção de dados como dado pessoal dado pessoal sensível e vão ficar aí depois na apresentação apenas o artigo primeiro em relação a aplicabilidade ao campo de aplicação da LGPD destaca que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais inclusive nos meios digitais por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de privacidade liberdade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural então a lei arrebata como diz o autor cristiano colombo a experiência humana na sua totalidade do material ao imaterial do físico ao eletrônico vai proteger o titular do dado pessoal sobre o documento que está na nuvem não é mais aquela nuvem de chuva aquela nuvem física como é no passado mas é uma nuvem que se torna muito mais vulnerável em servidores em memória de computadores ou mesmo em pendrives ou em fichas físicas livros de atas formulários e prontuários em papel inclusive aqueles guardados nos antigos armários cinzas que marcaram épocas e escritórios algumas características da LGPD é uma lei transversal é uma lei sobre direitos humanos direitos fundamentais direitos da personalidade conforme referência no artigo segundo é uma norma de ordem pública que não pode ser afastada salvo as exceções do artigo quarto se aplica a entidades privadas e instituições públicas dispõe sobre tratamento controle anonimização bloqueio transferência eliminação de dados pessoais e tem todo um eixo temático de princípios que permitem a sua aplicabilidade e funcionabilidade especialmente o princípio da finalidade a boa fé e o interesse público o artigo 18 traz o rol do direito do titular isso é fundamental então que se se estabeleça condições para que o titular exerça seus direitos é importante a função do encarregado nós todos fomos fundadores da proteção de dados nas nossas unidades do ministério público por exemplo nós do ministério público do rio acredito que todos aqui criamos o formulário sei para o exercício do direito do titular isso aí é de grande importância para a instituição isso do ponto de vista institucional deveria ser visto deveria ser a instituição talvez devesse enxergar mais o peso dessa responsabilidade que nós tivemos em um momento inicial enfim a confirmação da existência de tratamento o acesso aos dados a correção de dados incompletos exatos desatualizados anonimização bloqueio eliminação de dados quando necessários a portabilidade quando for o caso eliminação de dados tratados com consentimento titular porque sempre que houver a base legal do consentimento naturalmente esse consentimento ele se subordina algumas questões como a revogação eliminação dos dados quando for o caso informação das entidades públicas e privadas com os quais houve uso compartilhado de dados informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e a revogação do consentimento sobre a atuação do ministério público e objetivos institucionais quem é poder público para a lei geral de proteção de dados o termo poder público é definido pela lgpd de maneira ampla inclui órgãos ou entidades dos entes federativos união estados distrito federal e municípios dos três poderes inclusive das cortes de contas e do ministério público então os tratamentos públicos devem observar a lgpd salvo as exceções do artigo 4º eu gosto muito dessa citação de paulo bonavides no momento em que ele afirma que o ministério público acho que eu pulei aqui está faltando um slide aqui mas no momento em que o ministério público não é nem governo e nem oposição paulo bonavides tem essa referência na sua obra sobre os dois ministérios públicos do Brasil o ministério público é constitucional e a constituição em ação em nome da sociedade do interesse público da defesa do regime da eficácia e da salvaguarda das instituições é muito interessante ano que vem eu completo 30 anos de sacerdócio no ministério público do rio de janeiro 30 anos apenas e dentro da constituição eu destaco alguns dispositivos o artigo 127 ministério público é instituição permanente essencial a função jurisdicional do estado incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica regime democrático interesse sociais artigo 129 são funções institucionais do ministério público zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa constituição lei orgânica do ministério público a lei 8625 de 93 e a lei complementar 75 incumbem ao ministério público as medidas necessárias para garantir o respeito dos poderes públicos dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela constituição federal então é uma caminhada que começou com a constituição veio com a lei da ação civil pública veio também com a lei orgânica nacional do ministério público a lei complementar 75 também e o ministério público tem essa função de tutelar interesses sociais individuais indisponíveis e direitos fundamentais previstos na constituição e dentre suas funções está a promoção da adequada proteção dos dados pessoais então temos um belo arcabouço teórico aqui vai a minha homenagem à comissão que está aqui presente aos autores da resolução 281 ao Rui e a professora Andréia temos um belo arcabouço teórico no ministério público que é a resolução 281 ou seja de arcabouço teórico nós temos inclusive tem sido elogiado externamente por professores por advogados por pessoas até externas ao ministério público ultimamente eu tenho ouvido elogios à resolução 281 ou seja o referencial teórico nós temos é importante destacar isso e o CNMP está de parabéns a questão é termos braço para colocar esse grande trabalho que temos pela frente e termos instrumental também sobretudo do ponto de vista finalístico para colocar a proteção de dados para funcionar então para colocar as engrenagens para funcionar o que naturalmente isso como toda mudança isso envolve um certo processo de resistência eu diria até interna então sendo muito franco então o CEPDAP do Ministério Público do Rio de Janeiro tem essa função claro o controlador é no meio encarregado o Ministério Público ao mesmo tempo controla dados pessoais trata e opera dados pessoais mas também é fiscal do ordenamento jurídico e atua na proteção dos direitos titulares então todo tratamento de dados citando o artigo 23 da LGPD deve ter uma base legal adequada aplicável o artigo 23 sobre tratamento pelo poder público sendo que as bases legais aparecem no artigo 7º ou no artigo 11 conforme sejam dados pessoais ou dados sensíveis sendo que o consentimento como já foi bem dito aqui também é apenas uma das 10 bases legais hoje para determinadas atividades você não pode sair pegando o consentimento de todo mundo por exemplo a corrigedoria vai instaurar um procedimento administrativo disciplinar não faz sentido ficar pegando o consentimento de todo mundo existem outras bases legais como o cumprimento de obrigação legal regulatória ou exercício regular direitos em processo judicial administrativo arbitral que se amoldam mais essa atividade do ministério público agora quando houver um caso como o caso meta em que houver uma assimetria e houver uma interface com o direito do consumidor e houver sobretudo uma opacidade do ponto de vista do tratamento dos dados aí eu entendo que o consentimento se aplica na atividade meio do ministério público não senão você vai inviabilizar a atividade meio mas na atividade fim do ministério público no momento em que você encontra uma vulnerabilidade uma assimetria uma situação uma desigualdade muito grande a ser corrigida através dos órgãos do ministério público como no caso meta em que aliás o ministério público de Santa Catarina está de parabéns aí o consentimento é uma base legal a se pensar mas aqui é uma das dez e não existe hierarquia inclusive o anteprojeto da lei de proteção de dados previa o consentimento do caput no artigo 7º ele foi retirado do caput e passou para o inciso 1 o consentimento passou a ser uma das dez enfim eu citaria algumas peculiaridades no setor público o artigo 6º fala em alguns princípios todos de acordo com a CDE e ONU conforme já dito aqui especialmente finalidade adequação ou a finalidade pública precisa ser legítima específica explícita informada limitada e relação entre lá e LGPD fica aquela velha questão né porque deve-se sacrificar o acesso aos documentos ao altar da privacidade ou deve a privacidade evaporar-se para poder desinfetar os governos sob a luz do sol é uma frase que sempre é repetida e a lei enfim tem dispositivos como o artigo 3º que prevê que os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental do acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública com determinadas diretrizes como a publicidade com o preceito geral e o sigilo como exceção e a divulgação de interesse público independentemente de solicitação e LGPD 46 os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição perda alteração comunicação qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito então na verdade isso aí citando a autora Temes Limberger uma LGPD coletiva que a gente coordenou a LGPD e a lei devem ser interpretadas de maneira sistemática tendo em vista a unidade coerência do ordenamento jurídico haverá situações em que a proteção de dados será prevalente e haverá outras em que a predominância caberá ao acesso a informação pública verificando se o interesse que sobressai em cada caso e os critérios interpretativos serão construídos a partir dos casos levados a exame pela autoridade administrativa ou judicial nesse sentido inclusive o enunciado número 4 da CGU a lei a lei do governo digital e a LGPD são sistematicamente compatíveis entre si e harmonizam os direitos fundamentais do acesso à informação da intimidade e da proteção de dados pessoais não havendo antinomia entre seus dispositivos então eu destacaria dentro da nossa instituição que é o Ministério Público do Rio a resolução 2434 que inclusive devo destacar em homenagem à comissão que eu não participei do grupo de trabalho dessa resolução especificamente eu fui nomeado depois mas a resolução o grupo de trabalho que se baseou nessa resolução se baseou na minuta na proposta na época que havia no CNMP ou seja se baseou na época no que vocês tinham ou seja nós sempre estamos buscando seguir o CNMP e até e ou seja o objetivo então temos aí diversos campos de atuação planos de adequação política de privacidade a capacitação que é constante até junto do Sedamp também até o trabalho do Carlos Teve aqui programa de governança respostas a titulares planos de incidentes de segurança avisos de privacidade para concursos e essa grande questão aberta que é opinar sobre questões de proteção de dados eu destacaria até com cuidado aqui para falar sobre a resolução com todo carinho diante dos autores do seu anteprojeto eu destacaria alguns dispositivos porque o artigo primeiro prevê algumas atribuições prevê a política nacional de proteção de dados pessoais e o sistema nacional de proteção de dados pessoais estabelece diretrizes com premissas programáticas para que o MP concretize o direito fundamental de proteção de dados pessoais fomente a capacitação dissemine a cultura de proteção de dados pessoais assegurar que os MPs conciliem dever de transparência e interesse público com a proteção da intimidade da vida privada instituir estruturas especializadas para a conciliação da imprescindibilidade do tratamento de dados e autodeterminação informativa e estabelecer diretrizes de orientação para aprimoramento contínuo dos mecanismos de proteção então o mapeamento aparece no artigo 80 é fundamental para todos nós até para que nós conheçamos os dados que tratamos então o artigo 80 prevê que os ramos e unidades do Ministério Público deverão realizar o mapeamento ou inventário das bases de dados abrangendo os dados pessoais que estejam sob seu controle e eu destacaria também o artigo 50 que fala sobre as competências do CEPDAP como orientar o controlador encarregado propor as prioridades investimentos de proteção de dados pessoais coordenar o processo de elaboração do plano diretor dentre outros conhecidos de todos aqui o artigo 57 prevê dentro da resolução 281 que incumbe ao Ministério Público a proteção dos dados pessoais no âmbito de relações de consumo relações de trabalho serviços públicos e de relevância pública em relações de outra natureza quando se revelar afetação à coletividade sendo que o artigo 159 prevê que a tutela coletiva deverá ser implementada imediatamente é fundamental que os Ministérios Públicos se organizem nesse sentido o artigo 5º prevê que o Ministério Público no exercício da atividade de proteção de dados pessoais deverá se pautar pelo reconhecimento dos direitos de seus titulares aliás dentro do LGPD tem dois dispositivos que interpretados em conjunto também dão a dimensão dessa atuação coletiva que são 22 e 42 o 22 e 42 vistos em conjunto dão essa dimensão da atuação coletiva do Ministério Público eu gosto muito dos trabalhos do Rafael Zanatta que inclusive também é ligado ao Data Privacy e ao Bruno Bione o Rafael Zanatta também conheço dos bancos escolares da Universidade de São Paulo e enfim é um excelente pesquisador ele até já já estivemos juntos em entrevistas em aulas inclusive ele teve atuação naquela famosa ação coletiva que teve o Ministério Público apenas como fiscal do ordenamento jurídico mas que é relevante a ação movida pelo IDEC em face do metrô de São Paulo da linha 4 metrô de São Paulo em que o Tribunal de São Paulo inclusive condenou um dano moral coletivo de 500 mil reais uma decisão exemplar a meu ver tendo em vista a situação daquelas câmeras que para fins de publicidade até recolhiam expressões faciais dos usuários do metrô de São Paulo enfim eu destacaria também um caso concreto que é anterior a LGPD que foi de minha atuação pessoal quando atuei na promotoria do consumidor que é um caso que não está resolvido ainda que é um caso do geopricing e do geoblocking porque a internet nos dá uma aparente liberdade de movimento então aparentemente somos livres leves e soltos para transitar mas na verdade justamente é o oposto somos cada vez mais monitorados somos cada vez mais enquadrados plataforma vem de do francês desculpem o mal francês plateforme que significa colocar de pé dar forma significa você colocar alguma coisa de pé você dar estrutura enfim e determinadas plataformas atuaram de forma escandalosa durante as olimpíadas no rio de janeiro com ferramentas que permitiam em certas situações que um consumidor localizado no rio de janeiro não tivesse acesso a determinados bens a diárias em hotéis ele não ele era bloqueado era geoblocking ele era bloqueado ele pelo fato de ele ser localizado no rio de janeiro isso segundo perícia técnica do gato ele era impedido isso foi constatado pela emulação de ip's localizados em países como estados unidos espanha e argentina ele era impedido de acessar determinados sites de hospedagem em outros casos havia uma diferença de até 40% nessa hospedagem isso aí envolve embora anterior a 2018 que foi o ano da edição da LGPD que entrou em vigor em setembro de 2020 como todos sabemos mas isso envolve o princípio da não discriminação envolve também a neutralidade que é um princípio do marco civil da internet que é anterior artigo 9 do marco civil da internet porque significa tratar de maneira desigual ou seja então o consumidor no Rio é aquela questão mercadológica ele vai investir menos em caipirinhas ele vai ser pão duro ele vai comprar aquela cerveja no supermercado ele vai ele vai andar de ônibus ele não vai trazer divisas não interessa aquele negócio o consumidor no Rio interessa o consumidor gringo interessa o estrangeiro interessa esse sim é bom esse gringo é bom então esse gringo me interessa ou seja o gringo vai usar serviços como táxi ele vai consumir bebidas alcoólicas ele vai gastar mais com hospedagem etc então essa é a visão das plataformas existe um critério na economia política que se denomina até nos estudos que nós fizemos durante o processo chegamos a isso que é o Big Mac Index que é um índice que fala sobre o valor do Big Mac no mundo tá o Big Mac ele na Rússia durante a guerra com a Ucrânia ele chegou a valer o equivalente para quem gosta muito de um Big Mac ele chegou a valer o equivalente a 1.600 dólares por um Big Mac acreditem só que isso assim que a McDonald's saiu da Rússia houve uma retração só que aí naturalmente uma cadeia russa assumiu as operações e aí o preço voltou ao normal esse índice varia de país para país de acordo com o valor dos ingredientes enfim a questão da mão de obra enfim legislação agora tudo bem que existe um Big Mac Index mas acontece que não é justificável que em uma operação hoteleira haja uma diferença de 40% entre um consumidor localizado no Rio de Janeiro e outro localizado na Espanha na Argentina nos Estados Unidos que resolva reservar uma suíte no Copacabana Palace isso não existe isso aí é uma discriminação abusiva sabe isso aí também tem uma questão consumerista assim o judiciário enxergou mal essa questão porque foram duas ações uma o judiciário decretou segredo de justiça estamos falando sobre uma ação de segredo de justiça numa ação civil pública só que é o caso mais estudado por todos que é o caso decolar e outra sem segredo de justiça a ação do hotel urbano foi supostamente pelo motivo concorrencial mas o fato é que a concorrente que denunciou essa conduta foi investigada também nada foi apurado em face dela então ou seja e essa ação segue em curso ela é de 2018 e segue em curso não foi julgada ainda pelo Tribunal do Rio porque ela por questões circunstanciais que depois durante o jantar quem quiser quem tiver interesse eu conto não foi nem procedente nem procedente mas sobre o ConeDAP sobre o Comitê Nacional de Encarregado de Proteção de Dados é um órgão consultivo deliberativo e propositivo que vai ter essa função então de integrar os ramos e unidade do MP fomentar o desenvolvimento da política de proteção e governança de dados pessoais incentivar a adoção de boas práticas propor padrões normas e critérios técnicos a serem adotados no âmbito da política nacional de dados pessoais propor a adoção de padrões técnicos para o emprego de tecnologias propor e organizar treinamentos remeter ao CNMP sugestões para a organização de atos normativos então sobre a WebDAP também que aqui nos honra com a sua presença dentro da resolução 281 as suas funções de zelar pela proteção de dados pessoais expedir recomendações notas técnicas protocolos aliás a importância da orientação número 001 da WebDAP sobre gravações que inclusive pacificou determinadas questões no Ministério Público e no Judiciário assim meus parabéns a atuação da WebDAP nesse sentido e eu destacaria ainda a atuação do Ministério Público de Santa Catarina já me encaminhando para o encerramento no caso Meta em que foi considerado que o uso não regrado da inteligência artificial generativa tende a colocar em risco acentuado tanto a autodeterminação informativa do indivíduo quanto o livre desenvolvimento da pessoa natural pois as possibilidades resultando do seu uso pode-se afirmar são imprevisíveis e quase limitadas então o pedido liminar da ação civil pública foi indeferido o que motivou um agravo de instrumento até o promotor Marcelo Zanelato está presente aqui conosco ele está ali e por força da ACP a NPD impôs uma medida protetiva que impediu o tratamento de dados pessoais de usuários para o treinamento de ferramentas de inteligência artificial da meta como requerido pelo MPSC na verdade enfim eu não sei eu tenho impressão de que a NPD agiu motivada pela ação do MPSC eu tenho essa impressão mas a meta é a NPD seguir em tratativas a NPD suspender a medida protetiva aprovando o plano de conformidade com medidas a serem adotadas pela meta pendente decisão final bem eu destacaria aqui o seguinte toda a minha atuação mais como promotor de tutela coletiva o termo de ajustamento de conduta é valiosíssimo e tudo que eu consegui de melhor na tutela coletiva foi com o termo de ajustamento de conduta não foi com judicialização não foi com briga não foi com realmente conflitos porque realmente você vai ao judiciário em última instância você vai ao judiciário quando não tem mais outro jeito mas ali depois de uma longa mediação ali o TAC eu acredito que possa ser talvez uma boa solução para esse caso inclusive talvez com a presença da própria NPD assim vou ficar para o debate citando uma frase não antes de Baroque Spinoza a liberdade não tira antes expõe a necessidade de agir obrigado como eu anunciei antes da fala do Guilherme pudemos testemunhar ele trouxe na experiência interna do Ministério Público uma análise que nos interessa sobremaneira Guilherme te agradeço te parabenizo pela forma como você traz e estimula a todos aqui a continuar firmes na luta a favor da proteção de dados pessoais fiquei feliz em ouvir de ti Guilherme que nós fizemos a coisa certa com essa resolução a partir da tua experiência toda vivenciada no Ministério Público e de fato essa força normativa que nós temos agora o desafio é colocar em prática e nós vamos colocar estão aqui quem tem a grande responsabilidade de colocar em prática a proteção de dados nós estamos aqui com os membros da WebDAP estamos com todos os encarregados ou a maioria dos encarregados estamos com o promotor da ponta já que é o Marcelo Zanelata quem também obviamente preciso render o registro as homenagens tivemos mais de 70 pessoas acompanhando no Youtube que certamente são servidores são membros são pessoas que estão interessadas no assunto então se o desafio é colocar em prática a força normativa que nós criamos será com esse público com essas pessoas que estão aqui nesse momento interessadas eu abro para perguntas no debate oferecido aqui pelo colega Guilherme quem é que tem interesse em fazer alguma indagação eu tenho já que ninguém tem vamos lá o João primeiro parabéns não doutor meu amigo Guilherme ouvi-lo sempre é muito prazeroso e ainda mais com essa correlação com a tutela do consumidor que obviamente é umbilicalmente ligado porque a partir da da própria mácula ao direito da proteção de dados pessoais que acabam se ocasionando outras máculas no caso do consumidor mas aproveitando sua experiência nessa área do consumidor que a gente tem que muito trazer na minha ótica para a nossa atividade finalística já refletiu a respeito da quantificação do dano coletivo especificamente para a tutela da proteção de dados pessoais sem reflexos sem reflexos na seara do consumidor vamos colocar um caso concreto por exemplo vazamento de dados como quantificar para uma demanda mesmo eu sei que é uma pergunta de última hora mas assim se já teve essa reflexão e outra se na sua ótica nessa hipótese de tutela difusa se não seria lógico nós pensarmos numa responsabilidade sem uma prova clara de mensuração de dano específico ou seja o mero vazamento de dados já seria pano para a responsabilização eu não precisaria provar que com esse vazamento de dados ocorreram outros prejuízos individuais por exemplo pergunta caríssimo João Santa Terra em primeiro lugar eu entendo que essa visão dos tribunais superiores sobre o dano em reípsa deveria ser revista teve uma decisão do superior tribunal de justiça justamente sobre isso mas que na verdade envolve até uma tendência que é do próprio tribunal de justiça da União Europeia ou seja não é uma visão só do Brasil é uma visão também da Europa no sentido de que é necessário de que o vazamento de dados ou se preferirem como alguns preferem o incidente de segurança dispensaria seria necessário provar o dano o incidente de segurança por si só ele não geraria o dano em reípsa eu discordo desse entendimento mas assim até porque a gente tem questões ligadas a direitos da personalidade a violação de um direito se você aplica o artigo 186 do código civil a violação de um direito da personalidade já gera o dano moral e isso aí pode ser aplicado na esfera coletiva e quanto a primeira parte talvez o método bifásico que foi concebido pelo ministro Paulo de Tarzan Severino fosse uma saída quando ele considera o interesse em abstrato e o interesse em concreto talvez agora é muito difícil quantificar um dano moral coletivo nós tivemos um caso do Ministério Público do Rio que aliás está pendente de julgamento que é o caso de Isilgate que é a maior fraude automobilística de todos os tempos envolvendo a Volkswagen que inclusive está em julgamento pendente de julgamento pelo Superior Final de Justiça envolvendo alguns veículos picape a diesel Amarok que teria um dispositivo que enganaria os testes de emissão de poluentes ou seja sempre que tivesse o emissor de poluentes a Amarok diria que não é poluente quando na verdade estaria fraudando o teste ou seja é uma IA usada para o mal só que isso gerou ações bilionárias na justiça norte-americana e gerou situações de constrangimento falou-se até em processo criminal contra o CEO da Volkswagen isso passou pelo judiciário foi no Rio de Janeiro o Tribunal do Rio fixou o dano moral coletivo em um milhão de reais que é um valor elevado para os padrões nacionais mas baixo para os padrões internacionais enfim e aí essa decisão está sendo discutida pela Volkswagen vai ao Superior Tribunal de Justiça ou seja e o recurso do Ministério Público era para fixar a indenização em 8 bilhões de reais ou seja os parâmetros são muito difíceis está vendo Ana a pesquisa é difícil mas você tem contra eu vou rapidamente também Guilherme só te provocar com uma uma indagação que eu percebo a tua experiência o teu acompanhamento nos últimos sei lá 20 30 anos talvez na área do consumidor você deve ter visto aos poucos o direito do consumidor sendo reconhecido e respeitado e entrando no dia a dia dos membros e da coletividade em geral eu queria te perguntar se você vê alguma fórmula para que o nosso direito aqui a proteção de dados entre também no dia a dia dos promotores e do cidadão se você vê isso é possível e se tem alguma fórmula para acelerar dentro da tua experiência com a área do consumidor social como todos nós temos feito aqui fazer chegar a população para o titular conhecer seus direitos o problema é que é muito difícil essa formação porque no direito do consumidor havia uma facilidade maior porque como já disse John Kennedy naquele famoso discurso em 63 somos todos consumidores quando ele apresentou ao congresso norte-americano as primeiras leis de proteção ao consumidor agora na proteção de dados nós temos uma situação de total desconhecimento por parte da população ao mesmo tempo em que temos uma migração para notebooks telefone celular em cada bolso em cada mochila temos uma total assimetria fala-se vulnerabilidade tecnológica hoje em dia tendo em vista o total desconhecimento da população e é necessário vencer essa barreira talvez utilizando os mesmos canais talvez se as próprias plataformas pudessem de alguma forma auxiliar com campanhas educativas sobre o bom uso dos seus sistemas talvez isso pudesse para a proteção de dados pessoais para uma explicabilidade direito à explicação direito à revisão também isso aí talvez pudesse contribuir porque é o que chega hoje a essas pessoas não é mais a televisão a televisão já era a televisão já era a geração mais nova não assiste mais televisão hoje em dia realmente o meio de comunicação é a internet e através das redes sociais então tentar atingir das plataformas tentar atingir o Ministério Público tem canais de comunicação social através das redes sociais mas que talvez com a colaboração de algumas plataformas talvez isso pudesse ter uma efetividade maior talvez se pensar nisso para o futuro sem dúvidas obrigado Guilherme está aí um caminho mesmo talvez a gente tenha que mudar a nossa forma de pensar pelo menos nós o Guilherme falou que vai fazer 30 anos eu já fiz 32 de Ministério Público nós ainda somos talvez da geração em que os processos eram físicos hoje a linguagem com a comunidade talvez seja essa com a comunidade não com a sociedade em geral via via redes sociais e outras tantas formas de comunicação digital virtual agradecendo muito Guilherme a tua explanação tua gentileza como sempre declaro aqui encerrado o terceiro painel e pelo adiantado da hora penso que a gente tem que imediatamente dar sequência aqui ao último painel eu convido então o João e a Andrea para que venham até aqui e possamos começar o último painel obrigado bom boa tarde a todos a todas pedindo muitas desculpas pela minha ausência na maior parte do evento decorre das atividades junto a comissão de defesa da probidade administrativa também tínhamos um evento agora à tarde mas agora obviamente que estou totalmente dedicado em especial para ouvir estive para ouvir nosso amigo Guilherme e agora para ouvir a nossa sempre professora eu costumo dizer e eu gostei muito dessa expressão a minha mestre Yoda Andrea Willemim a Andrea que todos já conhecem mas não custa nós relembrarmos o tamanho acadêmico que essa mulher representa além de diversas formações em graduações perpassando por áreas da tecnologia por áreas ciências exatas também obviamente o nosso direito também questões de diversos mestrados doutorados Andrea engenheira mecatrônica Andrea é professora de hacker Andrea é professora de direito também DPO global da Porto Belo ela é atual diretora do nosso centro de estudos em segurança da Universidade Santiago de Compostela também ou seja se eu fosse pegar o currículo eu teria que usar uma técnica que nós promotores do júri usamos pelo menos no passado usávamos quando era nós pegarmos a folha de antecedentes unirmos com a fita crepe e aí jogar a folha de antecedentes daqui até lá para impressionar os jurados não sei se algum colega do júri nunca fez isso era uma boa técnica se eu fosse fazer isso com o currículo da Andrea eu ia jogar aqui e ia bater na parede lá de trás então minha amiga fique à vontade o pessoal é seu tenho certeza que você irá nos brindar com uma exposição espetacular pessoal da técnica isso os slides se você vai ver ali também boa tarde a todos obrigada quando eu descobri que eu ia ser a última a falar não sei se eu agradecia se eu chorava então aí no final fiquei feliz de ser a última porque eu falo assim para o final ficam só aqueles que realmente gostam muito da matéria da temática os que já se desinteressaram já foram para casa já foram dormir passear tomar uma cerveja e os que estão aqui me convenceram de que realmente vale a pena ainda acreditar nos encarregados de dados do Ministério Público estão todos aqui e eu fico muito feliz de poder fechar esse evento que eu gostaria de agradecer principalmente a Ana pelo convite ao CNMP ao nosso querido conselheiro Fernando e a todos que contribuíram para a organização desse evento e que permitem a gente a cada dia de aprender assim como vocês aprendem eu também aprendo fico muito feliz tive três excelentes professores um em particular agora o último que tocou meu coração muito obrigado professor foi uma excelente aula e eu sempre que eu vejo a aula do ponto de vista de outros professores a gente se questiona e aí eu tento me situar onde eu estou nessa escala e participando assim sou uma pessoa muito atenta nas observações assim eu me pergunto desde o primeiro sonho que foi quando eu fiz minha primeira palestra aqui no CNMP onde eu disse eu acredito que a agência nacional de produção de dados do Brasil é o ministério público e muita gente riu de mim hoje eu estou aqui sentada falando para os encarregados de dados e sei que a defesa do direito fundamental da produção de dados vai ser feita por vocês então eu me coloco de novo na posição aqui não mais de professora mas de encarregada de dados ao lado dos encarregados de dados eu acho que eu sou melhor nesse posicionamento o Rui e o nosso querido professor acabaram de dizer que fazem 30 anos que eles trabalham com como membros do ministério público mais de 30 eu faz mais de 30 anos que trabalham com dados pessoais e o que eu tenho para falar para vocês e vou começar e vou terminar com essa mesma indagação é não tem fórmula mágica vou repetir não tem fórmula mágica quando eu vejo vocês pedindo curso querendo elaborar técnicas de mágica para resolver os problemas de cada um dos MPs de vocês como se alguém de fora vai chegar dentro da instituição e vai fazer assim pronto resolvi não isso não é se fosse o mundo já estava resolvido o Brasil tem pouco tempo de experiência em tratamento de dados pessoal o mundo já tem muito mais a Europa já tem muito mais e por que que lá também não funciona a fórmula mágica que vocês estão buscando porque ela não existe o que existe é eu sou encarregado de dados e eu posso transformar a estrutura da minha organização essa palavra enquanto vocês não vestirem essa camisa da transformação da estrutura da organização continuarem rezando por milagres e trabalhando com chat e BT as coisas não vão se resolver a primeira coisa é eu entendo a minha organização eu entendo de dado pessoal e agora eu aplico o milagre da proteção de dados que a primeira coisa é acreditar que é possível transformar a estrutura da organização eu estou aqui junto com o Rui com outros membros do Ministério Público de Santa Catarina a gente fez um projeto piloto de implementação da proteção de dados em Santa Catarina trabalhei com cinco áreas e qual era a maior dificuldade transformar a estrutura colocou aqui vários palestrantes colocam para vocês enquanto vocês não entenderem que tem que quebrar muro tem que quebrar estrutura existente criar uma nova estrutura e isso demanda tempo demanda conhecimento demanda a cultura da proteção de dados dentro da organização e eu vou repetir não tem fórmula mágica se tivesse ela já estaria sendo aplicada o que está faltando para mim eu estou na melhor organização nacional que é o Ministério Público eu quando eu converso com vocês com cada um de vocês eu tenho uma aula particular eu aprendo muito com vocês sobre a organização sobre dados sobre novas técnicas sobre tecnologia mas está faltando o encarregado de dados entender que ele precisa operar a alteração da estrutura daquela organização por ela mesma o Ministério Público do Trabalho não é o Ministério Público Federal que não é o Ministério Público do Estado do Piauí e que não é o CNMP são estruturas diferentes por mais que nós queiramos alterar as culturas são diferentes os sistemas são diferentes e tudo aquilo que nós devemos fazer ali dentro é diferente o que que para mim quando eu escuto vocês falarem chorarem as dores adorei esse termo hoje foi muito usado aqui ai as minhas dores que dor gente que dor não é dor nenhuma está faltando o que entendimento da organização para alteração da estrutura a gente tem que aplicar fazer levantamento como a gente faz mapeamento se a própria organização ainda não está pronta para identificar o que são dados pessoais e quem é que vai falar isso para a organização é a WebDAP a WebDAP vai ajudar mas é o encarregado que conhece a fundo o que se passa dentro dessa organização eu trabalhei com organização pública eu trabalhei com organização privada eu trabalhei com empresas que desenvolvem métodos de compliance para colocar em outras empresas em todas elas o que a gente tem que fazer é descobrir como alterar a estrutura e trabalhar da melhor forma possível naquela organização que a gente está dedicado e não tem fórmula mágica o que serve em um não serve propriamente no outro e enquanto a gente ficar num papel jurídico da proteção de dados entendendo não entendendo que o encarregado de dados ele tem um outro papel e aí que está eu vou falar alguma coisa que para alguns vai doer para outros não vai passar tranquilamente mas se você só está como encarregado de dados porque é bonito ser encarregado de dados da organização eu acho que vocês deveriam mudar de profissão encarregado de dados tem que botar a cara a tapa e quando eu falo botar a cara a tapa é entender que não tem fórmula mágica e que vai dar com a cara na porta e que vai ter problema e que não vai conseguir resolver tudo porque nós estamos falando do mundo digital nós estamos falando do maior bem atual do ser humano que é o dado pessoal e nesse cenário vocês têm a chave do cofre vocês estão cuidando do patrimônio não apenas da organização de vocês mas de tudo aquilo que ela trata e que envolve o ser humano que está ali dentro representado pelos seus dados que vocês estão guardando ou que vocês vão de alguma forma nas promotorias especializadas que vocês vão estar defendendo e isso tem um preço tem o preço do conhecimento tem o preço da prática você pode ter todo o conhecimento do mundo e por isso que eu estou falando para vocês de encarregado para encarregado eu posso ler os melhores livros do mundo eu posso entender de tudo enquanto eu não aplicar na minha organização eu não testar eu saio do mundo jurídico e passo para o mundo da administração e para o mundo da tecnologia é teste é acerto e erro eu acho muito legal quando eu vejo o pessoal jurídico falando da área tecnológica porque 90% do tempo vocês estão falando como se o pessoal da área da tecnologia entendesse o que eles estivessem fazendo quando eles estão criando novas tecnologias ninguém entende nada eles só estão testando pode ser que dê certo o que? não sei vocês acham que a gente cria um robô achando que o robô vai funcionar? a gente imagina que ele vai funcionar como? não tem ideia mas vou testar até dar certo não tem essa de achar que alguém da tecnologia já vai nascer com tecnologia desenvolvida com ISO certification a ISO certification já nasceu a tecnologia pronta não usamos dados pessoais vocês aqui podem colocar no poder público porque essa tecnologia ela vem a prova de bala não tem problema não usamos dados pessoais tudo nela está de inconformidade com todas as normas de complice do mundo gente pelo amor de Deus que mundo vocês estão? acho que não é o mesmo que o meu é acerto e erro na tecnologia acerto e erro na implementação de normas para a proteção dos dados pessoais por quê? porque vocês têm que entender que vocês estão alterando a estrutura e eu falo isso não faz um ano dois, três, quatro faz desde que eu começo a falar e a dificuldade de vocês é achar que está no manual que aplicar A mais B dá AB não, não dá porque a organização não usa propriamente o A nem o B ela tem um B menos ela tem um divisor que vocês não estão enxergando ela tem o quê? tem o aspecto cultural tem o aspecto econômico porque a gente está no Ministério Público todo mundo é igual a gente sabe que não cada estado tem um budget diferente a gente tem as mesmas tecnologias não, a gente tem os mesmos sistemas não, a gente tem o mesmo capital humano de competência dentro do Ministério Público para operar as áreas da informática as áreas da gestão a interoperatividade entre não, também não temos então tudo isso o encarregado tem que saber o encarregado tem que trazer para essa realidade e agora eu posso começar então a nossa palestra porque senão vou ficar falando aqui muita coisa que não precisa mas enfim por que tudo isso? porque a gente está dentro de um futuro onde o dado é a matéria-prima e vocês estão trabalhando num passado projetado num futuro esse passado projetado no futuro faz com que vocês estejam repetindo no futuro o passado a professora Laura usou um termo meio parecido para falar com relação às normas de inteligência artificial eu falo para vocês que vocês criam a partir daquilo que vocês têm e se vocês continuam acreditando em fórmula mágica vocês vão continuar a reproduzir erros de outras organizações nas organizações de vocês então o que eu tenho que ter em primeiro plano o entendimento de que eu como encarregado sou a pessoa mais competente para alterar a sua estrutura se eu não sou essa pessoa se eu não tenho esse perfil deixa o outro ocupar o seu lugar é simples assim se eu tenho medo de mexer na estrutura da minha organização eu tenho medo de que vai dar problema então eu não estou no cargo adequado quantas portas foram fechadas na minha cara implementando a proteção de dados no estado de Santa Catarina eu achei que eu falei assim meu Deus do céu entendeu que país é esse porque as pessoas não entendiam o que eu estava falando hoje quando eu converso com o Carlos eu vejo que agora eles entendem levou quanto tempo de quando eu estava lá para quando o Carlos está lá e mesmo assim está o Carlos com sofrimento ainda de muitos processos que precisam ser estabelecidos por quê? porque ele tem que mexer na estrutura quando eu mexo na estrutura de qualquer coisa vocês querem perder peso é fácil você fala assim eu vou perder 10 quilos de hoje para amanhã vocês vão perder? não por quê? porque é estrutura corporal tem um caminho para chegar e uma peça leva a outra eu tenho que cortar açúcar eu tenho que me exercitar e aí eu consigo perder peso e tem um tempo que eu tenho que avançar e tudo isso é muito importante mas vocês têm que em primeiro lugar acreditar e quando a gente não acredita e a gente fica acreditando que alguém de fora vai entender a nossa organização não entende vai ser muito bom eu acho ótimo trabalhei em várias empresas onde a gente vende softwares para proteção de dados depois a gente vende curso depois a gente implementa depois a gente treina faz um monte de coisa assim é fantástico agora pergunta se funciona para a organização é opção agora quem tem essa opção é o encarregado de dados você quer que funcione então trata de conhecer a sua organização se isso não é para você é para outro ninguém aqui é insubstituível então eu penso assim vamos entender que estamos na era digital o tratamento de dados é algo diferenciado o bem que vocês estão tratando é algo muito grande muito importante e por isso eu bati na porta do Ministério Público e acabei aqui porque eu só acreditei que aqui no Brasil a única instituição que podia defender esse direito do brasileiro era o Ministério Público e continuo acreditando por isso que eu estou aqui ainda quem defende a Constituição e quem defende o direito do titular ao seu dado pessoal é o Ministério Público como que a gente vai fazer isso é essa questão que nos cabe aqui não é prestar contas Andréia tem que estar em complice sim tem que estar por isso que a gente criou as normas por isso que a gente cria mas é uma tentativa de vocês demonstrar que as coisas estão indo para o próprio lugar que elas precisam estar só que mais uma vez vocês nunca vão estar em dia com o mapeamento de dados o mapeamento de dados ele está sempre atrasado porque o processo tecnológico ele não para o tratamento do dado dentro da organização de vocês ele não para então quando vocês tem é que nem balanço né a gente fala balanço de prestação de contas é uma fotografia de um dia específico não é o fluxo total e aí a gente continua entendendo que eu tenho que me perguntar eu preciso fazer o que para colocar a instituição no melhor formato o que eu tenho que entender para ser um bom encarregado para trabalhar com dado pessoal e aí entra toda uma questão do que é o entendimento de dados o que são dados porque muitas vezes eu vejo que a gente leva essa questão do dado para que tipo de dado o problema do dado que vocês estão cuidando é que não é qualquer dado vocês são encarregados de dados por um erro novamente da lei que esqueceu de colocar o pessoal do lado vocês não são o chefe de compliance vocês não são a pessoa que vai cuidar da governança de dados da organização isso quem faz é a TI isso quem faz é o compliance o encarregado de dados pessoal ele se ocupa dos dados das pessoas só que esse dado pessoal ele é muito complexo porque ele é uma lista definida e uma lista indefinida esta lista indefinida significa que qualquer dado que eu cruzo usando novas tecnologias podem ser dados pessoais e vocês vão ter que cuidar e como que eu sei isso? entendendo de tecnologia será que usando a tecnologia A mais B e colocando esses dados que estão ali no site eu consigo chegar no titular desse dado pessoal? consegue? ah, então isso é um dado pessoal não consegue? então não é um dado pessoal e essa dificuldade ela só tende a aumentar por quê? novamente por causa das tecnologias mais eu tenho tecnologia mais eu consigo cruzar dado mais eu extraio informação extraindo informação eu chego no titular do dado então muitas vezes dados que vocês pensavam que não eram dados importantes e que não eram dados pessoais que só eram de ocupação do chefe do compliance ou da governança de dados também são dados pessoais e vocês têm que estar cuidando porque eles podem ser dados pessoais então é complexo você não gosta de complexidade? não seja encarregado de dados tem coisa mais fácil para fazer agora se você entende que é complexo isso para vocês é só mais um desafio que faz parte do trabalho então para eu entender o que é dado eu tenho que entender o que é tecnologia eu tenho que dominar a arte das tecnologias e isso é muito importante então nós somos dados eu sou dado eu adoro essa frase eu coloco ela o tempo todo que eu escrevo vocês são dados nós somos dados é isso que a gente está cuidando a gente está cuidando de ser humano a gente está cuidando de um bem de ser humano a gente está cuidando do ser humano ele mesmo qualquer coisa é dado gente e eu gosto de novo de trazer porque parece que é uma coisa tão simples parece que todo mundo entende o que é dado pessoal mas o que é dado pessoal? é qualquer coisa que pode virar uma informação e levar ao titular do dado e quando eu falo isso é qualquer coisa é um fio de cabelo é uma roupa que tem um determinado perfume ou chip que possa ser atrelado se eu consigo extrair informação daquilo é a voz a íris qualquer órgão que tem a célula dentro mas só isso também aí agora vocês vão ter que começar a pensar porque a gente entra num outro nível que é o nível de saber se as suas pegadas digitais também são dados pessoais e permitem chegar até você porque se for os seus avatares as suas internexões as suas conexões via rede os seus dados vazados tudo o que permite chegar até vocês e quando que entra a proteção de dados? a proteção de dados ela entra antes do dano ser causado ela não entra depois então para eu poder evitar o dano de acontecer eu tenho que estar onde? no passado ou no futuro? é nesse futuro que está o encarregado de dados ele está numa posição de evitar que o dano sofra uma lesão porque depois que sofreu a lesão é muito difícil a reversão então quando eu penso como encarregado de dados eu tenho que estar lá na frente quando eu penso como chefe de compliance prestação de contas eu estou lá atrás já foi o encarregado de dados está na estrutura o encarregado de dados está naquele que propõe o encarregado de dados está naquele que acha o problema dentro da organização e propõe uma solução e aí você vai para essa questão de dizer para você mesmo o que que pode evitar o dano então o que numa sociedade onde o dano é o bem mais precioso que eu tenho o que que eu faço hoje em primeiro lugar o que causa o dano a esse bem tecnologia e que tipo de tecnologia qualquer tecnologia que use e processe dados o que que eu como encarregado preciso para isso entender do que de compliance ou entender de tecnologia essa é uma questão que às vezes dói pessoal porque quando a gente está numa área interdisciplinar não tem uma única solução então quando eu presto contas eu já tenho que ter certeza de que eu fechei as possibilidades futuras de violação ao bem e não que eu estou esperando ainda só para prestar conta daquilo que eu já tenho dentro do meu inventário então eu estou olhando para a frente eu estou olhando para a estrutura da organização e eu estou olhando para mais longe para evitar que dentro dessa estrutura alguma coisa possa causar dano a esse bem e aí a gente cai numa questão que eu acho que é muito interessante de entender que hoje a estrutura não só da minha organização mas a estrutura da minha sociedade ela está alterada e ela está alterada principalmente no fato que ela é hoje interconectada as minhas ações elas não são mais resumidas a minha folha do papel elas estão em total interconexão em rede e quando a gente trabalha em rede o dado e o controle que eu tenho nesse dado ele necessita uma outra visibilidade ele necessita de um outro cuidado e ele necessita de um outro tipo de raciocínio para você poder tomar conta dele desde que vocês deixem algum dado entrar nessa via da intercomunicabilidade que a gente chama hoje da internet esse dado já tem que estar num formato específico para poder interagir ali dentro então quando alguém fala para mim a base de dados vamos tá internet porque o portal tá então peraí aonde eu estou com esse dado o que esse dado tá ele tá no mundo globalizado então quando vocês têm hoje vocês imaginam que vocês estão pegando um bem de alguém e estão distribuindo ele para o mundo que cuidado que é necessário para um bem que vai ser distribuído para o mundo eu posso deixar esse bem sair de qualquer jeito para o mundo então esse pensamento é um pensamento estruturante se eu não posso então eu tenho que alterar de alguma forma a estrutura o nosso grande debate de hoje facebook meta vem uma questão que para mim é muito simples quando você foi lá falar com a meta e você resolveu abrir uma conta no facebook no instagram o teu whatsapp pouco importa você permitiu que a meta usasse o seu dado por que qual era teu objetivo na hora que você assinou um contrato com eles porque é um contrato que vocês têm com eles era o que abrir uma conta ou na rede social ou uma conta de whatsapp para interagir a princípio pode ser pessoal muitas pessoas têm contas pessoais no facebook no instagram outras pessoas têm contas profissionais elas fazem ali mas em algum minuto vocês pensaram em dar esse bem de vocês para a meta treinar a inteligência artificial dela para ela criar outros de vocês usar as fotos de vocês usar a sua biometria usar a sua voz para ela trestar treinar a inteligência artificial dela para ela criar avatares de vocês e falar que é dela quais são os elementos do contrato primeiro dele está de acordo eu posso depois falar que tem um legítimo interesse eu tenho um legítimo interesse de alterar o objeto do contrato sem perguntar para a outra parte se ela está de acordo que eu altere e eu me pergunto assim raciocínio simples tem uma implicação diferente daquela inicial para a qual eu dei permissão à meta de processar os meus dados ou não treinar a inteligência artificial é a mesma coisa que colocar as minhas fotos lá na rede social dela usar a minha voz que eu uso lá pouco importa para que é a mesma coisa que permitir que a meta possa a partir de então usar a minha voz para criar avatares é o mesmo contrato então é isso que a gente tem que se perguntar é aonde está o início da relação para que que eu dei o meu consentimento para que que eu tento usar essas ferramentas que hoje estão aí à nossa disposição porque a maioria delas nos traz uma outra e nova realidade é a interação dentro do mundo virtual hoje muitas tarefas a gente vai estar agindo e interando com as inteligências artificiais e quando eu falo assim vamos usar inteligências artificiais a gente acha muito legal eu acho fantástico usar as inteligências artificiais mas a inteligência artificial usa necessita de base de dados eu tenho que estar consciente disso quando você interage com uma inteligência artificial você está treinando aquela inteligência quem usa eu estou falando chat GPT qualquer um dessas viagens generativas vocês percebem que cada vez mais elas vão se melhorando porque eu estou usando o meu conhecimento que eu vou lá dou de alguma forma ela está se treinando com aquilo cada informação que entra abastece o banco de dados dela dado é importante ou não é importante eu treino a inteligência artificial hoje com os dados eu dependo daqui a pouco da inteligência artificial vocês acham que o dado é importante ou não é importante então é nessa sociedade onde o virtual parece ele é tão fluido e a gente fica esperando poder resolver isso com medidas e ações totalmente sólidas com estruturas pesadas eu quero prender o dado dentro de um relatório de impacto eu quero prender o dado dentro do meu mapeamento e a minha organização vai estar segura não ela não vai estar segura ela só vai estar dando um raio x naquele dia o dado estava ali isso não significa que a organização agora já está privacy by design não vai dizer que a organização ela respeita todas as normas de proteção de dados não quer dizer nada é só um pedacinho de nada é uma radiografia que vocês estão tirando ali de um dia x só e quando eu dentro de uma organização pública ou privada eu começo a dar mais valor a isso do que proteger o dado que eu estou tratando ali dentro eu me pergunto se eu estou no lugar certo se eu não devia estar dando aula se eu não devia estar escrevendo resolução se eu não devia estar mudando de profissão indo fazer macramê virando médica sei lá qualquer coisa por quê? porque o encarregado de dados a função dele é proteger o dado não é só prestar contas e prestar proteger dado é acima de tudo saber onde o dado está para que ele está sendo utilizado é em deixar aquela organização de uma tal forma que qualquer coisa que entre ali dentro e que possa de alguma forma abalar aquela estrutura de dados que vocês conhecem vocês possam prever uma forma de solucionar quando alguém fala para mim teve um vazamento e aqui no Brasil tem muito vazamento você sabe que o Brasil está em primeiro lugar em nível de vazamento e parece que não acontece nada porque o vazamento de dados é algo muito difícil para o titular se dar conta é uma violência que você a gente só vai se dar conta muito depois que e muitas vezes você não pode mais reverter vazou uma biometria a gente banaliza a biometria a gente estava hoje conversando todo mundo usando biometria para qualquer coisa vaza a biometria de vocês como que vocês fazem para reverter o vazamento de uma biometria que vazou você perdeu o controle da tua biometria qualquer um pode em algum momento ter acesso a ela e utilizar e se passar por você não tem outra coisa quando a gente fala assim olha vocês estão usando uma bola de canhão para matar uma formiga não vai dar muito certo isso pode ser que nem caia a bola nem caia em cima da formiga a formiga é tão rapidinha foge eu uso a biometria para qualquer coisa em vez de usar login e senha porque login e senha vazou eu vou lá e altero não tem muito risco biometria vazou vazou dado biométrico dado sensilíssimo o dado que está no teu passaporte o dado que permite identificar que você é você sem sombra de dúvida nenhuma e daqui a pouco o que você vai ser quando eu não puder mais usar o seu próprio dado biométrico para falar que você é você a gente vai ser o que e essas questões parecem questões tiradas assim de ciência-ficção e parece que é uma ciência-ficção mas ela não é é uma realidade atual nós temos inúmeras tecnologias nós temos inúmeras coisas andando hoje numa velocidade impressionante e eu gosto muito de falar que a discussão nossa é entender que o direito da proteção de dados o direito fundamental da proteção de dados ele visa entre outras coisas antecipar o direito do método humano onde o dado também vai estar sendo utilizado por uma parte de você que será a máquina no futuro então eu sou encarregado de dados eu estou preparado para esse tipo de discussão porque se eu não tiver se eu estou achando que tudo uma chatice que encarregado de dados só cuida de relatório de impacto então eu não estou na profissão certa e eu estou aqui falando e eu vou repetir com um dos maiores que eu considero aqui no Brasil com as pessoas que eu considero muito inteligentes muito competentes que tem um senso de justiça muito aguçado que estão em uma das profissões mais lindas que tem aqui no Brasil e não estou falando isso para puxar saco de um MP não estou falando porque vocês estão nessa posição e é o momento de saber se agora como encarregado nessa posição se vocês gostam do que vocês estão fazendo porque pode ser que não é a vibe de vocês ficar nessa posição de entender que logo logo vai ter meta humano que vocês vão ter que defender o meta humano também e que em vez de falar de direito fundamental da proteção de dados a gente vai estar falando do direito fundamental do meta humano e quais são esses direitos e por causa disso pessoal o dado fica cada vez mais importante eu enchi de questões os slides para vocês porque eu sei que o pessoal adora e eu queria que vocês uma hora parassem olhassem e tentassem responder porque para mim em 30 anos de tratamento de dados eu não vejo ninguém resolver os meus problemas por mim eu tive que resolver dentro de cada organização que eu estive eu tive que entender a fundo aquela organização ah André mas espera aí o salário não é bom ou se não André a gente não tem tempo a gente não tem exclusividade então faz tempo faz exclusividade faz o que você tiver que fazer para conseguir resolver quando a gente tem um problema a gente resolve o problema encarregado de dado resolve o problema não tem o problema resolvido ah mas a gente não tem dinheiro não tem estrutura então é o que eu falei para vocês se o problema é maior do que a competência de vocês de resolvê-lo deixa o outro fazer no lugar sempre tem alguém disposto e o que eu penso de verdade é que a solução está dentro da própria organização no conhecimento interno de cada um de vocês das suas organizações dos seus sistemas e nunca vai dar para a gente unificar sistema mesmo que o MP tenha vários sistemas em comuns mesmo que a gente tenha várias coisas parecidas nós estamos muitas vezes com sistemas que parecem simples pequenos que diferenciam totalmente um quadro do outro na prática e que exigem outras medidas e outras estruturas quando a gente partiu para a aventura de criar uma resolução para o Ministério Público ninguém acreditava estava todo mundo copiando o que já existia estava copiando acho que era a resolução do CNJ sei lá tinha uma das resoluções eu já não me lembro mais e eu falei gente mas para que serve isso aqui isso aqui não cuida de dado pessoal de ninguém e é engraçado que de toda aquela resolução que tem mais que 100 artigos todo mundo só fica preocupado com a parte de prestação de contas eu acho isso o máximo entende eu me pergunto por que que a gente só enxerga aquilo que a gente quer ver porque é mais fácil para a gente vocês estão entendendo eu estou acostumada a prestar contas eu sou Ministério Público então eu fico prestando contas e o dado pessoal e os indivíduos e o direito fundamental a gente pensa depois e isso para mim às vezes me deixa eu tenho uma grande empatia acho que é isso que difere a gente um pouco dos metas humanos dos metas humanos e dos robôs a gente sente na grande maioria de nós e eu penso no Brasil se a gente numa elite não consegue entender direito a importância da defesa do dado pessoal como que um cidadão médio vai entender o que as big techs estão fazendo com os bens deles como a gente pode dizer hoje aqui no Brasil que a gente pode permitir um consentimento pode permitir cookie e deixar processar os dados dos brasileiros e explorar da forma que está sendo feito pelas big techs sem que a gente se movimente deixar esses termos de consentimento que não serve para nada no site é isso que é o direito é isso para isso que serve mas a gente não está entendendo que a sociedade está mudando que a forma e a defesa do direito dessa sociedade está mudando e que a gente tem que estar na frente acompanhando a mudança por isso que vocês são ministério público vocês não são judízes vocês podem intervir na sociedade viva ela agindo ali no dia a dia muito diferente do juiz que está ali preso que pode só fazer o que a lei está mandando na hora de aplicar a lei e essa interação com a realidade nossa é que faz a nossa diferença quando a gente chega e fala que legal o professor elogiou que a gente tem uma resolução então mas a resolução era para dar motivação para vocês entenderem que vocês estão na frente só isso ela não resolve o problema de ninguém porque o problema é de cada uma das organizações de qualquer lugar do mundo face a uma sociedade alterante mutante com tecnologias novas com exploração de dados que a gente nunca imaginou que a gente pensava que era ciência ficção até ontem e que a gente está vendo essa mudança num exponencial e numa velocidade muito rápida a gente não pode se colocar algemas numa era da computação quântica o que está seguro hoje no mundo virtual absolutamente nada tudo que a gente tem de mais seguro está sobre criptografia tudo no mundo digital agora com computador quântico a gente pode quebrar então eu tenho que entender que essa sociedade que eu enxergo pelo prisma da lei ela está se quebrando e ela está exigindo um novo posicionamento nosso um posicionamento mais lá na frente atuando para evitar o dano não para deixar consertar o dano e pedir indenização o professor deu um exemplo uma baita empresa que ganha bilhões ela tem um processo no Brasil ela paga um milhão o que é um milhão para uma empresa que colocou em risco que violou um teste não é nada o que é um bilhão para a meta que ganha isso com os dados de vocês em um minuto e a gente está deixando essa essa estrutura tanto a estrutura jurídica quanto a nossa estrutura de crenças limitar a nossa atuação e proteger o que a gente precisa proteger que são os dados das pessoas porque a gente está protegendo as pessoas cada vez que eu vejo o dado vazar cada vez que eu vejo o uso indevido de dados por terceiros cada vez que eu vejo cookie que as pessoas acham que é uma coisa bonitinha o pessoal acha que tem que falar sim para cookie eu falo meu Deus e onde estamos nós que entendemos que eles estão roubando os dados das pessoas e não estamos fazendo nada e é muito engraçado pessoal porque os cookies por exemplo você vê os cookies do Brasil ele já vem pré-assinalado os terceiros que podem ter os cookies se vocês não alteram só que ele já vem então quando você vai desalterar eles você tem que entrar um por um e desclicar todos os 598 fornecedores que terão acesso ao seu dado aos 750 que terão aos 333 ou se você não aceita você acha realmente que um cidadão no momento de acessar um site ele vai ficar desacessando cookie ele fala ok e usa o aplicativo e parece que está tudo normal que não tem ninguém infringindo a lei geral de proteção de dados ninguém está violando o direito fundamental da proteção de dados fazendo isso e esse cidadão hoje ele não precisa de uma curatela para o uso dos dados pessoais dele porque a gente pode trocar dado hoje é normal trocar dado por algum uso de aplicativo em forma de moeda eu posso hoje pagar coisas com rim com cabelo com pé sei lá e por que eu posso usar os meus dados para ficar pagando as coisas as pessoas têm consciência do uso dos dados que elas têm quando elas aceitam trocar dados por exemplo quem é o curador desses dados dos terceiros a gente é realmente autossuficiente face as tecnologias hoje você entende as implicações reais do uso dos seus dados quando você fala eu vou trocar os meus dados para usar esse aplicativo você entende o que está acontecendo ali com os seus dados e que você nunca mais vai ter acesso a eles e que você não pode reverter mais aquela situação aí o pessoal fala assim não, mas a gente vai eliminar os dados depois do tratamento pessoal, eliminar dado depois do tratamento o tratamento já foi feito o que vocês estão eliminando é só para não ficar lá para não usar de novo então tudo isso a gente tem que entender que é diferente do que foi e do que era numa fase não digital apagar dados primeiro que não é tão fácil assim então já não é fácil a tecnologia não é tão clara é muito difícil vai tentar apagar os seus dados da internet porque sempre tem um replicador sempre está em outro lugar sempre tem um lugar extra onde você pode achar e sempre alguém acha então a gente pode acreditar em tudo que todo mundo diz com relação ao tratamento dos dados não que época que eu estou que lugar que eu estou aonde estão os meus dados a quem pertence e qual o meu papel como encarregado de dados de uma organização aonde eu estou situado qual é o meu medo é prestação de contas para a Agência Nacional de Proteção de Dados que agência mesmo eu penso que a gente precisa se posicionar no primeiro lugar e cada vez mais se eu sou realmente uma pessoa preparada para trabalhar com o mundo digital porque se eu não sou tem outras opções e quando eu assumo o desafio então eu entro de cabeça e assim como o MP e que eu acredito e que eu quis poder contribuir de alguma forma com ele por acreditar que ele pode defender a sociedade então eu defendo a sociedade da forma que tem que ser defendida e a primeira defesa que eu tenho que fazer é não deixar dado vazar é proteger o dado face às novas tecnologias face ao mau uso dos dados com as novas tecnologias é o primeiro lugar e esse posicionamento às vezes eu não sinto eu não me sinto ainda segura quando eu vejo as discussões eu vejo as discussões assim plat desculpa pela palavra que eu não sei como é em português é plano assim plat é plat é uma coisa assim parece sabe eu eu acredito do fundo do coração que eu estou aqui com os melhores e quando eu vejo que os melhores não estão falando a língua que teriam que estar falando e estão falando a língua que todo mundo lá fora está falando então está tendo um problema ou é a minha comunicação que não está sendo boa não foi boa até aqui ou a gente realmente não está enxergando o que a gente precisa enxergar e aí a gente precisa mudar o óculos às vezes mudar o grau ver se a gente não está com algum desvio se a gente não está batendo a cabeça com o mesmo pensamento que a gente tinha numa época que era papel e que mesmo que os dados em papéis também precisem de cuidados mas a fase digital ela precisa de pessoas que gostem do digital e que entendam o que é vigilância controle manipulação e por que que o dado é tão importante e por que que eu tenho que me posicionar num futuro para evitar que as coisas aconteçam e por que que eu tenho que de alguma forma vestir a camisa a tal ponto de quebrar muro de organização não adianta eu querer construir em cima de uma areia movedice embaixo então proteção de dados ela exige alteração da estrutura e eu falei para vocês que eu ia começar do mesmo jeito que eu ia terminar igual eu comecei não tem fórmula mágica enquanto vocês estiverem indo atrás de fórmula mágica a fórmula mágica não existe sabe qual é a fórmula mágica? é sentar a bunda na cadeira estudar testar testar de novo tentar de novo fazer de novo até construir até fazer funcionar não vem de fora se viesse a gente não tinha passado um ano tentando sábado e domingo trabalhando para escrever uma resolução para o Ministério Público estaria esperando vir de onde mesmo que ia vir uma resolução para resolver os problemas do Ministério Público ia vir do além não teve gente que precisou sentar parar sentar pegar o tempo deles e escrever uma resolução vai vir da NPD senta e espera quem sabe daqui a 10 anos e nesse mundo que a gente está hoje e eu falo de novo para vocês quando a gente se posiciona num lugar que é um pouco à frente de onde nós estamos não é lá no futuro de 3.500 não é um pouquinho na frente a gente consegue impedir ou antever o que é necessário para proteger e a gente passa a ser a referência é assim que funciona a inovação e a tecnologia atual vocês já perceberam quem é a referência aí um é referência depois vem 50 igual criou o chat EPT aí tem 50 que faz parecido com o chat EPT tem o Tesla lá tem a aí vem 50 então eu preciso ter a referência mas como vem essa referência essa referência vem do acerto e do erro essa referência vem de alguém que entende que precisa estar um pouco à frente para inovar por isso que inovação e proteção de dados estão sempre muito perto eu não vou trabalhar com dado porque dado pessoal é um horror porque impede a inovação não impede a inovação dado pessoal ele só protege o ser humano de ser violado na sua estrutura íntima de constituição eu posso inovar com qualquer outro tipo de dado por que eu preciso do dado do dado pessoal então quando uma inovação precisa de dado pessoal significa que ela vigia controla manipula e aí vocês se posicionem e falem o que que eu posso fazer para impedir a vigilância e o controle e a manipulação dessa tecnologia que está vindo como inovadora mas que pode causar problema para o ser humano e aí você começa a agir um pouquinho à frente do seu tempo na posição de encarregado de dados que trabalha com o digital pró-ativo ninguém vai trazer fórmula mágica para vocês e ainda não ficou claro isso gente é que vocês de novo precisam pensar se realmente o digital faz parte da vida de vocês mas eu acredito no fundo do coração vendo tudo que eu já vi aqui dentro no Ministério Público que a gente está no bom caminho eu não vi nenhuma instituição brasileira ter o sucesso que o Ministério Público está tendo do posicionamento que o Ministério Público está tendo e eu tenho só que agradecer aos que acreditaram que era possível ter uma resolução no Ministério Público e que permitiram ela de existir a vocês que estão aqui tentando colocar ela de pé nos que estão acreditando que o digital que vocês são pários para o digital que vocês conseguem enxergar esse digital na frente de vocês e impedir o uso desses dados de qualquer jeito porque não adianta nada eu ter escrito na Constituição o direito fundamental da proteção de dados se na prática estão tudo lá com a meta o que serve? Ah, eu tenho o direito fundamental previsto na minha Constituição uma das minhas perguntas que vocês vão ver aí depois nos slides quando a gente disponibilizar é por acaso depois da LGPD o Brasil já conseguiu ser aceito pela OCDE como um país que respeita a proteção de dados? Por acaso o Brasil depois que teve a NPD já conseguiu realizar a transferência internacional de dados para outros países que tem a GDPR como base e que aceitam países terceiros que estão seguros para esse tipo de transferência o Brasil já faz parte disso então eu me pergunto aonde está o problema está na estrutura da lei que está lá e é linda maravilhosa ou está na prática da proteção necessária para guardar esses dados e proteger esses dados de forma eficaz e eu deixo essa pequena reflexão a todos vocês agradecendo a paciência de ficarem até o final e acabou junto falei tudo André muito bravo a você ser falando a linguagem do mestre Oda para você mas é bom a gente tomar puxão de orelha como mediador eu vou trazer algumas intervenções muito pontuais tentando completar o que a André falou tendo em vista que o tema que você escolheu foi direito fundamental o que me chama atenção no nosso país atualmente algumas questões uma primeira de ordem política de ordem de opção de Estado eu quando dou aula de política criminal eu sempre trago uma correlação entre o modelo de Estado e o modelo de direito penal que o Estado adota caminhando para e passo obviamente com as escolhas feitas pelas constituições dos Estados e eu fico imaginando em que modelo de Estado nós estamos diante do que acontece hoje no meio digital correlacionando com a proteção de dados pessoais tendo como premissa que a proteção de dados pessoais é um direito individual ela estaria inserida no contexto das liberdades individuais sendo preservadas obviamente e quando nós estudamos lá no aspecto histórico a evolução do Estado quando surge o Estado liberal se contrapondo ao excesso de intervenção aos abusos do Estado para a garantia das nossas liberdades individuais eu começo a pensar o que a gente está passando hoje em dia porque hoje em dia nós temos a nossa liberdade individual a liberdade de nós controlarmos as fatias do nosso ser que são os nossos dados pessoais essa liberdade agora ela não mais existe e nós não podemos imputar isso como Becaria imputou no passado a uma intervenção do Estado hoje em dia nós falamos em soberania digital no contexto no qual Big Techs tem muito mais poder hoje em dia do que um próprio Estado tem muito mais poder econômico muito mais capacidade de controle da população hoje em dia será que não está na hora de fazermos um levante como aconteceu com o iluminismo por exemplo um levante que ocorreu no passado um grito um grito para sair daquelas trevas em prol da preservação da liberdade individual também pela proteção de dados pessoais esse é um primeiro ponto que eu queria colocar o segundo ponto é o tamanho da dificuldade que nós estamos vendo na interpretação daqueles que deveriam proteger os dados pessoais no tocante a confusão entre o que é a proteção de dados pessoais e o que é a proteção da privacidade da intimidade me parece que estamos numa uma caminhada para minimizar para menosprezar na verdade o que é tutelar os dados pessoais alegando-se possíveis bases de proteção à intimidade e à privacidade que seriam prontas para essa tutela outra por exemplo Marcelo pode falar muito bem a respeito ele estava comentando a primeira decisão que teve interpretação do judiciário como os seus dados já estão aí no mundo seus dados já são utilizados mesmo o que você está querendo bater aqui na porta do Estado para ter que tipo de tutela não é isso Marcelo em resumo o que foi a primeira interpretação naquela demanda ou seja está falando o seguinte o seu dado já está exposto a sua intimidade e privacidade já era então você não tem nada a receber do Estado de proteção isso é extremamente preocupante essa confusão entre o que é intimidade e privacidade com o que é proteção de dados pessoal enquanto nós não disseminarmos a cultura de que proteção de dados pessoais como o André falou é controle mas controle por nós mesmos não controle por terceiros enquanto não disseminar essa premissa de que o terceiro não pode ter um controle do que é meu que são meus dados pessoais aquilo que é relativo ao direito da personalidade aquilo que me configura como um ser único no mundo isso não pode ser tutelado como lixo por terceiro que vá pegue e faça o que quiser enquanto não fixarmos essa diferenciação essa premissa nós não vamos ter como concretizar essa tutela não vamos ter como possibilitar essa proteção à sociedade e o pior é que a sociedade não diferencia isso também a sociedade trata a exposição de dados pessoais como se fosse um nada a percepção de que nós temos que ter a nossa autodeterminação informativa e o que é isso é outra premissa que nós temos que nos escorar e uma outra questão é o que eu penso ser uma hipossuficiência digital que as nossas sociedades padecem contrariando ao a soberania digital que as big techs exercem para o exercício dessa tutela nós temos que colocar na cabeça essa questão os titulares são hipossuficientes me permita professor Guilherme usar o mesmo raciocínio do direito consumidor para essa seara há uma hipossuficiência há que se inverter as premissas probatórias para essa tutela e a última pontuação são algumas tentativas hoje em dia recente eu queria trazer duas questões relativas à justiça eleitoral uma normativa especificamente que proíbe o uso de deepfake para campanhas eleitorais o interessante é observar como o próprio judiciário vem dando interpretação a isso em alguns casos o judiciário vem dando interpretação que ainda que está provado que é uma deepfake por exemplo como foi no caso em que em São Paulo um candidato se não me engano o Pablo Marçal teve a sua imagem vinculada à imagem do ator Ryan Grosling no filme da Barbie e a decisão na verdade foi de impugnação na verdade contra quem fez que acho que foi candidato a Tabata esse uso dessa manipulação da imagem do outro candidato e a resposta que veio da justiça eleitoral seria que ok houve um deepfake mas não tinha capacidade de convencimento do terceiro ninguém ia confundir o Marçal com o Marlon mas enfim não teve a capacidade de convencimento aí a pergunta é mas qual que é a base então dessa norma não era a proteção do dado pessoal porque quando eu falo em deepfake eu estou pensando em proteger um dado pessoal não é o que que interessa a capacidade de ilusão foi usada uma imagem manipulada como poderia ser em qualquer contexto e a proteção de dado pessoal digo por esse aspecto dessa decisão no caso outra questão também é proibida a disseminação massiva de conteúdo de campanha eleitoral eu quero entender que essa norma da justiça eleitoral também seja a proteção de dados pessoais na verdade seria o uso dos nossos um dos elementos identificadores como sendo o nosso contato de whatsapp que isso seria proibido a dúvida é qual vai ser a interpretação disso será que vai ser em cima da proteção dos dados pessoais ou se vai ser em cima daquilo que a gente já tem também na seara por exemplo do consumidor um sistema de não perturbe por exemplo transportando agora por exemplo para outra questão do recebimento do nosso de publicidade massiva isso daí não é para ser proibido desde cara porque eu não consenti que o meu dado pessoal fosse usado para essa finalidade ou vai ser interpretado no Brasil como um sistema de não perturbe no qual o meu dado pessoal pode ser utilizado desde que depois tenha um botãozinho que eu falo que eu não mais que eu não permito mais ser acionado por essa via será que o Brasil vai caminhar por esse aspecto restritivo ou vai caminhar realmente para a tutela do dado pessoal como ela merece ser todas essas são questões que eu acho que a gente também tentando complementar o que a Andrea colocou que a gente também tem que pensar para o exercício da nossa tutela para o exercício da nossa atividade nessa seara de proteção desse direito fundamental porque uma coisa é certa o jogo já sai perdido disso eu não tenho dúvida e já sai perdido por quê? porque é um direito novo é um direito que ninguém se preocupa e que infelizmente nós já estamos saindo de compreensões jurisprudenciais que não consideram a eventual natureza jurídica desse direito e que é um problema e aí compete a nós que temos uma enorme preocupação com a defesa da sociedade que aliás é o cerne do Ministério Público nós promovermos essa revolução que eu comecei falando a Andrea tinha me pedido para eu fazer complementação e por isso que eu as fiz aqui porque eu sigo o que a minha mestre Oda manda pergunta se alguém quer fazer uma pergunta mas eu achei que você ia complementar alguma coisa agora alguém quer fazer uma pergunta a pergunta vai ser onde é o bar? não? então está bom boa noite a todos os colegas peço desculpas por alongar um pouquinho mais o nosso debate aqui mas foi uma tarde bastante proveitosa não poderia deixar de aproveitar a oportunidade já que estamos na presença da professora Andrea quem agradece parabenizo pela palestra de externar um questionamento relacionado a sua aposta no Ministério Público como principal guardião do direito fundamental à proteção de dados pessoais acredito que essa também é uma aposta de todos nós aqui e essa essa dúvida ela se pauta especialmente considerando que claro o Ministério Público entre as suas várias singularidades ele tem uma especial na tutela dos dados pessoais é que ao mesmo tempo em que temos internamente ao Ministério Público a figura do encarregado compartilhando essa incumbência com outras instituições públicas e privadas de fazer a proteção interna dos dados pessoais que são tratados pela instituição nós também temos a incumbência de fazer a proteção dos dados pessoais que são eventualmente lesados ou estão sob risco de lesão por parte de outros atores públicos e privados no entanto assim como todas as outras esferas de atuação do Ministério Público a proteção de dados pessoais tem que ser analisada na atividade finalística do Ministério Público a cargo dos promotores e dos procuradores com base no que está previsto no artigo 127 capto da Constituição Federal que determina que a atuação do Ministério Público é na defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis apesar de a proteção de dados pessoais ser um direito fundamental existem vários outros direitos fundamentais que não são de imediato ou em absoluto em todos os casos objeto de intervenção do Ministério Público a despeito da sua fundamentalidade seja o direito à saúde seja o direito ou melhor a defesa dos direitos dos consumidores um tópico que já foi bastante abordado aqui apesar de constarem no artigo 5º da Constituição Federal eles não ensejam de forma automática e em absoluto eles não ensejam intervenção do Ministério Público em todos os casos mesmo com a presunção de vulnerabilidade do consumidor e ainda sendo possível a declaração da sua hipossuficiência em certos casos isso por si só não atrai a atribuição do Ministério Público haja vista a exigência constitucional da indisponibilidade do direito para que haja intervenção ministerial diante disso gostaria muito de ouvi-la professora considerando o seu conhecimento tanto na área jurídica quanto na área tecnológica sua experiência como encarregada e de forma talvez até contra intuitiva pelo fato de não integrar a carreira do Ministério Público que eu acho que traz uma visão muito mais interessante na sua percepção na sua leitura a proteção dos dados pessoais ou melhor dizendo os dados pessoais eles são direitos indisponíveis em absoluto ou não essa pergunta ela tem duas ramificações caso o seu entendimento seja que sim como sustentar essa indisponibilidade de forma absoluta considerando que a própria lei dá certas bases de tratamento que pressumpõe uma certa voluntariedade ou disponibilidade por parte do titular como é o caso não só mas especialmente do consentimento então se sim se são realmente direitos indisponíveis como entender essa indisponibilidade à luz por exemplo da possibilidade do titular consentir o seu uso e caso o entendimento seja de que não de que eles não são indisponíveis em absoluto que há casos em que realmente pode-se reconhecer a sua disponibilidade qual seria um possível critério para identificarmos o caráter indisponível de certos dados pessoais para que então a sua intervenção pelo Ministério Público possa se justificar à luz do artigo 127 da Constituição Federal Obrigado Rui você não foi participar lá do concurso mas o concurso veio aqui né eu tenho estou na prova oral aqui hoje você falou bem não sou membro do Ministério Público então mas o que eu entendo é esse é um bem totalmente do ponto de vista do direito de fuso que a gente vai tentar olhar não com o direito individualizadíssimo que ele pode ser dentro da nova ordem econômico social o uso do dado ele passa a ser um critério fundamental para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento econômico e o seu controle hoje ele está fora fora da minha exclusiva disponibilidade então tem vários atores atuando nessa nova sociedade digital que modifica inclusive o próprio direito quando a gente pensa na lei geral de proteção de dados ou qualquer lei geral de proteção de dados a gente teve diferentes entendimentos hoje aqui com os professores que apresentaram eu venho de uma cultura que é da lei geral de proteção de dados suíça onde ela foi criada não por critérios econômicos ela foi criada para proteger o direito fundamental individual no sentido de que com o desenvolvimento das TICs a Suíça o Estado Suíço estava utilizando os dados pessoais para criar listas de cadastro do cidadão e com isso o que foi feito criou-se a lei geral de proteção de dados para se colocar limites nesse tratamento então o que a gente viu ali num primeiro momento foi a necessidade da proteção do direito onde a gente entendeu que face às tecnologias naquele momento era as TICs a gente nem estava ainda falando de computador quântico ele estava lá em 1960 já tinha um uso de uma automação que permitia a criação e o tratamento de dados onde eu podia extrair informações te categorizar em listas específicas e isso já fazia de alguma forma já colaborava de alguma forma para a violação do teu direito como ser humano já te colocava em risco aqui no Brasil a gente se baseou muito na questão da GDPR que é uma lei que tentou unificar e vamos entender que é uma lei comunitária não é uma lei nacional que nem eu falei o exemplo que eu dei para vocês é uma lei nacional a lei da Suíça como tem a lei de Portugal que o professor citou como tem a lei da Espanha como tem todos os países europeus tem leis gerais de proteção de dados para cada país mas o Brasil não se baseou em nenhuma dessas ele se baseou na lei comunitária que tentou de alguma forma encontrar um denominador comum e usou entre eles o critério econômico no qual eu posso processar dados também por critérios econômicos porque eu estava tentando juntar ali entre leis muito rígidas como a austríaca a alemã a francesa com outras muito leves no caso ainda a gente tinha na comunidade europeia a Inglaterra e a gente via ali que tinha um desconforto nesse tratamento de dados então a gente cria a GDPR de uma forma que a gente consiga atender no nível comunitário um entendimento necessário um consenso necessário e o Brasil ele vai e usa a GDPR como base e nesse momento o que acontece muitas dessas questões elas não estão resolvidas ainda e vai depender ou de resolução de nova lei ou de uma nova estruturação do próprio ordenamento jurídico para você poder responder porque o nosso ordenamento jurídico hoje por mais que nós tenhamos o marco civil da internet não resolve ele não veio de uma estrutura de proteção de dados que foi se alargando e chegou na LGPD a gente começou de uma lei baseada numa lei comunitária da comunidade europeia e sem um fundamento de uma lei nacional com relação ao nosso próprio direito e as nossas próprias questões e como que a gente vai fazer isso é justamente através de vocês é o ministério público que vai ter que provocar de alguma certa forma o judiciário para essa própria tutela que é necessária para a defesa desse direito porque a nossa estrutura e é aí que está a mesma coisa que acontece dentro da estrutura do ministério público ela acontece dentro da estrutura nacional a proteção de dados ela exige uma reestruturação global das leis a gente não altera a proteção de dados só alterando uma coisa ela mexe com tudo porque tudo tem que mudar então a questão da LAI que é uma que chamou muita atenção aqui no Brasil mas não é só a LAI é todas as outras leis elas precisariam ser questionadas e confrontadas face a isso e a questão do direito fundamental da proteção de dados é que ele é um direito um pouco diferenciado porque nós temos dentro da nossa personalidade um aspecto público um aspecto privado e um aspecto íntimo o direito fundamental da proteção de dados ele vai estar dando o resguardo do seu aspecto privado e íntimo muito da nossa vida íntima está relacionado com os dados sensíveis muito da nossa vida privada com os dados pessoais então quando a lei vem e fala para a gente precisamos proteger contra um perigo que é um perigo invisível e o Ministério Público tem que de alguma forma atuar ele tem que estar atuando na defesa coletiva porque o dano é generalizado a hora que eu processo o dado que está os dados dentro de uma base de dados eu nunca vou estar processando o dado de um cidadão eu vou estar processando milhões de dados quando vazam dados não vazam dois dados três dados vazam milhões de dados e esse controle de dados que nem o João colocou numa das falas dele ele não é mais só do Estado mas é também do Estado então o Ministério Público e por isso voltando porque eu gosto tanto do Ministério Público e sou tão fã porque o Ministério Público hoje vocês falaram acho que foi o Rui é do Estado e não é do Estado vocês falaram alguma coisa assim é e não é entende então é foi o professor Guilherme que falou não foi que não é muito bom professor é excelente porque é bem isso mesmo o Ministério Público ele não é governo diferente do governo que usa os dados igual usa as as big techs e essa questão das big techs pessoal ela modificou a estrutura social a estrutura social até então era uma o governo conseguia dominar hoje não consegue mais e isso tudo está demandando uma nova estrutura global uma nova estrutura mundial e o nosso posicionamento por isso que o Ministério Público é fantástico porque vocês estão na frente então vocês podem mexer com isso vocês podem provocar vocês podem inovar nas ações coisa que nenhum outro pode fazer e somente essa liberdade que vocês têm de enfrentar qualquer poder e discutir qualquer coisa é que permite hoje e que dá para a gente essa vantagem de estabelecer uma nova ordem com relação ao cuidado dos dados pessoais então dentro do direito tal qual ele é instituído eu não saberia dizer sim ou não eu sei que os dois casos que você me colocou pode ser que sim pode ser que não só que o posicionamento do MP ele vai além disso ele vai questionar a ordem o uso ele vai questionar a própria nova estrutura do uso e o velho uso porque o velho uso que era feito não é mais condizente com aquilo que hoje tem que ser feito em respeito ao próprio direito eu brinco muito quando com a questão do WW quando a gente coloca alguma coisa na internet WW você sabe né todo mundo sabe o que significa World Wide Web porque dentro do direito eu tenho uma delimitação territorial que eu saiba a lei brasileira não vale lá nos Estados Unidos nem lá em Europa nem lá no Japão e porque a lei brasileira quer ser aplicada de forma mundial via WW por que mudou então vamos ter que mudar todas as leis e falar que o critério hoje de territorialidade é mundial não é só mundial é extraterrestre até na lua aonde chegar a rede de informação aonde eu puder levar essa informação via satélite para algum lugar poder transmitir aplica-se à lei brasileira então a gente tem que deixar as coisas no portal da transparência então vocês estão vendo que a própria questão do próprio direito ela está numa fase que a gente tem que refletir dentro da estrutura digital que altera as bases sólidas que até então eram usadas pelo direito para se autorregulamentar e a gente pode questionar qualquer coisa hoje com relação ao uso desses dados e o direito fundamental ele não vai dizer que a gente não pode usar o dado pessoal porque como eu disse ele defende a sua esfera privada e sua esfera íntima você tem uma esfera pública que o Estado tem direito de usar esses dados e por isso que a nossa lei tem essa sutileza de falar que tem algumas coisas que você pode usar mas para outras não para outras eu tenho que pedir porque eu estou entrando dentro dos seus dados da sua esfera privada e da sua esfera íntima mas quando eu vou como Ministério Público atacar esse tratamento que está sendo feito por terceiros e pedir que o Estado se posicione como foi o caso da ação que o Marcelo realizou lá em Santa Catarina contra a meta eu estou agindo no sentido de que não é um dado de uma pessoa é algo que afeta todo mundo no Brasil eu duvido que você que a gente sabendo que a meta tem aqui um dos maiores um dos seus maiores públicos que a gente está pensando em algo pequeno não a quantidade de dados dos brasileiros é algo muito representativo que estão sendo tratados isso aqui é o que a gente falou a meta hoje é tem um poder como tem qualquer órgão governamental mas da mesma forma que a meta faz isso o governo também faz então o que que eu penso né é que essa questão do direito está individualizado ou não está individualizado ela própria é uma questão que é resultado dessa nova ordem da sociedade digital já não corresponde mais esse tipo de critério para o tratamento do dado pessoal não sei se eu fui clara se eu fui enfim eu vou tentar também dar minha opinião sobre isso ainda que a pergunta tenha sido para a André mas eu sou xereta eu entendi a sua questão realmente é um problema de possível conflito entre um direito que é possível ao titular tê-lo como disponível tanto que é passível de consentimento e como que nós vamos fazer essa tutela no plano difuso considerando o direito disponível é que eu acho que eu entendo que eu acho eu entendo que a ótica ela não pode ser sob a percepção do titular que tenha o conhecimento do que é esse direito como eu disse nós estamos numa sociedade e eu ouso dizer que talvez André pode me me corrigir mas que talvez não seja só no plano do nosso país na nossa cultura de vira-lata mas é uma cultura mundial de que não se tem a percepção do que é esse direito não se tem a percepção de quando está sendo lesado esse direito então como eu disse de maneira generalizada há uma hipossuficiência no tocante ao que é esse direito a exceção é exceção é o conhecimento do direito para que o titular pondere no caso concreto e chegue à conclusão de se ele permite que essa fatia do ser dele que eu gosto dessa expressão que é um dado pessoal vai ser utilizado ou não e como vai ser utilizado ou não lembrando ainda que não podemos confundir o consentimento com um consentimento amplo e restrito de uso do dado mesmo o consentimento é o consentimento específico limitado ao tratamento limitado a finalidade limitado com o princípio da necessidade com a quantidade de dado que vai ser tratado não é um consentimento amplo somente o consentimento amplo é que tornaria na minha ótica esse direito disponível a partir do momento que o consentimento é resguardado a finalidade específica de maneira que não pode ser usado dado pessoal para outra finalidade isso daí não significa uma disponibilidade ampla ainda que tenhamos uma hipótese na qual o titular fale eu não me preocupo meu dado pessoal pode ser usado para qualquer coisa como eu vi numa exposição minha no Maranhão de um procurador de justiça falando eu não me preocupo meus dados pessoais são públicos podem usar como quiser eu falei eu respondi mas o senhor tem noção do que o senhor está falando da quantidade de vulnerabilidade que o senhor se coloca quando o senhor fala isso só corrigindo não é corrigindo mas é fazendo uma quando uma pessoa vira e fala não tem problema eu deixo você cuidar do meu dado para mim não tem problema nenhum é disponibilidade dele quer dar a gente na Suíça permite eutanásia a gente permite doação de órgãos enfim cada um faz o que quer da sua vida o problema do dado é que não é um dado de uma pessoa é quando é o dado globalizado de muitas de uma base de dados que envolve muita gente gente que deu consentimento e gente que não deu consentimento e que você toma esse consentimento de forma ilegítima e quando por exemplo no caso da meta a meta vira ela altera o objeto do contrato o pessoal consentiu para ter uma conta no Facebook e no Instagram e de repente vai ter o dado tratado por inteligência para treinamento de inteligência artificial que você não sabe o que pode virar e dali a gente fala não, não mas é um legítimo interesse o que é legítimo interesse na ordem brasileira eu queria saber já perguntei mil vezes o que é legítimo interesse aqui então o que acontece agora uma pessoa para a meta não interessa o dado de uma pessoa que deu consentimento eles precisam de muitos dados e é aí que está o Ministério Público porque quando a gente fala de dado pessoal não é o dado de uma pessoa que a gente está defendendo nunca uma tecnologia trabalha com dados individualizados pequenininhos ela precisa de muitos dados tratamento de dados bases de dados e é aí que a gente entra porque vocês nunca vão estar cuidando de um direito individual vocês vão estar cuidando de um direito coletivo porque o que está infringindo ali é muito maior o João colocou esse ponto eu coloquei para vocês também o consumidor se a gente pode chamar assim o titular de dado ele tem ele não necessita de uma curatela eu acho que necessita se muita gente não entende o que a tecnologia faz como que você é achando que você está baixando um jogo você está achando que você está baixando um jogo para jogar no seu celular para passar o tempo e na verdade você está colocando algo que está captando os seus dados de todos os lugares que você vai de todas as interações que você faz dentro do seu celular quem é que tem realmente esse entendimento que sabe que quando ele está baixando um jogo grátis ele também está autorizando que toda a sua privacidade e sua intimidade seja usada pelo jogo ele não sabe ele não entende a dimensão é muito complexo é muito infiltrado dentro dessa nova forma de trabalhar e explorar os dados e aí que eu falo que o Ministério Público ele precisa estar aí nesse futuro próximo onde ele está vendo isso o professor Guilherme colocou o exemplo lá da questão dos jogos tem gente que entra no mundo virtual e eu ia era a última pergunta que o professor falou dos jogos e eu pensei aqui na hora eu falei você tem os jogos você tem uma vida digital paralela à tua e nessa vida digital paralela à tua é como se você precisasse hoje já de uma nova tutela para essa vida digital só que essa vida digital ela tem escapatória na vida real mas as regras não são claras até onde o direito ou esse nosso direito ele se aplica também à tua realidade virtual e aí eu falo a que ponto você vai hoje poder limitar o uso da tecnologia que é feita de erros e acertos para impedir ou fazer ela andar de acordo com o direito lembrando que o direito está sempre atrás então a gente vai regular uma situação que já tem o problema a gente nunca vai regular uma situação anterior então quando vocês me falam não a gente vai construir agora tecnologias que estão de acordo com o processamento vai nada vocês estão entendendo que nunca vai acontecer isso primeiro é erro e acerto depois de ter vazado muitos dados usados muitos dados de forma indevida depois de fazer muito causar muito dano a gente vai então colocar uma norma ISO ali para vender a tecnologia então o que acontece a gente tem que estar nessa proatividade de entender que estamos numa realidade mutante onde as normas elas já não têm essa rigidez essa rigidez da norma já não pode mais ser usada nesse mundo virtual então a gente tem que estar pensando justamente em provocar o poder judiciário muitas vezes para que ele enxergue que ali estamos criando uma lacuna que precisa de algum outro tipo de intervenção que muitas vezes vai depender da solução do caso a caso enfim e de uma nova visão para resolver Andréia o do professor Guilherme também quer cumprimentar apenas somando a excelente resposta da professora Andréia essa questão poderia ser resolvida até pelo direito civil também porque se nós tratarmos a proteção de dados pessoais como direito à personalidade ela é indisponível e aí tem inclusive tem um enunciado sobre isso que foi aprovado assim que o Código Civil em vigor iniciou a sua vigência que é o enunciado número 4 ele vai dizer assim estou com ele aberto aqui o exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária desde que não seja permanente nem em geral ou seja o direito é indisponível e renunciável mas apenas o exercício pode sofrer uma limitação específica que seria a base legal apenas específica e o mais específica possível assim como bem dito aqui todos concordarem a gente poderia tirar uma tese do seminário a razão de ser do direito à proteção de dados ser individual e indisponível graças a sua pergunta que a gente tem que te agradecer muito alguém tem mais alguma pergunta do barco francês que é arrebessado ele tem um caráter processual dá para fazer uma comparação com a defesa do direito do consumidor também que atualmente não tem legitimidade para a vida mas quando ele assume uma dimensão produtiva e do lado a nossa legitimidade é para ele e a lei consegue os processuais estão estampados no CDC que formam um micro sistema dependendo de uma memória o melhor coletivo se aplica para a mágica então a situação é absolutamente idêntica eu fiquei imaginando o professor Guilherme devia estar se coçando para responder essa pergunta alguém mais alguma pergunta não pessoal ninguém quer falar mais nada ninguém quer falar mais nada sim eu fiquei muito brava hoje com vocês então mas assim é uma braveza boa uma braveza de coração de encarregado para encarregado só tentando antecipar 30 anos de experiência para vocês não chegarem daqui 30 anos e achar poxa vida agora que eu entendi já entendi um pouco mais rápido tá bom então muito obrigada para todo mundo obrigada pela paciência de ficar aqui com a gente até agora né e foi um grande prazer e uma honra muito grande estar aqui com vocês eu encerro Ana então eu vou declarar encerrado mas antes eu vou pedir uma salva de palmas para a Ana que foi a responsável por esse evento que lutou tanto pelo acontecer para a Ana Miranda também nossa analista que está com a gente para a paz mundial para todos vocês para todo mundo então está encerrado o que está acontecendo que está acontecendo com a gente que está acontecendo